da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a crise na cadeia produtiva do leite em Minas Gerais e no Brasil, e receber, discutir e votar proposições desta comissão. Eu queria convidar para a mesa, iniciando com o deputado Evair, lá do estado do Espírito Santo. Por favor, deputado. Pessoal, ainda tem muita cadeira espalhada aí, muita não tem não, mas tem algumas cadeiras aí, no cantinho lá na frente, vamos ver se a gente senta aí, que a segurança queria, já que não entrasse mais ninguém, mas nós vamos colocar todo mundo para dentro. Queria convidar também, já está aqui na mesa conosco, o deputado Bonifácio Mourão, é o homem mais experiente desta casa, grande jurista, e produtor também, lá na região do Serro, Serro não, é na região do, como é que chama? Peçanha, não é? Está aqui o deputado também, Inácio Franco, também grande produtor, aqui de Pará de Minas, Evadinho Nair, deputado Cássio Soares, não é produtor, mas da região grande produtora, grande consumidor de leite, na região de Passos, o Evair, que eu já apresentei para vocês. Então, nós vamos fazer agora convite também. Representando o Ministério da Agricultura, tem alguém aqui representando, gente? Nazaré, por favor. Nazaré Aguiar Magalhães, médica veterinária da Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando aqui o ministro Blayro Mais, que é o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O secretário, o subsecretário, o secretário adjunto de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Amarildo Calil, que está representando aqui, doutor Pedro Cláudio Leitão, secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Estava confirmada a presença de mais dois deputados, mas tiveram problemas no voo. O deputado Domingos Sávio mandou seu irmão representar aqui, José Muril, então nós não vamos pôr na mesa, mas sinta-se da mesma forma. Queríamos agradecer muito o deputado Domingos Sávio, que tem sido um grande parceiro, grande aliado do setor produtivo também, principalmente na parte do leite. O deputado Ivar, provavelmente, vai falar isso. Da mesma forma, não pôde estar presente o deputado federal Carlos Mésio, falou que o Duílio Ibarra o estaria representando, fique à vontade aí, Duílio. O deputado federal Carlos Mésio também, que é outro nosso grande parceiro também deste setor produtivo do leite. Da mesma forma, o deputado Marcos Monte tinha confirmado a presença, talvez eles todos tenham tido o mesmo problema de voo. O deputado Evair, foi mais perto, não é, Evair? Evair Vieira. Ele saiu cedinho de lá, chegou a tempo, que estava lá no evento do café conosco, e está aqui conosco. O Eduardo Carvalho Pena, representando a nossa FAENG, doutor Roberto Simões, que é o presidente. Por favor, aqui na mesa, conosco, ele representa aqui a Federação da Agricultura de Minas Gerais. E ele que cuida da parte do leite lá. Foi convidado também a FETAENG. Eu não sei se chegou alguém. Se chegou, também pode vir para a mesa. A Isabela Xena Pérez é a assessora da diretoria do Sindicato de Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, OSENG. Por favor, aqui na mesa conosco, Isabela. Também está aqui conosco, e a nosso convite, o Vasco Praça Fibio. É presidente da Federação de Cooperativas Agropecuária de Veite de Pato, da região, não vamos falar da região de Pato de Minas, porque tem do Estado inteiro, não é, gente? Então, Vasco, por favor. O José Antônio Bernardes, vice-presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios, do SIVENG. Ele representa aqui João Lúcio Barreto Carneiro, que é o presidente. Por favor, então, nós vamos chamar para a mesa aqui também, é lá da nossa região, não é, Cássio? O Darlan, que é presidente do Sindicato Rural de Passos, e poderia também representar ali a região, mesmo estando representado também pela FAENC, da mesma forma. Eu queria registrar a presença aqui também do prefeito de Carmo da Mata, Almir Rezende, da Isabel Aparecida Ribeiro, presidente da Câmara de Passos, José Murilo, chefe de gabinete do deputado Domingos Sago, já tinha falado, está aqui também o Antônio José dos Santos, presidente da Cooperjac, representando também o prefeito, e também lá de Jacuí, Geraldo Mageva, está também o Hernani representando a Câmara, com vários vereadores da minha cidade também, de Jacuí. Está aqui conosco também o deputado Emidinho Madeira, que também já sentou a mesa aqui também, que é parceiro também do nosso setor produtivo. Chegou mais algum deputado ou não? Acho que não. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença de cada um de vocês. É uma grande satisfação poder recebê-los. O ideal seria receber para comemorar. Infelizmente, nós estamos recebendo vocês para dar aí segmento, não é, deputado Evair? Segmento a essa mobilização a nível nacional, não só política através dos deputados, mas política através das representações de cooperativas, sindicatos, todos os setores aí que defendem a nossa produção de leite. Falar de produzir leite, eu acho que não tem um Estado, o Estado eu tenho certeza que não tem, não deve ter uma cidade no Brasil que não produza leite. Provavelmente, até essa cidade de São Paulo, deve ter alguém mais com uma vaca produzindo leite. e é um produto que todo mundo sabe que é de primeira necessidade, que não pode chegar caro na mesa do brasileiro, mas também o produtor não pode pagar a conta. Essa é a realidade. E é o que está acontecendo. Nós estamos pagando a conta. Infelizmente, por falta de política de proteção ao setor produtivo. Esse setor, que é o único que manteve o país de pé, se não fosse o setor agropecuário, tanto do leite como da soja, do milho, do café e dezenas ou centenas de produtos do setor agro, o Brasil hoje provavelmente seria uma Venezuela. O Brasil hoje estaria no fundo do poço, mas, graças a Deus, graças a este setor, o país ainda está de pé. E, graças a Deus, depois que tirou o PT, pelo menos a coisa está aprumando devagar, mas está, né, deputado Mourão. Esta é a realidade. Então, esse setor, que tinha que ter uma política de proteção, proteção de renda. Todo mundo sabe quanto custa para produzir um litro de leite, sabe quanto custa para produzir um litro, uma saca de café, uma saca de milho, uma saca de arroz. Tem custo de produção. Países desenvolvidos, e eu, inclusive, tenho visitado alguns, a gente tem visto que o produtor tem tido respeito, ele tem tido, ali, garantias de renda. Quando o momento tem super safra, tem super produção, o governo, o poder público intervém, interfere, e consegue balizar preços para que a atividade mantenha de pé. Mas é triste, que no Brasil, infelizmente, cada dia mais do que a gente percebe... Pessoal, por favor, tem uns lugares lá atrás, eu queria até colocar mais umas cadeiras, mas está tendo... Bom, tem um teatro também aqui do lado, e tem um telão, que o pessoal pode ficar sentado, viu, Xará, o Antônio? Aqui conosco é melhor, viu? Mas, infelizmente, devido às regras da casa aqui, não pode pôr cadeira nesses corredores, infelizmente. E nós queríamos até abrir aquela porta, mas vai ter uma outra reunião agora do pessoal dos sindicatos ligados à educação. Mas o deputado Fabiano Tamentinto acabou de chegar aqui também, e nosso grande parceiro também. Eu sou o presidente da Comissão de Agropecuária e ele é o vice-presidente desta comissão. Estamos juntos aqui administrando a Comissão de Agropecuária. Mas o que eu estava dizendo antes, então, no Brasil, infelizmente, não tem aí um sistema de proteção de renda. E fica os altos e baixos. E aí, o que acontece? É só analisar nos últimos 15 anos. Até um número que me deixa estarrecido, sabe, gente? Gente, nesses últimos 15 anos, mais de um milhão de pessoas tiveram acesso à terra. Bonito, não é, gente? Acesso à terra. Sem terra, agora tem terra. Mais de um milhão. Produzem nada. Essa é a maioria. Não produzem merda nenhuma. Essa é a verdade. E só que quem produz, que tem mão calejada, que vai de madrugada para tirar leite, sofre debaixo da chuva, debaixo do sol, debaixo da poeira, debaixo de uma política que não protege, esses são 600 mil que perderam suas propriedades. Perderam nos últimos 15 anos. Mais de 600 mil perderam suas propriedades. Perderam por causa de um sistema onde cada dia arrocha mais. De um sistema que não protege quem produz. e aí o dinheiro é desviado para fazer assentamento de gente que não produz quase nada. Até tem. De vez em quando, temos encontros aqui dos sem terra e eu faço questão de passar no meio deles, não me identifico como deputado, mas vai bater em mim, porque sabe que eu sou contra. Mas eu pego na mão do máximo que eu posso. De cada 10 que você pega na mão, gente, um tem a mão calejada. O resto é tudo aproveitadores. E nesses um milhão e tantos que for receber o terra, tem deputado, tem filho de deputado, tem essa turma aí, essa peta exada, muito, está cheio. Está todo lado. Todo lado. Viu, gente? Tem vereador, tem prefeito, viu? O principal pré-requisito é ter o coração vermelho, a estrelinha vermelha. Agora estão até com vergonha, a estrelinha, diz que estão mudando agora, diz que a estrelinha deles agora vai ser preta, sabe, gente? É azul, né? Azul não, do Cruzeiro não pode, tem que ser do Gabo. Tem cabimento. É verdade, esta é a realidade, por isso que nós estamos passando essas dificuldades. Mas aqui nós viemos mais para ouvir vocês, o requerimento então foi de nossa autoria para discutir, é para dar vazão, viu, deputado? Te agradeço muito quando eu estive em Brasília, com o Mércio, com o Marcos Montes, principalmente o Evar, eu falei, vamos fazer uma audiência, eu vou lá, para você ver, é do Espírito Santo, está aqui conosco. Então, obrigado, viu, deputado? Desviando um pouquinho do E, passando para o café, mas para terminar, que eu não posso deixar que Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, se fosse um país que era o maior produtor de café do mundo, e só não teve importação de café por causa de um grupo de deputados que pegaram firme. Mas todos os grupos têm lideranças. Esse aqui foi um grande vídeo. Viu, gente? Eu estava na audiência, pode bater palma para eles, porque o deputado Evair, junto com o Carlos Meves, lá na audiência que teve com o ministro Embaçaí, os dois falaram para o ministro, o ministro, quem está aqui, olha o que você vê isso aqui, que não tem ninguém da oposição, não. Quem está aqui é da situação, é gente que apoia o governo. E se nós não queremos importação, é que nós sabemos que não precisa e que vai arrebentar com o produtor rural. E isso aqui me falou, mas falou duro mesmo, falou firme mesmo, falou, nós vamos aceitar isso, não tem cabimento. E o mesmo já falou assim, olha, é o seguinte, ministro, pode até importar, mas esse café não vai descer no porto. Vamos queimar esse café, vamos jogar no mar, não vai entrar café. E falar que está precisando de café, não é, gente? Não importou, na hora o ministro cortou, foi no termo, acabou a importação, não teve a importação e não faltou o café. Então, você vê o que é a indústria do café. Então, deputado Evair, publicamente, eu quero lembrar, Minas Gerais te agradece muito, porque graças a homens bravos como Vossa Excelência, essa importação não aconteceu e não prejudicou mais o produtor rural, o nosso produtor de café. Mas vamos para a questão do, vamos para o Weit, que nós viemos aqui para ouvir vocês. Eu queria pedir aos deputados para nós estabelecermos um prazo de três minutos no máximo para cada deputado agora na entrada, para a gente passar para os outros deputados depois, para as outras lideranças, que inclusive nós queremos ouvir os sindicatos, ouvir as cooperativas, as associações, para que possa trazer a voz do campo aqui para esta casa. Queria falar para vocês que essa aqui, ela vai para a televisão, são mais de 300 municípios que chegam à TV Assembleia, então ela acaba dando uma boa repercussão e tem muitos também, muitos veículos da imprensa aqui presentes também. Então, com a palavra, o deputado vice-presidente desta comissão, o deputado Fabinho Antônio Ventino. Deputado Antônio Carlos Arantes, parabéns. Desculpa, eu queria pedir para todos os deputados, ninguém precisar cumprimentar a mesa, viu gente, para ganhar tempo, por favor. Deputado, vamos ganhar tempo, porque afinal de contas, tempo é dinheiro e nós estamos aqui para fazer dinheiro do café que nós não estamos tendo. Então, parabéns pela sua fala, do leite, leite, café, tudo é Minas. Deputado Antônio Carlos Arantes, batalhador, defensor, gostaria de cumprimentar da mesa, o deputado pediu para não precisar de cumprimentar, mas eu não tenho jeito, o deputado Vair que veio cumprimentando todos os nossos deputados aqui em nome dele, e também o presidente da Federação das Cooperativas do Leite, que é o Vasquim, que é meu amigo pessoal. Eu tenho o prazer de ter o Vasquim como meu amigo desde muitos anos atrás, da raça campolina, que é uma raça de cavalo que nós criamos também. Vasquim, é um prazer sempre te receber aqui. Hoje nós estamos nessa crise do leite, o Brasil importando leite do Uruguai, a gente já não aguenta mais, o ministro cessou essa importação, mas nós temos que ficar de olho, porque afinal de contas, para ele, é uma questão de tempo, então ele pode a qualquer momento estar abrindo. E eu fiquei muito bravo, sabe, Vasquim, com a forma que o ministro, antes de ir lá naquela grande evento que vocês fizeram do leite, falou da questão do leite. Ele falou que o produtor de leite, ele precisava de reinventar o leite, como se nós não dessemos conta de trabalhar lá na fazenda para produzir leite. Isso é uma grande verdade. O ministro, assim como todo aquele bando que está lá, Temer, os ministros do PT, que o deputado Antônio Carlos já falou, ele tem que ter respeito com o nosso, que somos produtores rurais. Nós sabemos trabalhar, sim. Infelizmente, é o que chega muito leite de fora e a gente não consegue competir com o preço desse leite que chega. Trabalhar nós sabemos muito. Na porteira para dentro, não adianta o ministro falar, não, lá nós sabemos fazer. Infelizmente, é um Brasil que tem muito imposto, que a gente não consegue superar, que a ração sobe a cada dia, e isso é muito ruim, porque o nosso leite acaba não ficando, o valor ficando muito ruim para o mercado, porque os nossos insumos estão caros a cada dia mais. Então, nós temos que trabalhar isso tudo. No dia que nós tivermos os nossos insumos com valor menor, com menos imposto, automaticamente também o nosso custo do leite será menor. E outra, o preço que o leite é pago lá na ponta, também ninguém aguenta, gente. Hoje, se calcular o preço de água e o preço de leite, a água está duas, três vezes mais cara do que o leite. E vocês imaginam a potência que é o leite, o tanto que nós produzimos, o tanto que nós empregamos, e a gente ter o valor do nosso leite mais barato do que um litro de água. Então, realmente, nós não podemos mais admitir isso. Nós temos que comprar essa briga com muita veemência, afinal de contas, esse é o nosso papel como deputado estadual, então nós estamos aí para isso. Mas o mais importante aqui, deputados, é nós escutarmos vocês, o que vocês estão trazendo, escutar aqui todas as mesas, todas as presenças da mesa, porque esse é o nosso papel como deputado, buscar todas as informações para a gente trabalhar junto com a forma de salvar a cadeia produtiva do leite, que é a que mais emprega em todo o Brasil. Parabéns a vocês, e não tem disso não, ministro, aqui nós vamos pegar é pesado, vamos bater na mesa. Pode tirar essa turma toda de bandido lá, porque nós somos produtores e queremos o melhor para o Brasil e para Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Fabiano Taventino. Nós estamos providenciando mais algumas cadeiras aqui na frente, nós vamos chamar os prefeitos depois para cá, para facilitar, e estamos tentando ver se conseguem acertar, para colocar mais uma carreira de cadeiras aqui. Espero, como eles alegam, que não pode, porque qual o risco de alguma violência, que não é o caso aqui. Aqui todo mundo é do mesmo lado. Aqui não está... Aqui... Não, e é tudo de um lado só. Muitas vezes é produtor rural, mas assuntos divergentes, que não é o caso aqui. Todo mundo concorda que a situação é grave para todo mundo, e todo mundo está indo no mesmo rumo. O Deco, você e o Renatinho, daqui a pouco a gente vai organizar para vocês virem para cá também. Com a palavra, também dessa comissão, o deputado Emílio Madeira. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar e agradecer a presença de cada um de vocês. Queria cumprimentar aqui o Evair, de meio ao lado do Espírito Santo, deputado federal, e também agradecer tudo o que tem feito para o setor rural lá em Brasília, um grande defensor. Hoje estivemos juntos, na parte da manhã, conversando, e realmente ele é um grande defensor nosso. Eu queria cumprimentar a todos, em geral, da nossa região, de outras regiões, do Estado todo. Eu vim da roça aqui para a Assembleia. Nunca tive um mandato, é o primeiro mandato, nunca disputei uma eleição para vereador, para prefeito. O que eu sei fazer é servir da lavoura, da pecuária, tiramos leite quase que a vida toda. Sei da importância que é e sei também das dificuldades. Muitos que, produtor de leite hoje, não têm nem como desistir da profissão e largar a mão. Muitos, por amor, outros, por investimento no maquinário, num gado, que vem fazendo aí uma genética, por ano de gado, há muitos anos, não têm nem como largar a mão e alguns nem sabem fazer outra coisa. Então, eu sei das dificuldades, sei da importância. E entra governo, sai governo, e lembra muito o produtor rural na hora da campanha política. Na hora que passa a campanha, aí já não é prioridade mais. Mas é todos os governos, não é nem esse, nem aquele, não. Entra o governo, sai governo, e é a mesma ladainha. Então, nós precisamos valorizar o produtor rural, o pecuarista. A maioria das vezes que ele é lembrado é na hora que passam a lista, para ajudar o asilo, para ajudar a PAIA, para ajudar o hospital do câncer. E, além de produzir, gerar emprego, gerar imposto, o produtor rural é sempre muito solidário. O nosso mandato está sempre à disposição do produtor rural. Todas as vezes que eu fui na tribuna, até hoje, nessa assembleia, foi para falar do produtor rural, do setor cafeeiro, do pecuarista, do leite. E pode contar comigo, por que deve é, vamos ouvir os produtores, vamos ouvir os empresários, as empresas, vamos ouvir aqui os deputados. E, no final, no final, montar uma comissão, aonde que tiver que ir, o que tiver que fazer, pode contar comigo, que eu estou junto com o setor. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, deputado Emílio de Madeira. Agora, com a palavra, o deputado Inácio Franco. Boa tarde a todos. Eu não posso deixar de parabenizar o deputado Antônio Carlos. Conheço bem o trabalho que o Antônio Carlos Arantes vem fazendo aqui na Assembleia. ele, como presidente dessa comissão de agropecuária, a gente vê a preocupação dele quanto ao setor produtivo da agropecuária. Cumprimentar também, Antônio Carlos, o nosso deputado federal, o Evair, lá de Espírito Santo. Também o representante do deputado Rodrigo Pacheco, o Antônio Carlos, que também está aqui, representando o deputado federal. o Vasquim, representando as cooperativas, o Zéeda, representando o Açom, que é o sindicato do Oeste de Minas. Enfim, cumprimentar todos os produtores rurais que estão aqui. A gente sabe desse tema, gente, que é o tema que... A gente está vendo o sofrimento do homem do campo, do produtor rural. Eu falo que tirar leite é uma escravidão mesmo. Estão falando aí que agora o presidente tirou, revogou aquela lei em que proíbe o trabalho escravo. Agora, o produtor rural, o tirador de leite, eu falo que o trabalho é de escravidão. A gente sabe a dificuldade que é em produzir leite. Também sou produtor rural e sei da dificuldade que é. E, como foi falado, é importante ouvir vocês. E aqui, conversando com algumas pessoas, alguns produtores, algumas ideias, esse problema dessa importação do leite, o leite como é uma moeda que está no Mercosul, o Brasil, quando importa leite do Uruguai, que é um acordo do Mercosul, a gente sabe do problema que traz, principalmente para Minas Gerais, que é o segundo maior produtor de leite do país. entre o leite importado e faz com que o nosso leite, o leite de Minas Gerais, o preço olha para baixo. Então, realmente, nós vimos aí naquela reunião que teve lá no Prata, o ministro falar que vai proibir a importação de leite. Não é, Vasquim? O Vasquim participou lá e viu o que o ministro prometeu, o que a gente espera que isso seja cumprido, que realmente ele proíbe essa importação. Agora, Antônio Carlos, também algumas ideias que surgiram aqui, a gente fazer requerimento, principalmente no Estado de Minas Gerais, fazer com que no Estado de Minas Gerais proíba a entrada de leite importado, principalmente aquele leite que é servido em órgãos públicos, em hospitais, em creches, escolas, não permitir o leite importado ser servido, chegar a Minas Gerais, principalmente nesses órgãos ou nos órgãos públicos. Isso sim nós podemos fazer. Isso é importante que a gente faça, isso está na competência da Assembleia Legislativa, fazer isso. Eu acho que também é uma forma, uma maneira de melhorar o preço do leite aqui no Estado. Infelizmente, nós não temos uma política agrícola no Ministério da Agricultura. Infelizmente, não temos. O produtor, não só de leite, mas de soja, de milho, de feijão, nós teríamos que ter uma política de preço mínimo. Porque uma coisa mais absurda do mundo é o produtor produzir e perder dinheiro. É um absurdo isso. É a pessoa trabalhar, produzir e perder. Isso aí é inadmissível. Então, eu acho que o caminho é esse aí, gente. Nós temos aqui, eu quero parabenizar todos vocês. Essa presença de vocês, essa aí mostra, sim, mostra a força que tem no setor produtivo. Nós temos, sim, temos que arregar e fazer com que, mostrar isso para os órgãos de imprensa para poder fazer com que os nossos governos, é o executivo que comanda isso, nós somos ministérios, para poder diminuir esse sofrimento que está tendo na área rural. Mas é isso aí, vamos à luta, sim. Vamos arregaçar as bandas e vamos lutar. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Queria agradecer também, convidar para a mesa o deputado também Luiz Humberto Carneiro, da cidade de Uberlândia, também grande defensor do produtor de leite também, do setor agropecuário. Deputado, por favor. Queria agradecer a presidente do Bruno de Barros, que está aqui representando também a associação do Girolando, na pessoa do seu presidente, Luiz Carlos Rodrigues. deputado, para mim não ser injusto, foi convidado para estar presente aqui também a secretária de educação, de educação, sabe, o que a secretária de educação do Estado de Minas Gerais tem a ver com a audiência pública desse perfil aqui? Foi até uma sugestão do Darlan, não é, Darlan? De passo, não foi? Acho que se não me engano, acho que foi sua. Porque o Estado sempre foi um grande comprador de veite e que isso ajudou, ajudou. E ela, então, foi convidada justamente para tentarmos convencer, porque no governo do PT, depois que saiu o governo do PSDB, isso não existe mais, sabe, gente? Então, acabou cortando as aquisições de veite praticamente para o Norte de Minas, que é uma grande quantidade. E hoje o que tem, e ainda quando o Estado compra, ele não compra veite para os mineiros, acho mais bonito comprar veite importado do Uruguai, lá do pessoal do Mujica, que é ligado ao PT. Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós estamos, inclusive, o próprio poder público estadual é um fomentador da importação de veite no Brasil. Muito obrigado. Então, deputado, Bonifácio Mourão, com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhores, justiça e convidados, começo as minhas palavras, também cumprimentando o presidente, o deputado Antônio Casarantes, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo em favor da classe ruralista ao longo de todo o seu tempo aqui na Assembleia Legislativa e por essa iniciativa. Nós também somos da área rural, eu frequentei a minha escola, nasci na fazenda, praticamente, lá em Sabinópolis, frequentei a minha escola, montada num cavalo, viajando 14 quilômetros todos os dias. São pessoas que sabem disso, embora não seja deste tempo. o João Marques, vice-presidente da cooperativa de governador da cooperativa Água Pecuária, o Gilson, lá do Seio, que está aqui também presente, que é praticamente meu conterrâneo. E eu quero, aproveitando esse tempo que nós temos, ter ligeiras considerações e mostrar que todos vocês sabem melhor do que eu que a crise realmente é intensa. De setembro de 2016 para setembro de 2017, o leite caiu praticamente 45 centavos. Isso é um verdadeiro absurdo. A pessoa que adquire vacas e que fica devendo ao Banco do Brasil e outros bancos, que fica, mergulha numa crise tremenda, numa preocupação muito grande, sem saber o que vai fazer. Além disso, nós temos vários outros problemas, os insumos, de um modo geral. Hoje, a pessoa gasta, paga, para comprar um saco de concentrado, ele gasta 41,41 litros de leite. Em agosto, agora, eu gastava 40. Então, a crise já vai aumentando rapidinho, cada vez mais, o leite caindo mês a mês, e reunião como essa, era necessária, para sair daqui alguma sugestão e alguma providência importante. O preço do milho já vai aumentando mais, da silagem também, a seca aí, o produtor não sabe quando é que ele pode plantar o milho, não vem a chuva. Então, os problemas dos produtores são inúmeros, todo mundo sabe disso, mas nós nem temos tempo para entrar em detalhes nessa questão agora. a dificuldade do produtor quanto à mão de obra, nos tratamentos dos animais, de modo geral, a importação do leite, já abordado aqui pelo deputado Inácio Franco. Só do Uruguai, o Brasil importa cerca de 100 mil toneladas de leite por ano. Verdade, leite em pó, a produção do Uruguai de leite em pó, 86% é vendido para o Brasil. E a Argentina também vende em grande parte. É claro que tudo isso está exercendo grande influência. O governo federal pode participar? Pode. E o governo federal também pode. Eu sei que há uma crise financeira muito grande, mas pode e tem seus meios. O ministro Blairo Marges falou que era questão de crise financeira nacional que estava afetando a classe. É verdade, está afetando, mas pode fazer alguma coisa? Pode e deve. Comprar boa parte desse leite, estocar e vender quando o preço melhorar. Com certeza, vai dar um equilíbrio melhor no mercado. O governo do estado pode fazer alguma coisa? o governo federal cortar as importações também, como já foi falado aqui. Estimular mais a produção interna no país e particularmente aqui em nosso estado. O governo do estado pode fazer alguma coisa? Pode e tem meio de fazer. Nós agora estamos aqui na Assembleia Legislativa com plano plurianual. É um plano que se vota para valer pelos próximos quatro anos. O orçamento tem que obedecer a esse plano. Neste plano, de acordo com a orientação da ONU, é necessário que se dê prioridade ao combate à fome, à segurança alimentar e assim por diante. Mas para se fazer combate à fome, à segurança alimentar, o leite é essencial. Todo mundo sabe disso, que é fundamental a questão. No entanto, neste plano, a gente nota que o governo colocou o verdadeiro absurdo. O leite, o governo tem a obrigação nos termos legais de fornecer leite para a região do IDENI. A região do IDENI hoje abrange todo o norte de Minas, o nordeste, o Vale do Rio Doce. No entanto, para a região do IDENI, de acordo com o plano plurianual, o governo colocou uma janela de R$ 500 para comprar R$ 1.896 litros para todo o ano de 2018. R$ 500 para comprar R$ 1.896 litros para todo o ano de 2018, para toda a área do IDENI. O leite, já fiz a conta aqui, que sairia a R$ 0,26. Olha o exemplo que o governo do Estado de Minas Gerais está dando. Olha o exemplo. R$ 0,26 seria. Aí eu peguei, dividi R$ 1.896 por 365 dias do ano para saber quantos litros por dia que o governo estaria fornecendo às famílias carentes das áreas do IDENI. Seria R$ 1.896 dividido por 365 igual a 5 litros dia. O que beneficiaria beneficiaria 5 famílias da área para toda a área do IDENI. O governo pode dizer assim, ah, mas isso é apenas uma janela. Eu vou dizer assim, nem uma janelinha, é uma greta apenas. E é um mau exemplo que o governo estaria dando. Não é nenhum estímulo que o governo dá à nossa classe rural. Falar em classe rural, a gente vê, infelizmente, e aqui nós temos o deputado Evair, deputado federal, digno, representante da classe, Muitas vezes a imprensa falar de um tom pejorativo da bancada ruralista no Congresso Nacional. Eu acho que a gente falar com orgulho dessa bancada, que é essa bancada que sustenta o país nas suas mãos, calejadas, nos seus braços. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Agora, com a palavra, deputado Luiz Humberto Carneiro. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Queria iniciar aqui parabenizando a presença de vocês aqui hoje, que, sem dúvida nenhuma, é que engrandece esses encontros. Parabenizar aqui o nosso presidente da Comissão de Água Pecuária aqui, sempre atento a essas questões, eu sou testemunha disso aqui na casa, e quero reforçar as palavras aqui do Inácio e também do nosso companheiro Mourão, que é o Antônio Carlos Arantes e também o Fabiano Tolentino. Essas duas pessoas que realmente nos honram aqui na casa em defesa do produtor rural e, mais do que isso, questões como essas aqui hoje que estão sendo levantadas. Eu acho que a nossa função aqui hoje é de estarmos aqui ouvindo a cada um de vocês aqui, principalmente os presidentes diretores de cooperativas para estar trazendo até nós realmente aquilo que o setor tem passado. Eu quero dizer para vocês e vejo aqui o grupo de Coromandel, a quem eu conheço muito, que são pessoas que realmente são grandes produtores lá dentro, Monte Carmelo, que aqui está presente também, o Prata e o Berlândia. E posso dizer para vocês que nós tivemos também um grande encontro na cidade do Prata, que lá esteve presente inclusive o ministro Brairo Marge junto com vários parlamentares e várias cooperativas e foi uma reunião que trouxe um resultado muito positivo e eu queria dizer a vocês que os primeiros passos que o Ministério da Agricultura tem tomado que foi a da proibição da importação ela já trouxe algumas, eu diria que alguns pontos positivos, mas o ministro fez questão de colocar que foram pontos assim que não são ainda questões já definitivas, nós temos que estar atentos a isso e a gente sabe também que essa proibição ela é temporária, até porque só pode permitir aí a proibição disso se nós tivermos aí a comprovação de que esse leite que está sendo trazido do Uruguai para cá ele também não é produzido lá, então nós temos que ficar atentos sim, eu acho que essa a comissão aqui da Assembleia como eu disse já está sempre atentas, mas essas informações direto das cooperativas das empresas que estão captando leite e dos produtores que são grandes responsáveis por todo esse sucesso que o Brasil tem na produção de leite e Minas por sua vez é o maior produtor de leite então nós temos que nos preocupar bastante e acho que um dos pontos aqui que já foi colocado pelo Morão eu acho que o governo precisa sim não só o governo de Minas que é o maior responsável até porque nós temos também a maior produção são de políticas realmente que possam estar trazendo até o leite aí o produtor de leite programas que possam aumentar o consumo como no caso inclusive leis que já estão correndo no próprio Congresso Nacional que é de toda compra através do poder público ser de cooperativas de produtores de leites nacionais e aí a importação para os produtos no caso do consumo de empresas públicas que elas não poderiam ser de importações então existem várias saídas o que nós precisamos é realmente de encontrar algum caminho mas mais do que isso nós precisamos muito da união dos produtores e nessa hora eu falo para vocês eu costumo dizer que eu sou roceiro eu sou produtor rural eu estou aqui como deputado mas a minha a minha profissão a minha função mesmo é o que eu gosto de fazer é dentro do setor rural e sou conhecedor das dificuldades que a gente passa como produtor mas mais do que isso da ausência do governo nessas questões e uma delas eu volto mais uma vez afirmando acho que nós temos que forçar o governo principalmente o governo mineiro que é nós somos os maiores produtores de leite como somos os maiores produtores de café nós temos que desenvolver algumas políticas para que nós possamos aumentar o consumo uma vez que o mercado também é que define o preço do leite como aqui também já foi dito é uma coisa que todo mundo sabe não adianta você querer colocar um preço sendo que o mercado é consumidor ele realmente não dá conta de consumir tudo mas me coloco aqui à disposição de vocês na certeza que nós temos aqui vários representantes aqui mas queria ressaltar aqui mais uma vez o trabalho desses dois grandes deputados que é o Antônio Carlos Arantes e o Fabiano Tolentino obrigado pelo papel que vocês têm feito aqui para nós da Assembleia Legislativa obrigado Muito obrigado deputado Luiz Humberto agora com a palavra o deputado Cássio Soares Muito boa tarde caros amigos e amigas os conterrâneos que vieram à Assembleia Legislativa aos vizinhos a todos os produtores que deixaram o seu dia de trabalho Por favor peço desculpa só um minuto só interrompê-lo mas como ele colocou as cadeiras aqui à frente então queria convidar os prefeitos aqui presentes estou vendo três ali atrás o Piuí o Deco o Renato de Passos o Neiva de Bom Jesus da Penha que a vem de Almir de Carmo da Mata Antônio Carlos eu queria dar uma sugestão só para para aí tem uma cadeira lá podia alguém encostar para lá para sobrar uma cadeira aí eu vi acho que umas duas cadeiras soltas em algum lugar uma sugestão prefeita de onde? Coromandel por favor aqui na frente se tiver mais algum prefeito aí pode vir aqui para frente também para a gente tentar ocupar melhor os espaços aqui por favor Castro fica à vontade deputado Castro queria aproveitar o momento dar uma sugestão de convidar o vice-presidente da Abra Leite Maurício Coelho Vitor que está aqui se pudesse se eu me permitir que associação representante dos produtores associação nacional né e não fosse a atuação da Abra Leite na semana que passou nos últimos dias talvez o Ministério da Agricultura não teria revisto a posição da política nacional de importação de leite do Uruguai talvez o ministro Blairo Maggi não teria cedido a pressão graças a pressão dada pela união de todos os produtores de leite do nosso país então infelizmente ou felizmente talvez o nosso governo federal ele foi sensível apenas ou somente a pressão dos produtores de leite então a presença de vocês aqui é extremamente importante porque daqui sai a nossa força se tivesse uma associação um sindicato rural um pequeno produtor sozinho em cada lugar talvez nós não teríamos voz caro deputado Evair para levar até Brasília a força que tem os produtores e o nosso papel aqui diante de todos os deputados que me antecederam aqui hoje somos sete deputados estaduais que estamos aqui imbuídos da causa dos produtores nesta audiência certamente os 77 deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais também estarão imbuídos aqueles que não estão porque sabem que a agricultura para Minas Gerais ela é fundamental a agricultura para o Brasil ela é fundamental nesse período de crise não me canso de dizer não fosse a nossa agroindústria não fosse agropecuária o nosso país já estava na lona há muito tempo porque basta basta a ausência de políticas importantes para os produtores rurais e não temos que ficar aqui apenas na retórica apenas nas boas palavras nós temos que partir para o campo das ações e é isso que nós estamos aqui hoje primeiro para ouvi-los para reafirmar o nosso compromisso de defendê-los onde quer que seja porque vocês merecem minimamente respeito assim como os produtores dos outros países tem respeito afinal o custo de produção deles é muito menor nós tivemos aí nos últimos dois meses talvez seis aumentos seguidos de combustível como é que nós vamos ter preço competitivo saber fazer todos vocês sabem força de vontade todos têm força de trabalho todos têm energia elétrica como foi bem lembrado Minas Gerais tem uma das energias elétricas mais caras do nosso país então diante disso tudo o que nós queremos nada além do que é justo do que é legítimo nós queremos boas condições de competitividade nada além disso algum tempo atrás poucos anos eu já era deputado no outro mandato nós tivemos uma ação importante junto ao governo do estado a cooperativa agropecuária do sudoeste mineiro a CASMIL uma das importantes cooperativas ou pelo menos diante das dificuldades ainda enfrentadas está de pé devido ao produtor nós conseguimos junto ao governo um regime diferencial de tributação em que permitia ela recolher o ICMS do leite 40, 50 dias depois que o leite ia para o estado de São Paulo isso me parece que acabou isso dava um fôlego para a cooperativa repassar aos produtores um pouco do prazo que hoje é imposto pelos grandes laticínios pela grande indústria pagando aí 50, 60 dias após a recepção do leite será que esse mesmo prazo que a grande indústria está impondo para o produtor de leite nós temos lá no balcão do supermercado ao comprar o iogurte ao comprar manteiga ou requeijão ou a gente paga ali na hora então a penalização ela está sendo apenas para o produtor apenas para aquele que está no dia a dia e tudo isso meu caro Evair é muito importante e fundamental a sua presença queríamos que outros deputados também estivessem aqui mas certamente pelas dificuldades já expostas pelo deputado Antônio Carlos que a gente faça uma síntese ao final dessa audiência para levar em mãos para o ministro da agricultura ele é produtor só que ele é grande produtor ele é quase um industrial e as dificuldades enfrentadas aqui são totalmente diferentes então vamos imbuir vamos trabalhar vamos sensibilizar cobrar e insistir junto ao governo do estado de Minas Gerais que recentemente mandou para cá um regime especial de tributação do setor de autopeças louvável a ideia porque senão nós vamos perder indústrias para o estado de São Paulo ali na divisa Pouso Alegre Itapeva e tudo mais louvável mas por que não também pensar num regime especial para as associações para as cooperativas de leite para os laticínios para aqueles que estão aqui em Minas Gerais e que geram milhões de empregos milhões em impostos e que sustentam o nosso país no mais é parabenizá-los porque é essa união que vai demonstrar para o governo federal para o governo do estado que a classe tem força e merece respeito muito obrigado contem comigo muito obrigado deputado Cássio Soares eu queria passar a palavra agora então para o nosso deputado federal ele é do Espírito Santo mas é nosso viu gente estava na divisa mesmo que estivesse longe o que tem definido o nosso produtor vale a pena então com a palavra deputado Evair Melo oi fica à vontade pelo contrário o tempo dele nós vamos abrir não abrir não porque eu acho que isso é mais do que justo primeiro pela disposição de estar aqui conosco e a palavra do deputado a palavra do deputado vai ser muito importante porque ele vai falar das ações que estão acontecendo a nível de câmara federal então deputado fica à vontade o tempo que você precisar aí para mostrar o que está sendo feito a forma que está sendo feito para proteger o nosso produtor rural uma boa uma boa tarde a todos eu vou falar de pé porque eu sou meio gago e o gago falar de pé ele balança as mãos fica mais fácil de conversar então eu sentado tenho que dar uma agarradinha na voz deputado como você ainda está só na abertura da sua fala eu queria chamar para a mesa aqui também sentar aqui conosco o Guilherme Gonçalves Teixeira que é da FETAING também para estar aqui conosco representando o Wilson Luiz da Silva presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais e queria também chamar o Zé Eder também Zé Eder senta aqui conosco Zé Eder representa aí também um monte de sindicato rural aí da região do Oeste Mineiro aí da ASROM se tiver mais algum também presidente que representa também algumas grupos regionais também pode vir para cá também para nós ir ocupando facilitando aqui por favor deputado desculpa a interrupção pedir desculpa aos colegas deputados que eu tirei o paletó que eu estava com um pouco de calor que vocês também estão sentindo um pouco de calor então eu me dei a a condição de tirar o paletó dobrar a manga da camisa que fica mais fácil de conversar com vocês deputado Antônio Carlos obrigado pela oportunidade em seu nome eu cumprimentar os colegas parlamentares estaduais que estão com a gente nessa reunião Antônio Carlos é um amigo que eu fiz na política conheci na nossa caminhada da nossa trajetória batendo o espaço rural os outros colegas deputados aqui que a gente sempre encontra no nosso dia a dia e trazer um abraço oficialmente eu sei que a bancada bancada menina ligada à agropecuária gostaria de estar aqui mas vocês acompanharam ontem um pouco daquele Big Brother ao vivo de verdade até na madrugada todo mundo realmente muito comprometido mas eu consegui sair lá encontrei hoje cedo com um monte de gente pelos corredores dentro do nosso deputado Domingos Sávio acho que o irmão dele estava por aqui deputado Domingos Sávio foi junto comigo o autor do requerimento que nós conseguimos realizar depois de muitos anos uma audiência pública na comissão de agricultura para construir essa agenda eu estive com o Domingos Sávio ontem à noite pela madrugada o deputado Carlos Mellis que é um deputado que eu tenho nele uma referência até pela experiência de parlamento pela militância na casa também o deputado Marcos Monte que foi citado aqui que até recentemente presidia a nossa frente parlamentar agropecuária encontrei com ele hoje de manhã cedo pelos corredores também mando um grande abraço a vocês o deputado Rodrigo Pacheco que tem um representante dele aqui não estive com ele ainda mas é um deputado sempre que nós tem a nossa demanda deputado Zé Silva também que manda um grande abraço a vocês nome desses parlamentares federais eu trago aqui um depoimento que toda vez que o agro precisou da bancada mineira a bancada mineira foi integralmente unida então cito o nome desses parlamentares mas assim todo o meu todo o meu respeito e admiração pela bancada federal de Minas Gerais eu estou muito em casa aqui vou explicar rapidamente por que primeiro que encontrei muita gente aqui hoje talvez vocês não lembram de mim possivelmente não mas eu quando tinha 18, 19 anos de idade eu morei em Carmo do Rio Claro e aí então eu conheço o sudoeste mineiro bem o sul de Minas muito bem e as cordilheiras mais ainda a região da Mantiqueira trabalhei muito há tempo eu na verdade profissionalmente eu sou um técnico agrícola mas profissionalmente eu sou degustador de café então militei como técnico agrícola muitos anos por essa região então foi uma alegria muito grande de reencontrar grandes amigos e conheço assim então no dia a dia possivelmente na época eu tinha um pouco mais de cabelo cabelo era pretinho a cara estava um pouco mais nova mas assim eu tenho uma gratidão muito grande principalmente pela região presente que hoje o sudoeste mineiro e depois da minha vida uma caminhada muito grande depois naturalmente trabalhei no Cerrado Mineiro por muito tempo aí a zona da Mato Leste Mineiro aí é minha casa eu moro numa cidade chamada Venda Nova do Imigrante que é bem próxima de Visa então assim a minha ligação com o setor agrícola de minerais ele é muito grande e o Capixaba não tem dificuldade nenhuma em reconhecer que nós somos mineiros da praia afinal de contas o nosso litoral principalmente é uma casa que recebe muito bem a todos os mineiros que tem a oportunidade um dia de conhecer o mar e se você tiver alguém que não conheceu ainda é nosso convidado para poder comer com a gente lá um bom peixe uma boa moqueca apesar de eu não morar na praia eu moro na montanha na minha terra pode passar por lá e comer uma boa polenta também com macarrão com certeza vai ser muito bem-vindo de forma que mineiros e Capixabas tem uma relação muito próxima isso me fez como eu disse eu sou técnico agrícola meu pai é um produtor rural mora no município de Conceição do Castelo é o meu primeiro mandato eu saí para a vida pública depois de uma caminhada toda ligada ao setor agrícola e rural fui convocado pelo agronegócio Capixaba pela agricultura Capixaba para disputar uma vaga de deputado federal entreteram comigo eu fiquei muito tempo em Minas Gerais eu pedi o jeito mineiro de ser fui quietinho quietinho e graças aos Capixabas da agricultura me deram a oportunidade de ter um mandato comprometido assim literalmente com as coisas agrícolas quem me conhece na Câmara Federal muitos de vocês possivelmente já tiveram a oportunidade lá na Câmara eu cuido de agricultura quando eu fui eleito pelo Partido Verde curiosamente às vezes as pessoas criam um complexo de partido e já no primeiro mandato eu fui um dos vice-presidentes da nossa frente parlamentar agropecuária porque eu entendi pela minha formação tive a oportunidade inclusive de presidir o Incapé no Espírito Santo o Incapé no Espírito Santo é a fusão de Emater e Epamig junto é uma única instituição e comecei a minha vida profissional pelo Senar de Minas Gerais curiosamente a minha vida como extensionista foi ligada ao Senar ao Sebrae de Minas Gerais deve ter algum produtor de café tem um nome chama-se Certifica Minas de café possivelmente vocês conhecem então eu fui o primeiro técnico agrícola a montar a estrutura do Certifica Minas eu tinha esse trabalho no Espírito Santo e a Emater de Minas Gerais foi lá então me recrutar para que nós começássemos a construir ali um modelo de acompanhamento de propriedade que depois acabou se tornando Certifica Minas então com essas palavras eu me apresento da nossa caminhada do nosso dia a dia Antônio Carlos e dizer assim dessa dura caminhada e para na verdade como é uma reunião que hoje o Antônio Carlos disse muito bem uma reunião assim nós somos entre nós mesmos nós vamos fazer é nós com nós mesmo vamos dizer assim na verdade é uma reunião para a gente pactuar um plano de ações fazer uma narrativa rapidamente da nossa caminhada e dos desafios isso nós temos que fazer aqui pela frente e fazer naturalmente nesses caminhos percorridos muitas lições aprendidas fazer algumas correções de rumo e possivelmente construirmos junto uma agenda para que cada um possa cumprir o seu papel e assim a gente vai ter a tão sonhada política estruturada de leite para Minas Gerais para o Espírito Santo e para o Brasil e por que eu venho aqui hoje? Porque eu militei muito foi o trabalho mais duro da minha trajetória política que foi liderado do ponto de vista técnico na verdade eu não tinha nem tamanho político mas pela minha vivência que foi a discussão sobre a importação de café e café e leite se soma porque foi uma caminhada de mais um ano e meio mais ou menos um ano e meio que nós trabalhamos para desconstruir aquilo que já foi bem pautado aqui da necessidade de importar café para o Brasil nessa caminhada muito aprendizado muito aprendizado na técnica na economia e principalmente na política foi uma caminhada vitoriosa e nós precisamos de Minas Gerais eu estou aqui como brasileiro agora como capixaba dizer que nesses temas principalmente do café e do leite nós precisamos de Minas Gerais pelo tamanho que tem pela importância que tem pela representatividade política pelo jeito que você se organiza e se estrutura o Brasil precisa de Minas Gerais não tem nenhuma política agrícola nesse país que vai ser sucesso ou que vai fazer alguma correção que não passe para Minas Gerais por isso enquanto o Antônio Carlos esteve comigo a necessidade de nós fazermos uma audiência dentro da Assembleia de Minas Gerais porque Assembleia de Minas Gerais pelo volume pela competência e pela ligação deputado aqui alguém comentou ou seja eu tenho certeza que são sete deputados mas os 77 deputados de Minas Gerais embora possivelmente algum não milita muita ligação com água mas Minas Gerais me permite a brincadeira assim é uma grande roça é um grande é um grande interior propriamente ou seja a ligação que tem ligado a tradições valores e costumes faz com que todos os parlamentares possivelmente de Minas Gerais os 77 todas as câmaras de vereadores tenham uma ligação muito forte com o setor da agricultura e aí a importância disso nesse momento difícil que o país passa então é nesse aprendizado que nós vamos dar uma caminhada e aí essa trajetória nossa no aprendizado para suspender impedir importação de café nos ajudou muito no leite e quando nós começamos esse debate lá no meio de 2016 nós começamos a construir a inteligência para que em algum momento nós pudéssemos estartar essa discussão da importação de leite para o Brasil e a conversa que eu mais ouvia é a seguinte deputado no café só pode até ter sucesso não estava resolvido ainda no café só pode até ter sucesso possivelmente só vai ter alguma conquista mas o leite só esquece que essa história de tentar impedir importação de leite ou questionar a importação de leite ou abrir esse debate é um debate que tem 20, 30, 40 anos muito discurso e na prática nada aconteceu como nós ouvimos isso lá em 2016 nós começamos a construir a inteligência aprender a entender o setor para que pudéssemos criar um ambiente para que a política pudesse tomar uma decisão sabendo os desafios que tem para com os diversos ministérios e aí nós começamos a fazer essa caminhada entender um pouco do que estava acontecendo porque realmente é um assunto delicado e não é um assunto fácil até porque nós não tínhamos até então uma liderança técnica e política que pudesse nos construir um ambiente mas aí o apoio das cooperativas foi essencial a OCB Nacional vou falar o nome da OCB Nacional naturalmente a OCB é o Seng tem essa presença a CNA dos EUC respaldo e nós começamos a fazer essa inteligência como eu disse eu junto com o Domingos Sábios fizemos isso junto com a Comissão de Agricultura e aí o deputado aqui citou muito bem e é muito triste e eu digo isso porque eu participo muito ativamente de ver como a forma pejorativa que é chamada bancada ruralista ou bancada do agronegócio ou da agricultura que para nós é literalmente uma coisa só é tratado às vezes pela imprensa por jornalistas que não conhecem o que estão falando ou de simplesmente alguns militantes ideológicos que entram nesse debate sobre o que está falando como se ser ruralista fosse castigo como se ser da agropecuária fosse do mal e como se todos nós aqui estivéssemos contra as coisas boas do Brasil e às vezes a gente é discriminado imagina às vezes por ser deputado a vida já não está fácil imagina você sofrer essa série de preconceitos sem esse entendimento da importância estratégica que nós temos para o Brasil para a economia e para a estabilidade até porque essa turma que está aí com esse discurso com esse discurso parte dela nós já tiramos quando nós afastamos aquele governo passado que tiramos do governo mas deviam ter botado na cadeia não conseguimos ainda mas se Deus quiser nós vamos caminhar para isso porque isso isso é parte isso é parte da desconstrução isso é parte do mal que estava na vida pública brasileira e aí eu quero conversar com vocês sobre isso depois para poder finalizar isso é fundamental para nós porque e aí eu estou falando de nós para nós mesmos foi a nossa desorganização que permitiu que essa quadrilha chegasse ao poder nós temos culpa nisso nós não nos mobilizamos por algum momento por algum momento nós acharmos nós entretemos na política fomos cuidar dos nossos negócios fomos tirar leite fomos colher café fomos fazer um monte de coisa e não tiramos um pouquinho para cuidar da política essa turma de gafanhoto entrou no nosso negócio quando nós vimos a nossa lavoura estava infestada e foram para os tribunais foram para as assembleias foram para as campos de vereadores foram para a imprensa foram ou seja infiltraram a desgraça e a praga em qualquer em todos os cantos e se livrar disso não é fácil se livrar disso não é fácil daí fizeram a política de desconstrução no crédito fizeram a política de desconstrução na economia na infraestrutura na política e naturalmente nós temos que aos pouquinhos usar todo o nosso poder o Antônio Carlos não mostrou ele está com o texto dele na mão ali e o meu não está na mão mas está no bolso ou seja tem coisa que é só Jesus na causa então a gente fala isso porque esse é o monstro que nós encontramos vocês imaginam eu que cheguei na Câmara Federal num momento difícil tendo que cuidar da parte técnica e da parte política o que acontece são duas informações para mim extremamente importantes um dos maiores depoimentos que eu tive no debate do leite foi o seguinte aquele governo que saiu que era imundista que nunca devia ter entrado mas infelizmente usaram de um monte de caminhos e chegaram ao poder tinha uma ordem dada ao Ministério da Agricultura e aí eu quero fazer um registro os argentinos são corretos com a gente a gente tem essa coisa às vezes do debate do dia a dia e os argentinos foram corretos o acordo Brasil com a Argentina tem cota é proibido ter cota vamos dizer assim mas a Argentina que é um país que profissionalmente leva o agronegócio aparentemente mais a sério entende dessa normalidade de abastecimento e os argentinos tem um acordo comercial é um acordo comercial e tem uma cota uma cota para poder importar leite para o Brasil mas o tal do Mujica com aquele fusquinha que parecia que era bonzinho aquele é do mal aquele é do mal tinha um acordo inescrupuloso com o governo brasileiro que pode ter qualquer regra com o Uruguai mas o Uruguai tem as fronteiras o Brasil tinha obrigação orientação política para ter as fronteiras descancaradas para que o Uruguai possa importar leite o tanto que quiser para cá sem nenhum critério sem nenhuma avaliação feito por isso não só por questão ideológica porque dinheiro brasileiro era lavado lá para usar para outros mecanismos naturalmente tem também gente operando no setor privado vocês imaginam que para para trazer leite para o Brasil Antônio Carlos é uma chama-se no Ministério da Indústria e Comércio que é o ministério que nós temos que questionar o papel dele porque ele não está cumprindo o seu papel que deveria a partir do Brasil pautar uma política de indústria e comércio no Brasil simplesmente você tem lá chamado acordo entre privados o que é isso? o importador brasileiro vai no Uruguai combina lá com a quantidade uruguaia com a empresa uruguaia e está resolvido comunica ao ministério que vai importar ou seja isso não vai dar certo isso não deu certo ou seja acordo entre privados significa não tem nenhum controle do governo brasileiro sobre as condições que esse material está vindo para cá faz-se esse ajuste e essa era a determinação era a determinação daquele governo inescrupuloso que estava no passado ou seja ficamos dispostos para isso naturalmente o Brasil algumas pessoas especializadas em dinheiro e não em leite montaram estruturas aqui no país e trouxeram esse mecanismo para cá desmontando o nosso negócio até porque até porque se criou-se uma política no Brasil que alimenta tem que ser barato para quem consome correto essa premissa é verdadeira só que o barato para quem consome Antônio Carlos não pode ser as custas de quem produz porque senão não vale porque falar que o brasileiro que acabou com a fome no Brasil que tem alimento isso é correto isso deve ter distribuição de renda o nosso maior desafio agora fizeram política social nas nossas custas e isso nós ficamos pobres porque tiraram do café tiraram do leite ou seja transferiram a nossa qualidade de vida para outras pessoas que o Estado deveria ter construído um ambiente e nós ficamos desprotegidos porque aquele 20 centavos a menos litro de leite aquele 30 centavos aquele 10 centavos ou seja mas vai somando isso no bolo para você ver quanto que nós perdemos no nosso dia a dia e aí o produtor rural praticamente um homem condenado tratado como coitadinho criado políticas de crédito também sem nenhuma responsável desmontaram a pesquisa agropecuária desmontaram assistência técnica e extensão rural ficamos desprotegidos as nossas cooperativas que duramente cumprem o seu papel muita dificuldade em função de acordos comerciais e outros incentivos sem considerar naturalmente como alguém disse muito bem a nossa questão de infraestrutura porque eu pergunto a vocês aqui a indústria o comércio tem as suas premissas para poder fazer e nós lá na roça não temos estrada não temos telefone celular não temos internet não tem na água não tem estrada não tem segurança ou a polícia passa na propriedade de vocês para poder trazer segurança seja a energia nossa é mais cara que falam que é barata não é porque o investimento porque aqui na rua eu faço uma casa é só puxar o poste do lado para as propriedades nossas não funcionem assim ou seja nós não temos infraestrutura que dê condições de qualidade de vida e esse é um passo importante qual é o problema na nossa carga tributária eu disse recentemente num pronunciamento isso rodou pelo país afora gente compara pega uma garrafinha de água olha é melhor quase que pegar o leite tirar o sol e vender a água é mais caro do que o leite quer dizer a água se nós conseguirmos estar fazendo isso então isso é uma política desestruturante qual qual é o passo disso como nós vamos resolver isso para nós ter uma solução definitiva eu vou começar pelo contrário a nossa solução passa pela política estou convencido disso nós temos a nossa Epamig temos a Embrapa temos as cooperativas está tudo certo mas nós precisamos de resolver isso talvez eu pensaria o contrário se eu estivesse no outro ambiente mas a solução nossa para o nosso problema vai passar pela política sem a política nós não vamos conseguir dar um passo à frente porque o outro lado que é o lado do mal está operando na política é voto no parlamento voto na Assembleia Legislativa voto nas câmaras de vereadores talvez um grupo de prefeitos aqui compromisso com o nosso prefeito ou seja nós vamos ter que nos dedicar um pouquinho mais à política por que que eu digo isso? para que nós não tenhamos chamado jogador emprestado porque eu vi lá no parlamento na hora da importação de café nesse debate do leite jogador emprestado que quando a bola dividiu o que que ele faz? ele tira o pé ele tira o pé porque ele troca de eleitor troca de base troca de segmento isso vai desmontando ou seja ou agronegócio brasileiro agricultura de Minas Gerais do meu espírito santo precisa de ter jogador feito em casa precisamos ter parlamentares e tem que ter o trabalho dedicado ao setor e o setor reconhecer isso é fundamental também não dá para julgar nós também como eleitores querer que o cara também jogue nas 11 não dá jogador que joga nas 11 de posição fica no banco de reserva quando machucar você chama ele já que joga nas 11 de posição então tem que ter gente militando dentro de casa então o caminho inverso é isso é termos um parlamento comprometido isso é fundamental para nós até porque o ano que vem nós vamos ter eleição e não dá para reclamar se Minas Gerais não entupir a assembleia de deputados ligado ao leite e ao café mandar lá para o Brasil um monte de deputados por isso porque a pressão é muito grande até porque o outro lado está fazendo isso ainda mais no ano dos nossos desafios eleitorais principalmente os financeiros de campanha parar de debitar querer botar voto no deputado por causa da emenda A ou emenda B gente, emenda é um negócio que não deveria nem virar voto nós temos que eleger deputado pela militância custa muito caro votar um deputado porque ele manda emenda para o meu município custa muito caro então esse é o primeiro passo qual é a grande agenda que eu quero pedir a vocês primeira agenda é olhar para 2018 entupir a Assembleia de Minas Gerais entupir a Congresso Nacional as câmaras de vereadores já em 2020 com parlamentares comprometidos com o nosso negócio qual é o passo seguinte feito isso nós vamos conseguir fazer as mudanças necessárias o primeiro Ministério da Agricultura nosso desculpa a marca comercial não é nenhuma prastempe o Ministério da Agricultura nosso não é nem um elefante branco porque não está nem branco e nem elefante porque está morto aquilo lá é um museu que é caro burocrático e não nos entrega aquilo que a gente precisa ao longo vocês vão ver porque aí lá nós temos a Anvisa nós temos Secretaria de Defesa Vegetal Secretaria de Política Agrícola e vai um monte de é um calhamaço de coisa que não está nos entregando aquilo que nós precisamos precisamos fazer uma reformulação no Ministério para que o Ministério da Agricultura seja o Ministério da Agricultura porque o que eu estou vendo no Parlamento é muitas vezes o Ministério da Agricultura sendo o Ministério da Indústria e Comércio ministro ministro Brian Marge que tem a sua história ligada à exploração econômica do agronegócio brasileiro tem o maior respeito é um homem de sucesso na operação econômica para quem entendeu sabe o que eu estou querendo dizer mas nós precisamos de participar dessa atividade o próximo Presidente da República nós temos que ter peso no Parlamento e nas Câmaras para que possamos ter no Ministério da Agricultura um ministro que faça a agricultura isso vai ser fundamental porque quem que pauta era hoje não, eu não posso suspender porque o Ministério da Indústria e Comércio o Ministério da Indústria e Comércio cuida da agenda deles vamos cuidar da nossa e nós vamos disputar no voto no prestígio desse espaço fundamental porque lá na Indústria e Comércio infelizmente até um conterrâneo meu que está lá porque nasceu no meu estado do nosso Espírito Santo não tem noção de nada da dó o ministro da Indústria e Comércio do Brasil da dó e isso porque isso vai desmontando Antônio Carlos é um pastor eu não vou nem entrar no cimerto porque isso é outra relação quer dizer eu não vou nem tratar disso ele sabendo como advogado mas não tem noção do que está acontecendo não separa um parafuso não separa porca de arruela então estou dizendo porque isso porque que eu estou tratando disso com vocês para poder mostrar como que estão montadas as coisas ou seja não vai funcionar aí o ministro da fazenda que é quem de certa forma tem fala que tem a chave no cofre não é se for da fazenda ou seja não é um homem do mercado financeiro que está lá ele com o planejamento fazendo as contas de cálculo financeiro ou seja mas eu vou eu estou até entrando nesse assunto um pouco para mostrar como está montado para a gente não criar muita expectativa e achar que desse negócio vai sair a solução porque isso é um processo de construção e se o Brasil está dando um passo da nossa frente eu vou voltar graças ao parlamento hoje que tem o movimento da força agropecuária então essa participação nossa vai ser fundamental para que o ministro Brairon Marge que era radicalmente essas coisas de importação que assim foi no café e eu estou na briga do café estou na briga do leite estou na briga do camarão estou na briga da cebola o Brasil hoje é um grande importador de cebola está vindo batata agora o pessoal se um gotado ele que abre o olho está querendo importar cenoura ou seja o Brasil virou para fazer acordo comercial botar na nossa conta então tudo agora está liberado como se o comércio fosse mas estão esquecendo disso essa pobreza que está abaixando no Brasil que diz que abaixou naturalmente possivelmente grande parte dessa pobreza o nível de renda que está abaixando é no rural brasileiro isso é estratégia então ou seja qual que é o passo disso o ministro que não queria fazer esse movimento entendeu e aí ele é contra não nos recebeu depois disse depois disse depois teve pressão o que está acordado hoje então hoje não está suspenso a importação de leite suspendeu a autorização para se importar leite porque entre as várias denúncias que o Uruguai tem entre as várias denúncias que tem contra o Uruguai tem da triangulação porque em algum momento o Uruguai mandou mais leite para cá do que ele diz que produz ou seja tem que comprar do vizinho então existe a suspeita o Uruguai ainda embora negue mas quem teve o Mujica como presidente não é confiável não é confiável igual nós que se imagina o acordo feito para aquele governo passado não é confiável esse também agora também não é muito não viu gente faz a gente não sonhar com coisa não mas qual que é o passo disso está suspensa o ministro está construindo essa inteligência liderada por um parlamentar todo mundo vamos auditar o Uruguai essa coisa que o próprio ministro disse um dia que o Uruguai as condições fisiosanitárias do Uruguai são garantias máximas de importação não são alguém já comprou vaca do Uruguai aqui normalmente tem de algumas regiões já compraram vocês sabem o que não é Uruguai tem problema de doença Uruguai tem problema de praga não são a santidade que acham e a questão fisiosanitária é a grande armadilha nossa que a gente possa amarrar esse negócio e criar um ambiente seguro naturalmente e segundo os números dizem nós vamos ter que importar leite claro em algum momento isso pode ser discutido mas com cota com norma o que eu não posso é ter essa bagunça um mês 100 outro mês nada outro mês 40 outro mês 50 essa ligação pura e simplesmente para que as empresas porque esse dinheiro também o produtor do Uruguai não está recebendo tem alguém nesse meio que não tem nada a ver com o nosso negócio que está ganhando dinheiro com o nosso negócio e isso tem que começar a ser feito às claras esses acordos comerciais qual é o outro passo disso alguém tratou disso política pública e a secretária de educação de Minas Gerais a secretária aqui de educação estou falando de área para o lado do meu estado também é um absurdo uma criança lá em Passos na escola de Passos quem é de Passos aqui? não tem ninguém trabalhando hoje não gente? lá em Passos na escola de Passos o leite o leite lá não é da cooperativa vizinha isso aqui é trabalho isso é importante isso vai fazer diferença ou seja vocês imaginam o estado brasileiro o governo brasileiro comprando tendo leite importado nas merendas das nossas crianças na nossa alimentação escolar pior do que isso agora a dona Anvisa e o Ministério da Saúde e mais outros ministérios que trabalham só para grandes corporações estão autorizando as empresas de chocolate a não usar mais leite em pó nos seus produtos por isso que o chocolate nosso está virando uma porcaria você vai lá agora é produto lácteos em resumo tiraram o leite em pó do chocolate que era obrigatório e estão autorizando agora soro em pó soro em pó e o soro em pó da onde? soro em pó importado então além de leite em pó nós estamos importando soro em pó aí olha a desconstrução aí tem a Anvisa emitido nisso tem o Ministério da Saúde emitido nisso tem as normas reguladoras emitido nisso ou seja é uma máfia montada com o interesse obscuro que não é nosso para desmontar o nosso negócio do nosso leite então assim olha essa desconstrução qual é o passo importante nós conseguimos então depois dessa nossa audiência mobilização criamos a subcomissão de leite na comissão de agricultura forçamos o debate então demos um passo importante foi a primeira vez na história que nós conseguimos botar o pé na porta qual é o tamanho a força do nosso pé qual é a força da porta nós não sabemos ainda mas esse é um passo importante qual é o outro caminho agora primeiro quero pedir eu tenho nome da bancada mineira aqui da mobilização de vocês é fundamental eventos como aquele foi prática foi feito aquilo é a imagem é fundamental levar o ministro lá aquilo tem importância quer dizer aquilo tem um peso no café nós paramos região do sul de Minas zona da mata Bahia Espírito Santo Rondônia ou seja essa presença é fundamental já conseguimos duas vitórias importantes a primeira foi o governador do Rio Grande do Sul revogar um decreto do governo anterior o governo do Rio Grande do Sul tinha um incentivo para quem reidratasse leite no Rio Grande do Sul ao invés de pagar 18% só ia pagar 12% ou seja o Rio Grande do Sul montou a empresa dentro de casa incentivando a reidratar leite lá pior do que isso quem não quisesse reidratar no Rio Grande do Sul podia só simplesmente entrasse pelo Rio Grande do Sul também tinha interesse fiscal o incentivo já conseguimos suspender esses dois decretos do Rio Grande do Sul e isso já foi um passo extremamente importante estamos forçando agora para que as compras públicas de 2018 sejam obrigatoriamente feitas com leite 100% nacional esse vai ser um passo dado a frente porque o governo anterior também tinha aquela coisa volto a dizer alimento barato as coisas que ele produz foi um passo extremamente importante a organização da Abra Leite também era importante nós não tínhamos uma entidade claro que não tínhamos a CNA tínhamos a OCB nacional mas a Abra Leite está conseguindo incorporar esse sentimento para que nós parlamentares também tenhamos conteúdo e substância para fazer a força desse a força do nosso do nosso debate então é um passo importante é fundamental agora sim nós precisamos de vocês produzir leite é um negócio assim difícil o leite o leite tem os seus desafios nosso dia a dia agora claro aí alguém dizia mas nós temos que ter preço mínimo tem um monte de coisa para poder fazer mas nesse momento o que nós precisamos é da mobilização de vocês para que possamos ter na OCB nacional na CNA nacional na Abra Leite a força e a informação para que possamos junto com as nossas universidades as nossas escolas começar a construir uma inteligência que vai passar pela questão tributária ah mas o ministro disse ah mas o leite lá no Uruguai o produtor é mais eficiente do que aqui no Brasil conversa fiada ele tem direito de soja talvez ainda o leite que ele conhece é de soja conversa fiada lá é porque de infraestrutura de estrada a carga tributária olha a energia nossa olha o telefone olha os insumos olha a embalagem olha a ração olha a milho olha tudo isso isso está na conta do produtor de leite querer que o cara entregue a leite a um real e toca a vida é impossível então o que que nós estamos fazendo agora então a câmara está mobilizada o sentimento político da marcaria federal é não arredar o pé vamos pressionar esse governo que está aí para que possa atender as nossas demandas e digo com tranquilidade quem assistiu ontem eu votei a favor da denúncia porque grande parte do dinheiro nosso leite quem comeu foi a corrupção nós não podemos conviver com corrupção que tem corrupção tem o corrupto e tem o corruptor que são dois bandidos que sabem que pode ser pego e preso e o pior o terceiro mal é o conivente com a corrupção é o cara que leva vantagem e fica quieto é praga também é aquela praga ser tira de lá que vai estar sugando ou seja nós temos que baratear o Brasil e baratear o Brasil e criar esse ambiente de negócio de oportunidade para que a gente possa dar um passo a frente então a minha palavra aqui assim é de agradecimento a vocês é o início de uma grande caminhada não tem solução fácil não tem solução fácil mas eu percebi agora que nós temos uma unidade muito grande para que possamos dar um passo extremamente importante de olho em 2018 na política de olho na mobilização que não pode parar não acham vocês que a reunião de hoje resolve não porque nós não tínhamos isso até bem pouco tempo atrás foi um passo por dia porque se nós criarmos esse ambiente nós vamos estruturar informação conhecimento para que possamos pensar em embalagem porque aqui olha é pesquisa é genética é alimentação é ração é milha é soja é produto é produto veterinário é arame é cerca é madeira ou seja tudo isso impacta no nosso negócio além do claro do preço final que não adianta também nós termos o leite a um preço que a gente acha se as coisas se as outras coisas não tiver nenhum sistema de proteção então parabéns ao sindicato que tem uma importância muito grande e a nossa palavra é de assim de incentivo realmente para que possa criar essa unidade a mobilização se for necessário vamos para Brasília tem que ir se for necessário vamos fechar Belo Horizonte tem que fechar porque nós temos que dialogar com o público urbano isso é fundamental para nós isso faz muita diferença então eu até brinquei que não tinha ninguém trabalhando foi só brincadeira isso aqui é trabalho porque vai para a Assembleia os jornais da manhã repercutem nós podemos conversar com as pessoas isso vai ser fundamental para poder explicar que se alguém se alimentou hoje aqui na região metropolitana de Belo Horizonte agradeçam para o autor rural agradeçam para o autor rural tem uma uma mídia por esse dia a questão do trabalho escravo e alguém tratou isso aqui escravidão é levantar três e meia da manhã levantar quatro horas da manhã para um curral escravidão é botar um balaio de ração nas costas de silagem é lavar um curral vai lá levar um curral se você bota um funcionário para lavar o seu curral é capaz de ser trabalho escravo mas se você vai não é vai botar uma bota vai segurar um bezerro vai amarrar uma vaca vai se carregar um arame de seca vai secundar um telhado vai subir sol e chuva porque como produzir leite não tem dia não tem hora o café não pode esperar um pouquinho ainda eu sou do reino de tomates no meu estado não tem feriado não tem dia santo não quero saber se você é evangélico se você é católico se você é ateu tem que tirar leite todo dia tem que tratar da vaca todo dia tem que levantar cedo todo dia ou seja é esse ambiente essa construção nossa que vai fazer com que o Brasil urbano comece a respeitar o Brasil rural e o parlamento brasileiro e as assembleias vão ter uma ligação muito forte com a agricultura para que a gente possa ter o Brasil que a gente sonha precisa e merece com menos corrupção e qual é o ponto final disso nós precisamos de voltar a ter vergonha na cara e por algum momento na história os políticos perderam a vergonha na cara porque se distanciar da sua base se distanciar da sua base meu pai me ensinou isso você tem vergonha na cara quando você fica no meio dos seus então tem que abraçar nosso povo para nós nos organizarmos estarmos agarrados com isso porque muitos de vocês pagaram pedágio para vir aqui hoje não pagaram pedágio pois é eles consultaram vocês se podem pagar pedágio o telefone o que que subiu os combustíveis subiu de novo a energia subiu de novo e agora a crise hídrica e muitos de vocês tem que ter um problema naturalmente e às vezes a imprensa diz que a culpa é da agricultura é a bomba de irrigação que planta feijão que planta milho que aduba pastário ou seja eu perguntei para o prefeito de São Paulo o que o senhor está fazendo para os recursos hídricos um monte de coisa menos remunerar aquele produtor que tem a nascente porque a água nasce aonde ou seja tem que pagar o cara que mora na cidade tem que pagar porque ele produz água não é só pagar por alimento não ele quer água boa para beber as custas minhas lá que não posso mais agora mudança as taxas ambientais tudo isso e o pouco que tem de preservação nesse país quem fez foram os agricultores dependendo dos governos checava tudo e nós somos penalizados hoje não pode isso não pode aquilo não pode isso não pode aquilo não pode isso daqui a pouco não pode nem ser gente porque é como se fosse castigo então assim conto com o nosso apoio eu sei que acabei me estendendo demais mas eu queria assim até pedir desculpa quem acaba se empolgando com esse tempo eu queria dizer assim a minha palavra em nome da Câmara Federal em nome da Comissão de Agricultura do deputado Sérgio Souza que preside da Comissão de Subileitos nossos deputados que estão aqui contem com a gente nós estamos juntos a caminhada é longa é demorada não é simples mas para poder encerrar nós estamos eu me lembro eu comecei o trabalho de qualidade de café há 20 anos atrás e tem um agricultor de manhã sul chamado Sozé Fialho que já nos deixou o Sozé Fialho tinha 80 e poucos anos na época e deu essa palavra e eu disse assim olha esse trabalho vai ter o melhor retorno daqui a 20 anos aí o Sozé para fazer uma brincadeira ele falou assim vai aí daqui a 20 anos ele tinha 85 ele falou assim daqui a 20 anos então eu já vou estar morto foi Sozé Fialho se não der nada errado vai é se não der nada errado vai é uma forma que eu digo o seguinte e o Sozé Fialho foi um dos principais incentivadores nossos no programa de qualidade de café de Minas Gerais e do Espírito Santo ou seja nós estamos dando um passo importante possivelmente eu naturalmente não tenho esperança que a nossa geração tire os melhores louros disso achar que não vamos resolver isso imediato não vamos mas esse passo nosso vai ser fundamental para garantir uma peça importante no Brasil que é a sucessão familiar no campo se nós não tivermos coragem e atitude de fazer esse gesto agora corajoso na política na técnica possivelmente não vamos estar condenando a nossa geração futura e não vamos ter a sucessão rural os nossos filhos nossos netos ninguém mais vai querer ficar na agricultura agora eu quero que que fique na agricultura podendo ter moto nova podendo ter o celular novo podendo ter casa nova podendo ter estrada boa que aí sim não fazia uma geração sustentável e aí a gente vai construir o Brasil que precisa e merece porque se esse Brasil precisa e merece de gente séria e decente esse povo está na agricultura está no campo do Brasil contem com a gente obrigado pelo carinho e o Brasil precisa de Minas Gerais vocês não podem arredar se vocês for achar um pouquinho o Brasil se entrega mas se vocês forem na frente pode ter certeza que capixabas, gaúchos, catarinenses e paulistas vão seguir vocês porque aí eu quero dar um passo seguinte para finalizar política do Brasil decente tem que passar para o Minas Gerais então vocês por favor chamem nos chamem nos convoquem liderem a mudança que vocês vão ter um exército brasileiro seguindo vocês para o bem do Brasil beijo no coração de todos um grande abraço e contem com a gente muito obrigado muito obrigado deputado Evair Costa uma grande alegria recebeu e uma fala muito importante aqui para os nossos produtores muito obrigado eu queria aproveitar para agradecer também a presença do pessoal da Casmil que está aqui presente eu queria que levantasse por cidade passos da Casmil e também o sindicato rural que mobilizou bastante através do Leonardo Medeiro e através também do Darvan o pessoal fica de pé para ver aqui o pessoal de Passos que estão aqui presentes o pessoal de Alpinópolis Carlin mobilizou lá também o pessoal de Alpinópolis bastante gente aqui presente também muito obrigado pessoal lá da cidade campanha né Romeu pessoal vamos todo mundo companheiro nosso também está aqui presente então o pessoal da minha Jacuí também está lá no fundo muito obrigado aqui tem o pessoal também de Pará de Minas Cadê o pessoal de Pará de Minas Quase outra cidade Santa Rita do Ibitipoca Paulinho cadê estava no fundo não é Paulinho vai levantando e falando a cidade que está presente Oi vamos lá Serro Terra do Queijo vamos vamos para a direita primeiro vamos lá São José da Barra peraí vamos Oi Oi Vima Duarte nossos companheiros lá de Vima Duarte para aí aqui em cima Ibertioga Barbacena nosso sindicato rural Coromandel lá no fundo Oi Francis Coppo lá no norte Ivicínia vamos fechar esse lado de cá primeiro Formiga terra boa terra boa também Oi Carmo do Rio Claro aqui presente conosco também de cá encerrou as cidades todas não ficou ninguém em uma prata então Pompel cadê Pompel Pompel ou Xará está aí o nosso Xará vamos começar por aqui então Monte Carmel está aqui presente também né tá prata o prata está aqui presente fez um bel movimento parabéns bel movimento lá eu só não podia porque eu estava fora do Brasil o Berlândia está aqui presente oi Delfinópolis está aqui presente conosco também bom despacho minha querida bom despacho Tarumirim está aqui presente também né Conceição do Mato Dentro terra do minério oi peraí não ouvi Abaeter terra do muito obrigado Paineiras presente aqui também conosco Coromandel já falamos também obrigado Santana do Garambel está aqui presente Brumadinho né Xará está aqui presente o Picolé oi Pira Sema presente aqui conosco também Alvinópolis também presente aqui conosco Cláudio presente conosco mais atrás quem Pompel já falei também obrigado pela presença Patos de Minas e Vagoa Grande quem mais Itabirito e Ouro Preto está aqui também doutor Anivaldo Bom Jesus da Penha também está presente conosco Piuí está aqui o prefeito também conosco Silimar alguma cidade Valadares também está aqui conosco presente também Pitangui né Pitangui Guapé 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 nossa turma do Guapé está aqui presente também São João Batista do Glória também está aqui presente também muito obrigado bom agora nós vamos passar a palavra para a Faing Eduardo Pena representando aqui o doutor Roberto Simões Eduardo Pena que cuida dessa área do leite lá na Faing conhece muito de vez por favor Eduardo nós não vamos poder dar muito tempo porque é muita gente nós queremos ouvir o pessoal de baixo também ok mas é uma severada para nós aí tranquilo vamos vamos abreviar deputado primeiramente eu só não poderia deixar de agradecer ao senhor em nome do senhor cumprimentar toda a mesa né gostaria gente eu que estou aqui hoje representando sou como presidente da comissão de leite da Faing representando o doutor Roberto Simões não deixar de falar que a Faing sempre esteve sempre vai estar ao lado do produtor rural entende eu fico extremamente gratificado quando eu chego num plenário igual esse num auditório igual esse e vejo tantos produtores rurais tantos companheiros presidentes de sindicato presidentes de associações eu acho que é isso que faz a união é isso que faz a força né esse esse é o nosso entendimento gostaria doutor deputado antônio casal antes só de de esclarecer o deputado cácio soares que me antecedeu agora mesmo que realmente é essa esse bloqueio dessas primeiras importações isso não é ação simplesmente de uma única associação isso é uma ação que foi dirigida por várias pessoas a federação da agricultura de minas gerais é uma entidade que tem 65 anos trabalha direto com o produtor rural não é a primeira crise e nem a última que vai passar não só pela quantidade setor de leite como todos os setores seja ele café milho cana laranja o que for que acontecer lá dentro nós estávamos dentro para proteger o produtor rural estavam a OCB a Osseng a Feco Agro que trabalhou fez um trabalho fantástico junto com o Vasco junto com o pessoal das cooperativas que sentiram todos eles então assim é uma ação quando a gente vê isso aqui eu acho que nós estamos afogando em concordância deputado todas as pessoas aqui o motivo de estarmos aqui é um só é proteger é fazer alguma coisa pelo produtor de leite de alguma forma então a gente tem assim feito muitas ações uma eu gostei de de ouvir as palavras do deputado Evair e aproveitar deputado é que o senhor por exemplo é do Espírito Santo e gostaria não sei se o senhor tem os dados que o porto do Espírito Santo é o estado que mais entra leite importado mas assim pelo fato do senhor ter falado e falado muito bem nós precisamos que isso fosse é certamente apurado o porquê que está entrando tanto leite origem que está vindo tanto leite do Espírito Santo quem está importando só esse leite o porto o porto de competência federal na verdade assim então assim nós temos três grandes trades nos estados que tem base física lá é o porto mais perto do mercado consumidor e naturalmente acaba é por causa da logística é outra vergonha naturalmente agora fazem porque tem incentivos de governo federal sim sim deputado e a empresa é um escritório se fosse uma empresa que empregasse gente a empresa é um escritório um comercial de papel que descarrega navio e navios muito obrigado deputado sim 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 deputado mas nós contamos com a ajuda do senhor de ajudar a rastrear isso de saber para onde que vai quem é o maior importador junto com eu tenho certeza que o senhor é um defensor do produtor é um defensor das causas do produtor rural e eu acho que o senhor certamente vai vai estar olhando por essa forma gostaria deputado Antônio Carlos Arantes sem me estender muito gostaria de falar também a respeito dessa famigerada lei 12669 que é uma lei nós produtores rurais eu sou engenheiro agrônomo sou produtor também de leite de café e gado de corte a gente que produz o leite ninguém nós somos aparece aqui a única cadeia do estado que a gente recebe um produto todo mês vende 30 dias esse produto não sabe quanto recebe você vai saber depois que você entregou depois de 15 dias que você entregou depois de 20 dias que você entregou eu acho que isso não pode ficar assim nós temos que sentar eu estou vendo os representantes da indústria aqui Zé Antônio está aqui representando o Sileng Celso está aqui sentar essa transparência precisa ter gente a gente não adianta falar assim eu não sei quanto que vai que vai ser o preço do leite sabe gente vocês tem históricos tem como fazer isso o produtor ele não consegue planejar nada deputado senhores deputados se ele não tiver uma ideia do que vai receber eu não sei simplesmente chega no final do mês fala baixou 30 centavos você já entregou e aí o que acontece como é que faz nada é feito e tem uma lei que obriga que os laticínios informem esse leite isso tem que tem que sentar junto com a indústria tem que conversar junto com a indústria para ser uma coisa efetiva uma coisa que realmente a gente possa servir uma ferramenta deputado Antônio Carlos Arantes uma ferramenta que a gente possa ter para nos ajudar para planejar para poder saber o que a gente fazer então simplesmente a gente fica vendido simplesmente vendido você sabe nós sabemos que você tem crises de baixas crises difíceis de passar mas você tem que saber também o que você gasta e o que você não gasta você precisa fazer isso e eu acho que é uma luta a gente tem que estar junto tentando fazer isso não tem como ser diferente então eu peço que os senhores dediquem bastante a isso a Federação da Agricultura no que puder ajudar busque o Sileng vamos sentar juntos eu peço eu falo deputado todas as vezes que eu encontro com o senhor nessas viagens tem ido em vários manifestos pelo estado de Minas Gerais todo inclusive tive no Prata falei com o senhor ministro falei ministro esse foi só o primeiro passo só o primeiro nós temos N coisas para ser feito então eu acho que a questão de importação que foi tanto falada aqui eu acho assim que você não pode simplesmente barrar uma importação de leite do Uruguai um país que precisa ser exportador como o Brasil ele não pode fechar uma barreira ele tem que regulamentar ele tem que trabalhar essa a esperança da CNA a esperança da Federação da Agricultura é que seja regulamentado a quantidade de leite que vem de origem do Uruguai que as coisas sejam esclarecidas essa interrupção dessa importação vai servir para que a gente sente para que coloque a gente numa mesa para discutir paramos para discutir o que vai ser feito vamos regulamentar vai poder trazer quanto de leite eu sou eu acho assim que é um mecanismo que a indústria usa para trabalhar não ela ela pode sabe ganhar dinheiro com isso sempre não é proibido ganhar dinheiro é um mecanismo é uma ferramenta de trabalho de regular as empresas então não pode cessar e para quem quer ser exportador como você vai ser exportador de lácteos fechando as portas com outros países isso não existe então essa ideia de falar ah não vai importar mais leite gente pelo amor de Deus isso aí nós temos que regulamentar fora isso nós temos outros como foi citado por vários deputados aqui questão econômica sim enquanto um país não retomar a economia enquanto um país não começar a crescer de verdade nós vamos continuar patinando nós vamos continuar patinando não tem jeito de se crescer se a economia não crescer junto isso precisa ser feito de todas as formas para encerrar deputado a questão aproveitar o Zé Antônio sentando aqui companheiro da gente Celso o setor primário o setor produtivo clama da gente poder assentar já tentamos algumas vezes constituir um conselho paritário como aos modos dos estados do Rio Grande do Sul do Paraná de Santa Catarina de Mato Grosso sentar e discutir sentar a mesa e discutir Zé Antônio não quebra nenhuma empresa nós temos essas coisas vamos fazer isso junto um setor igual ao setor lácteo que é o setor de Minas Gerais nós não temos uma ligação nós não temos uma transparência talvez a gente poderia estar evitando alguns tipos de ações se o produtor entendesse o que está acontecendo com a indústria nós não entendemos porque nós não temos diálogo com a indústria nós não temos diálogo com a indústria a indústria se sentasse com a gente todo mês se falasse olha está acontecendo isso os números oficiais são esses nós estamos com estoque de leite o varejo não absorve o que está aí nós talvez entenderíamos o que está acontecendo agora o que a gente faz eu como produtor de leite eu falo poxa a indústria não paga mais porque ela não quer é difícil esse tipo de coisa então as coisas tem que ser claras tem que ser transparentes e não pode um setor igual ao setor que nós temos hoje 250 mil produtores que gera mais de um milhão de empregos indiretos ter um setor primário fraco e um setor industrial fraco não vamos dividir os problemas deputado vamos dividir os problemas tem problemas que são comuns igual esses que estamos sentados aqui por que nós estamos sentados hoje aqui cooperativas o Sileng está junto com a gente está por isso para discutir problemas comuns que são dos dois setores que afligem os dois setores falei no começo da minha fala nós estamos aqui dentro afogando em concordância todos nós sabemos que nós temos um problema sério um problema de leite de que assim de extrema dificuldade estou vendo pessoas saírem da atividade senhores deputados pessoas que estão vendendo o seu rebanho não é para passar para um outro fazendeiro e de lá continuar tirando leite não é para matar para matar para simplesmente pagarem as suas contas para conseguir viver para conseguir dar dignidade para as suas famílias não está vendendo para o companheiro tirar leite não que acha então o governo ele tem que entender se vocês não querem amanhã fila em supermercados leite limitado a ser comprado preços absurdos de leite em supermercados e falta de leite em supermercados não vire as costas para a gente não vire as costas para o produtor rural isso eu acho que é fundamental importância para todos nós deputados me desculpe se eu também me cedi um pouco mas é porque a gente sofre e gente calejada a gente sabe quando bate a gente esquece mas quando apanha dificilmente a gente esquece trago a vocês aqui gente um grande abraço doutor Roberto o compromisso da federação da agricultura é esse é estar com vocês para que der e vier se for preciso é Brasília nós estaremos em Brasília contamos com nossos deputados federais estaduais nosso apoio Minas Gerais que é o terceiro que é o primeiro maior produtor de leite do Brasil responsável por 30% do leite do Brasil então nós precisamos ser ouvido nós temos que ter força e a gente quer essa união todo o trabalho que é feito aqui dentro é feito com os produtores com a ajuda das federações com a ajuda da CNA que nós estamos há muitos anos trabalhando com isso e espero essa união de todos vocês gente muito obrigado deputado e um abraço a todos muito obrigado Eduardo Carvalho Pena representando aqui a nossa faim agora com a palavra Isabela Xena Pérez que é assessora do sindicato das organizações da organização das cooperativas do estado de Minas Gerais o Seng boa tarde a todos boa tarde deputado Antônio Carlos Arantes parabéns pela iniciativa dessa tão importante discussão cumprimento a mesa e cumprimento aos demais estava aqui olhando para os senhores olhando no olho dos senhores no rosto nas conversas que a gente tem apoiado doutor Ronaldo tem investido pesadamente feito todos os esforços possíveis para a questão do agronegócio do leite para se organizarem para estruturarem eu sei que os senhores deixaram o trabalho dos senhores inclusive que já não tem alguns ajudantes que já tiveram que mandar embora para continuar produzindo leite para continuar exercendo a sua atividade que amanhã três e meia da manhã estarão de pé e o que os senhores querem os senhores querem dignidade dignidade para trabalhar dignidade para competir no mercado essa questão da proibição da importação do leite é uma ação reativa é importante tem o seu valor tem mas e o que mais o que a gente vai fazer na questão ativa e não mais reativa porque os deputados falaram muito que a gente precisa de ações a gente sabe o que a gente quer a gente quer a competitividade a gente tem a Fecoagro mesmo tem um plano de ações para a gente as cooperativas a gente está em conversa praticamente diariamente todos pedem melhores condições a questão justa de uma tributação a linha de crédito diferenciada para o produtor do leite ele tem que ser valorizado a questão do agronegócio já foi bem falado aqui o Brasil só não está pior por causa do agronegócio a gente tem que reconhecer e valorizar e a gente tem que saber o nosso valor por isso que é importante se vir aqui estruturar o setor as cooperativas se unirem o produtor rural se unir essa questão da comissão de discutir é importante é importante estruturar para a gente ganhar força o sistema Osseng está aqui o doutor Ronaldo já apoia todas as ações a gente está em Brasília junto com a UCB que é a nossa representante nacional no Prata a Diana está aqui comigo a gente esteve no Prata a gente está acompanhando todas as ações a gente o produtor rural se reinventou ele demite gente ele mexe nos gastos ele faz o que for preciso para continuar trabalhando assim como o empresário e o governo o que o governo vai reinventar vai inovar vai agir em prol dos produtores de leite eu fico vendo aqui os deputados falaram muito dessa questão de de competitividade a gente sabe o que a gente quer a gente precisa do apoio do legislativo do executivo para a gente conseguir agir mas agir a gente quer a gente está estruturado o sistema Osseng está em prol o que os senhores precisarem nós estamos abertos aqui eu estou vendo tanto presidente cooperativa que a gente conversa diária que o Eduardo Vasta fecou agro é preciso agora que a gente ganhou força que a gente ganhou poder é preciso que a gente continue então vamos estruturar e eu peço o apoio dos deputados dessa bancada aqui para que continue nos ajudem em Brasília nos ajudem em Minas Gerais nos estados brasileiros porque a gente precisa porque senão não sei o que vai ser do leite não a gente precisa muito do apoio dos senhores muito obrigado muito obrigado Isabela Schen e PS representando aqui o doutor Ronaldo Esculcato que é o presidente da nossa Osseng o deputado Evair está retornando o deputado Evair só um minutinho então eu queria mais uma vez agradecê-lo a grande contribuição de vossa excelência aqui nesta audiência inclusive você falou uma palavra aqui que eu gostei que eu falava que o pessoal do nosso país que saquearam por 13 anos o nosso país na sua palavra melhor que a nossa eles não saquearam foram um bando de gafanhotos e gafanhotos vocês sabem quando entram em uma propriedade eles comem até o talo essa é a realidade então parabéns gostei dessa tradução mas o deputado só para te liberar ali tem uma faixa que fala menos impostos melhor preço realmente se só tiver menos impostos já tem o melhor preço mas nós tivemos uma viagem recente na Austrália eu tinha me dado vontade de conhecer a Austrália porque um país que tem o Brasil tem 500 anos eles tem 200 por que eles estão muito melhor do que nós é um país o nosso foi colonizado aparentemente por pessoas de bem lá foi colonizado por presidiários da Inglaterra era o anto da corrupção lá você não vê corrupção você entra nos bancos lá não tem nem guarda e eu fui ver fui nessa fazenda fui ver produtor de leite ô gente eu fui numa fazenda que chove um terço do que chove no Brasil chove 370 milímetros lá as vacas a média deles está na média 6.800 quilos por ano quase 20 quilos de média ô gente a mão de obra é muito mais cara como é que esse povo consegue competir com o Brasil ó gente conclusão o problema que no Brasil o poder político público ele é sócio do produtor a metade vai pra ele então impostos esse é o grande problema e inclusive nesse governo do estado aqui aumentou os impostos pra ração pra energia elétrica pra medicamentos mas também isso vem também do governo federal então deputado Ivair nós precisamos mesmo muito de todos os movimentos vamos trabalhar muito a questão tributária porque não dá pra você ter um segmento qualquer todos os segmentos essa é verdade tem coisa que não mas essa parte é isenta mas tem a corrente entendeu tem o indireto então na realidade o problema brasileiro maior chama-se tributário e pelo menos que eu cobrasse muito e devolvesse como você disse deputado mas não devolve não devolve saúde não devolve educação não devolve estrada não devolve qualidade de vida então deputado parabéns estamos juntos nos convoquem em Brasil nos movimentos que estaremos juntos lá estaremos inclusive aqui te encaminhando toda a que a gente fala aqui as notas taquigráficas como ela também pra vossa excelência para o presidente Michel Temer para o ministro da agricultura para o secretário da agricultura que está bem representado aqui pelo Amarildo Camil mas nós faremos aqui vários requerimentos esses requerimentos chegarão até vossa excelência também levando aí o sentimento e aí o sofrimento do nosso povo mineiro muito obrigado que Deus te proteja muito e estamos juntos muito obrigado agora com a palavra o Vasquinho o Vasco que é lá de Paracatu representa aqui a Fecoagra a Fecoagra é a Federação de Cooperativas que foi criada agora recente com apoio também da Osseng querida boa tarde especial a todos os produtores rurais de Minas Gerais aqui presentes Arantes esse passo aqui hoje é muito importante mas eu queria desobedecer um pouquinho esse líder que o deputado para mim é sempre um líder é um apoio dos municípios você está em casa é um apoio dos prefeitos e com certeza aqui vai ser um grande apoio aos produtores de leite Luiz Humberto de Uberlândia deu grande apoio ao movimento do Prato Luiz Humberto nosso agradecimento Inácio Franco também sempre presente no interior de Minas Gerais nos ajudando lá no Noroeste o Fabiano que já saiu aqui eu conheci o Fabiano entregando leite na carrocinha aí está voltando foi só em uma outra audiência o Cássio Soares vi que conhece de leite conhece do campo o Emidinho Madeira o Evair de Melo o Bonifácio Morão são oito deputados aqui presentes hoje estou vendo a prefeita de Coromandel aqui tem mais prefeitos aqui de bom Jesus da Mata quando a gente fala da liderança de um deputado o deputado ele fiscaliza o executivo mas ele é o legislador ele faz as leis então ele pode promover a mudança para a classe agropecuária e esse é o caminho nosso eu queria que levantasse alguém aqui da Casmil com essa camisa por favor é o senhor que pode ser. Passos é agro-produtor de leite e também vota. Isso é muito importante. Vocês sabiam que o leite é o maior gerador de emprego do Brasil? Não é a indústria do carro lá do ABC de São Paulo, não. São vocês. Só em Minas Gerais são quase 400 mil propriedades. São 1.396.000 só de leite no Brasil. A média são seis pessoas. Tem propriedade, tem 40 funcionários produzindo leite. Então, assim, em Minas Gerais, a maior força de trabalho e a maior geradora de emprego é o leite. É o leite. Na minha cidade, tem propriedade de leite, tem 60 funcionários. E tem propriedade de soja de 12 mil hectares, tem três. A turma do leite tem voto, tem força. O que a gente não sabia é que a gente unida, a gente é tão forte. Os deputados estão aqui e eles precisam de apoio. Precisam de voto para nos representar. E precisam também de conhecer nossas demandas. As federações estão aqui, a Isabela da Alcengue está aqui, o Eduardo Pena da Faengue estão aqui, o José Bernal da Embaré, também da indústria do leite, o Maurício, vice-presidente da Abra Leite. A Abra Leite tem ajudado muito. E esse é um momento muito importante. Pela primeira vez nós estamos vendo duas forças políticas do interior do Brasil e o movimento que começou em Minas Gerais, que é o sindicato rural e as cooperativas. Aí busca o prefeito, busca os vereadores, aí é potência de força política. Eu queria que o presidente de Pará de Minas levantasse aqui. Ele foi lá no Prata, andou 700 quilômetros para ir lá no Prata. Eu queria que o presidente de Pompéu levantasse ali. É difícil uma feira forte como a de Pompéu. A turma do leite está lá, é máquina para todo lado, é negócio. Tem mais sindicato rural aí, gente? Tem um monte. Passos aqui, que fez essa história bonita aqui da camisa. Alpinópolis, Barbacena. Alpinópolis. Vamos continuar esse processo, esse processo de unir sindicato e cooperativa, de trazer o prefeito. Lá no Prata, Toninho. Quer dizer, Toninho, esse é o presidente da cooperativa do Prata, que organizou, junto com o Braquiária, o presidente do sindicato rural lá, o maior revento do leite do Brasil, que foi em Minas Gerais. Parou a BR-050. Nós levamos o ministro da Agricultura lá. Nós estávamos juntos. A federação estava com ele no carro, conversando sobre leite, mostrando para ele qual é a diferença de quem acorda três horas da manhã para fazer uma vaca produzir leite e trabalha cinco, seis anos para transformar aquela bezerra, que para tirar ela da mãe, muitas vezes ele fica até três, quatro horas da manhã desencanchando a bezerra. Eu sei fazer isso. Fiz isso a vida inteira. Sou zootecnista. Sou presidente de uma cooperativa. Estou nela desde 16 anos de água. Fui emancipado para ser sócio dela. Nossa cooperativa, esse mês, já não abaixa leite mais. E nós já vamos, se Deus quiser, anunciar mês que vem alto. Porque nós precisamos levantar a moral do produtor. A CEMIL, nesse mês, agora, já não abaixou o leite mais. Porque nós somos cooperativa. Cooperativa pensa no produtor. Cooperativa tem que defender o homem do campo, a mulher do campo. Na nossa cidade, quem elege o prefeito é a cooperativa. Os vereadores mais bem votados é a cooperativa. A turma do leite tem como fazer o governador do Estado. E é uma pena que nem secretário de Agricultura de Minas tem aqui. Alguém conhece o nome dele? Alguém sabe o nome do secretário de Minas? Agora todo mundo lembra do Gilma, do Silas Brasileiro. Minas piorou. Minas está ausente dos municípios. A minha cidade está passando sede. Muita sede. Tem gente lá que tem 10 dias que não toma banho. Não é a Copasa, não é o funcionário da Copasa, não. É o governo de Minas Gerais. Vergonhoso o governo de Minas, que esqueceu os mineiros. Isso é uma verdade, gente. Hoje, na minha cidade, o prefeito não está aqui comigo porque ele foi no Prata. Porque ele está lá, em cima dos caminhões, lá, transportando água da cooperativa para os repostos da Copasa e para os bairros mais altos. A nossa cooperativa está cedendo 400, 500 mil litros de água da nossa indústria por dia para a cidade. Minas Gerais hoje envergonha o Brasil. Nós temos um governador fraco, um governo fraco, uma secretaria de agricultura que tinha que estar aqui. E temos um deputado que tem coragem. Hoje, nós estamos cansados. Nós vivemos um partido que governou o Brasil e que envergonhou o Brasil. O Brasil ficou feio. A Petrobras nossa, que era uma reserva moral, era uma empresa nossa. O que foi? Bancando campanha de gente sem vergonha. Que gente que começou a importação foi no governo do PT. Nós temos que ser classistas. O que eu vi aqui do deputado federal, do Arantes, que produtor rural tem que defender sua propriedade. E nós somos desrespeitados. Nós somos desrespeitados na nossa cidade. Nossos funcionários andam de ônibus com ar-condicionado para trabalhar nossas lavouras. Nas nossas lavouras, nos pivôs lá, tem banheiro. E não é banheiro químico, não é banheiro bom. Esse negócio de trabalho escravo não está no desenvolvimento da pecuária de leite do Brasil nem na agricultura. Isso é demagogia. É um país que não está olhando quem gera emprego, quem empreende. Importar leite do lugar é incompetência. Num país que produz 40 milhões de litros de leite. Qualquer um de nós aqui aumenta em seis meses 20% do leite. É só chegar mais a ação. É só separar o lote melhor, tratar dele mais. O Alceu da Coprolete sabe fazer isso. Uniu a turma do Coromandel. Há 10 anos atrás lá tinha 50 mil litros de leite. Hoje tem 230 mil. É assim lá na Copasso do Zé Francelino. Levanta aqui a turma da cooperativa. Alceu, Coromandel, por favor. Marquinhos Santantônio do Monte. Vem cá, Anidel, me ajuda aqui. Por favor, desculpa. É empolgação. Marquinhos Santantônio do Monte. Tem 70 anos, não para de andar, não. Todos os movimentos ele foi. Do Cerro, foi lá no Prato. Levanta, Marquinhos. Por favor. Zé Francelino da Copasso. Foi o prefeito da Goa Grande. Foi o melhor prefeito da história da cidade lá. O Toninho do Prato, lá forte. Essa turma nossa sabe trabalhar, deputados. E nós temos que virar essa Assembleia ao verso. Essa Assembleia está vendida para o governo do Estado. Isso é feio. É muito feio. É muito feio um Estado rico como Minas Gerais deixar faltar água porque não tem coragem de furar poço antes de ano, de ligar ele nas cidades. Você já imaginou que é um bairro de 30 mil pessoas há 10 dias sem água? E foi uma cooperativa, foi a Copervab de Paracatu que está pondo água nesse bairro. E as empresas estão fazendo isso no Estado inteiro. O promotor chama as empresas, a gente aluga os caminhões, nós estamos pondo água. Os 33 caminhões de leite da nossa cooperativa estão à disposição de transportar água. Essa é a potência que é o nosso ramo. Nós chegamos juntos com esse Estado. As 10 cooperativas do Noroeste, do Planeiro, geram um bilhão de impostos. As nossas, a federação, gera emprego. Nós fomos fortes, Arantes. O que você está fazendo aqui, eu preocupei muito, gente, se depois do sucesso do Prata, de ter parado provisoriamente as importações, se nós poderíamos desanimar, Isabela. E, graças a Deus, a força de muitos sindicatos aqui, de cooperativa, a turma nos animou. A turma veio. E essa união tem que continuar, mesmo quando o preço melhorar. Viu, gente? Vocês têm que falar para os seus filhos. Vota na turma do leite. Vota em deputado que conhece você, que conhece o leite. Apoia o presidente do sindicato. Apoia o prefeito da sua cidade. Eu fui prefeito, porque a cooperativa mandou eu ser. Fui prefeito por dois mandatos. Não quis ser candidato a deputado. Eu gosto mais do meio do campo. Gosto mais do cooperativismo. Mas sei que, sem eles, vocês ficam sem vós. Os prefeitos ficam sem vós. Eles podem, por exemplo, criar uma lei aqui que em Minas Gerais só compra leite de origem nacional. O Domingos Sávio, mineiro, de Divinópolis, ex-presidente da cooperativa Carinho, está protocolando lá uma lei federal para não comprar leite para instituições públicas, hospital, creche, escola, de leite de fora do Brasil. Mas Minas pode fazer isso primeiro. O governador do Rio Grande do Sul, depois da audiência pública, cancelou hidratação de leite no Rio Grande do Sul. Nós também podemos cancelar a hidratação de leite aqui em Minas Gerais. Nós podemos apoiar e cobrar do BNDMG para renegociar as dívidas cooperativas, que muitas estão a curto prazo, com juros altos. O BNDMG pode comprar isso, comprar as dívidas a curto prazo e levar ao prazo mais longo. Nós precisamos dessas políticas. Mas, sem eles, as coisas não andam. Não desanime, porque tem político corrupto lá em Brasília. E tem muito mesmo. E teve, em muitos anos, dois presidentes horrorosos que enfeiaram o Brasil, que venderam a Petrobras, que distribuíam dinheiro para a América do Sul, como se estivesse tudo bem no Brasil. E esse dinheiro é produzido para os produtores. Eu queria até falar também sobre a agricultura familiar. Lá na nossa cidade, quando nós fomos para a prefeitura, nós montamos uma estrutura de gradar esse laje para atender 1.500 produtores. E lá ninguém chama mais assentado sem terra, não. Chama de produtor de leite filiado da cooperativa. Nós temos dignidade para ele. E vocês devem saber que o governo que mais assentou não foi o do PT, foi o do Fernando Henrique. Então, assim, foi anos e anos de mentira, enganando a população, usando a televisão para enganar a população. Nós temos que fazer nossa força. A classe rural ficou urgente do Congresso Nacional. A bancada sofre muito, sofre sozinha. A Aranjo tem razão. Nós temos que apoiar. Se não fosse essa bancada rural, muita coisa estava pior para nós em relação à ambiental. Hoje, quando você vai montar uma indústria, presidente do sindicato, o Alceu da Coopera de Leite quer construir uma indústria de leite lá em Coromandel. Ele vai enfrentar grandes problemas ambientais, grandes desafios trabalhistas, de segurança e tudo. E sem apoio. Então, hoje, empreender no Brasil é um grande desafio. Quem tem indústria, não é fácil manter essas indústrias, não. Cumprindo rigorosamente a lei, comprando 100% com nota fiscal e vendendo 100% com nota fiscal como faz as cooperativas. Desculpa se alonguei, mas o desabafo do campo e nós estamos começando um movimento nacional de valorização do produtor rural. Mas só depende de vocês. Não é de nós aqui em cima, não. De vocês. Se cada um de vocês fizerem o que eu vi hoje com a turma da Casmil, com os sindicatos juntos, com a superativa juntos, o sucesso vai acontecer. Nós não sabíamos que eram tão fortes. E pode saber, a classe do leite é a maior geradora de emprego do Brasil. Boa tarde. Parabéns, deputado Arantes e deputados da comissão. Muito obrigado. Vasco Praça Fio, presidente da FECO Agro. Popular Vasquinho. Agora vou passar a palavra para a FETAING, Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Está presente... Guilherme, né? Você está representando o Guilherme, é isso? Então, identifique o seu nome, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Rabelo. Eu sou da Assessoria Técnica de Cooperativismo e Política Agrícola da FETAING. Eu trago aqui o seu deputado, o abraço do nosso presidente Vils. Eu não vim aqui para trazer números. Todo mundo aqui é doutor na cadeia leiteira. A gente tem que aproveitar esse espaço aqui, gente, para criar estratégias, pensar em estratégias para fomentar e fortalecer a cadeia produtiva do leite. Quando eu vejo aquele cartaz lá, aquele cartaz azul, ele resume o que é a cadeia leiteira hoje no Estado de Minas Gerais e no Brasil. O leite realmente é um alimento completo. Ele gera renda, gera emprego, gera dignidade, qualidade de vida, sucessão rural. Então, se a gente não fortalecer essa cadeia, nós vamos diminuir o emprego, nós vamos diminuir a população na zona rural e os produtores que estão aqui hoje não querem sair da zona rural. Muitos que estão aqui hoje já passaram por sucessões. São produtores que não sabem, às vezes, fazer outra atividade que não seja a cadeia leiteira. E não é porque sabem, é por causa da paixão também que gera emprego, renda para a família e querem que seus filhos também continuem hoje na cadeia leiteira. quero aqui trazer para os deputados que nós, sindicatos, os trabalhadores rurais, estamos mobilizados nas audiências do PPAG nos municípios, estamos fomentando alguma emenda para fortalecer o cooperativismo, principalmente, da agricultura familiar hoje, no Estado. Então, eu peço o apoio de todos os deputados quando vier para a plenária estadual, que isso fortaleça e conseguimos avançar no cooperativismo. Não adianta ter crédito rural para o produtor, gente, se não estiver ligado diretamente com a assistência técnica. Nós não vamos avançar na cadeia produtiva com apenas liberação de crédito. Hoje, principalmente, a agricultura familiar, ela tem essa deficiência de ter acesso à assistência técnica e à extensão rural. Se tiver só liberação do crédito, o agricultor vai endividar. ele não consegue ter a gestão do seu próprio negócio se não tiver uma assistência técnica de qualidade e contínua. Hoje, a EMATER faz um papel no Estado brilhante. A gente é parceiro da EMATER, mas a EMATER não dá conta sozinha de atender os nossos agricultores familiares, que é responsável por 80% da produção do leite no Estado de Minas Gerais. Responsável pela produção de leite, geração de emprego, geração de renda. Não vou me alongar, só quero falar que a FETAENG tem a bandeira de luta pela cadeia leiteira. Não sei se aqui tem alguém ligado ao sindicato da FETAENG, mas, no que precisar, a FETAENG vai à luta. Se precisar colocar a gente em Belo Horizonte, colocar a gente em Brasília, nós vamos colocar. No mais, muito obrigado. a FETAENG queria agradecer o representante da FETAENG e convidar o Maurício, do Grupo Cabo Verde, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes por essa oportunidade e a todos os deputados presentes. Eu sou produtor de leite, em Passos, represento também ao Sindicato Rural e a Abra Leite. A Abra Leite foi recém-criada uma associação para cuidar das questões políticas do leite. E eu faço um apelo, um pedido, para que todo produtor se associe a Abra Leite. Não tem custo, tem sócio-contribuinte e sócio-não-contribuinte, mas nós precisamos ter alguém que fale pelo nosso setor. Eu acho que o que está acontecendo no leite hoje é muito grave, deputados, é muito sério. Ninguém consegue produzir abaixo do custo de produção. Nós vivemos, no ano passado, preços, remuneradores, preços bons, que fizeram com que as indústrias importassem leite. Esse leite demorou um pouco a vir, chegou agora uma enxurrada de leite, coincidindo com a demanda retraída, e jogou o nosso preço muito para baixo. Então, hoje, todos nós estamos no vermelho. E ninguém toca uma atividade por muito tempo no vermelho. Então, nós precisamos de medidas urgentes que retomem o nosso custo de produção. nossa remuneração. Eu acho que o grande problema que nós vivemos hoje, deputados, é crise de identidade. Todos os países que evoluíram, que são países importantes hoje, eles, lá atrás, tiveram a clareza de definir para onde que eles iriam. Por exemplo, os Estados Unidos se definiram como um país industrial, e hoje as grandes indústrias estão nos Estados Unidos. O Japão, como a indústria automobilística de qualidade, implantou qualidade na indústria automobilística e é a principal indústria. Bateu até a indústria automobilística dos Estados Unidos. A Índia se definiu pelo país de alta tecnologia. Então, hoje, todos os chips eletrônicos, todos os softwares do mundo inteiro são produzidos na Índia. A China se definiu como as suas prioridades. E nós, o Brasil, não temos a nossa definição. Nós já definimos, o Brasil é agro. O Brasil é o país que mais tem terras disponíveis para agricultura. É o país que mais tem água para irrigação. Falta política de irrigação, mas tem água para irrigação. E o governo não tem a agricultura como uma prioridade. Assim como o governo do Estado de Minas, não tem o leite como uma prioridade. Nós somos o maior Estado produtor. 30% da produção nacional vem de Minas Gerais. E nós tínhamos que, por direito, está liderando todo esse movimento, toda a política de leite no Brasil. E Minas Gerais pouco fala de leite. Então, nós precisamos de políticas realmente estruturantes. Eu acho que... Eu represento talvez uma outra geração de produtor de leite. Tenho mais de 50 anos. Quero fazer a ligação do meu pai, que tinha 80, para meus filhos, que estão hoje com 20, 30, que eu estou vendo tanta gente jovem aqui. Mas eu quero fazer isso com dignidade. Antigamente, e eu tenho certeza que aqui muitos tiveram seus pais que tiravam um leitinho, suas mães que às vezes faziam um queijo, um queijinho, para vender, para comprar roupa para o final do ano ou para pagar estudos, livros de final de ano. Naquele tempo, ganhava muito, mas produzia pouco. E hoje nós somos diferente. Hoje nós temos que ganhar pouco de muito. Então, nós fomos intimados a aumentar a produção. E o produtor fez isso. O produtor investiu em tecnologia. O produtor tecnificou, ele qualificou. Nós tivemos, do nosso lado, as Embrapas, todas as instituições de pesquisa que puseram tecnologia no nosso segmento. Então, hoje, a gente exporta tecnologia. Isso fez refletir aumento de produção. Mas aumento de produção aumentou custo. Porque nós temos, hoje, nós empregamos muito e falo isso sem qualquer dúvida, qualquer sombra de dúvida. o nosso funcionário ganha mais do que o funcionário da cidade. Nosso setor remunera mais do que o setor urbano. E nós temos, às vezes, vergonha de mostrar isso. Vai nas fazendas, visita as fazendas e vai ver que nível tecnológico nós temos. O nosso produtor bom, hoje, ele não passa vergonha em lugar nenhum do mundo. Ele é bom em qualquer parte do mundo. O problema nosso é que o país é um país heterogêneo. Então, nós temos de tudo muito. mas o próprio negócio vai filtrar. E os bons vão permanecer, pode ter certeza disso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos continuar produzindo muito. Eu sou contra quando qualquer crise que tem fala em diminuir produção. Quem conhece do setor de leite sabe que não tem jeito de diminuir produção. Isso piora a sua rentabilidade, piora o seu custo. Então, nós temos de continuar produzindo e ter competência, senhores deputados, de criar uma política de exportação. O nosso negócio é produzir hoje com qualidade para atender a demanda do consumidor. O consumidor é exigente. Mas nós estamos preparados para isso. Pode ter certeza, o setor rural está preparado para atender qualquer demanda nacional e internacional hoje. Agora, a opção de remuneração. Eu não acho que o governo precisa interferir muito. ele precisa interferir menos. Ele precisa simplesmente consertar a tributação. Eu acho que a tributação tem que ser justa. Ele tem que nos ajudar a fazer logística. Chega de estrada ruim, gente. É uma vergonha essa estrada que nós enfrentamos. Vamos criar uma política estruturante para o país. Eu acho que isso vai fazer a diferença. Então, o meu recado, a minha sugestão. Vamos definir qual é o potencial do Brasil. O potencial do Brasil é agro. aquilo que a gente tem potencial grande, a gente faz fácil. Nós fazemos a agricultura fácil. Nós temos as melhores agriculturas do mundo. Podemos ser dos grandes produtores de leite do mundo. Eu não tenho dúvida disso. As coisas estão só começando. Agora, nós temos que ter seriedade para fazer isso com a visão de médio e longo prazo. Se for uma visão míope, o preço está bom, todo mundo bate palma. O preço está ruim, todo mundo junta. E nada de um político estruturante. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu não quero, por muito tempo, conversar a mesma coisa. Eu acho que está na hora, passando da hora, de a gente ter alguém, um comitê suprapartidário, um comitê acima de entidades classistas e de tudo, que represente o produtor, que represente a indústria. A indústria mudou. Eu acho que também mudou. Vou aqui fazer também um parâmetro. Eu acho que não tem mais aquele negócio de falar a indústria contra o produtor, o produtor contra a indústria. Eu acho que não é isso mais. Eles sabem que também, se nós não ganhamos dinheiro, eles também não ganham dinheiro. Então, assim, tem que estar junto. Nós não conseguimos fazer a revolução que a gente precisa sem as indústrias, sem as cooperativas. Então, eu acho que nós temos que realmente ter esse entendimento. Nós precisamos de mudança, mudanças, sobretudo, estruturantes. Eu não quero mais ser representado pelo Jeca Tatu do Monteiro Lombardo. Eu quero ser representado pelo produtor que usa chapéu, que usa butina, que é da de roupa suja, mas que acorda cedo, que trabalha, que gera emprego, que gera renda e que gera dignidade. Não só para o produtor, mas para toda a população brasileira. Obrigado. Obrigado, Maurício. O Maurício fez uma fala interessante. Parabéns ao Maurício. Mas ele finalizou aí falando do Jeca Tatu, não é, gente? Hoje já teve, diante da globalização e da informação que chega no campo e do campo na cidade, a Globo tem feito muita besteira, inclusive destruindo as nossas famílias, mas tem uma parte que ela está ajudando, que é esse, a água é pop. E, antes, a cidade via o produtor como um Jeca Tatu, um bobão lá da roça. Só que, graças a Deus, hoje a gente está percebendo que a cidade já começou a respeitar mais, porque é esse produtor que, como eu disse, o Maurício, anda de butina, com a mão suja, com a mão calejada, roupa às vezes suja, mas é esse produtor que dá um show de tecnologia que hoje está incomodando o mundo na produção da soja, do milho, do leite, a ponto de ter uma vaca aí que esses dias passou dos 100 quilos, não é, gente? Que coisa maluca. Eu lembro do Carlinho. Eu era menino e tirava leite. Eu ganhei a minha bezerra com cinco anos, não é, Torino? Vai do mato dentro, não é? Meu avô me deu uma bezerra com sete anos e meio, eu já devia ter uma vaca parida. Então, fui produtor de leite há pouco tempo, porque eu fui uma das vítimas também, que não aguentei continuar. Mas, eu gostava de ir ao Pinópolis, nos torneios leiteiros. E aí eu via vaca lá de 20 quilos, chegava lá e falava para o meu pai, mas não é possível, nossa, a vaca é boa, dá seis litros, sete litros. A do Alpinópolis dava 20. Então, é esse produtor, esse produtor que mudou, que hoje tem tecnologia, que sabe exercer a diferença, mas que, infelizmente, tem pagado caro para ser profissional. Então, nós precisamos... O pessoal costuma falar nesses eventos, eu vou repetir o seguinte, se o governo não atrapalhasse, já ajudava muito, porque o produtor faz a grande diferença. Muito obrigado. Antônio Carlos, só pedir o... Pela ordem, deputado Luiz Humberto. Só uma palavrinha rápida, até porque eu já usei o tempo aqui, e eu tenho um outro compromisso aqui, Antônio Carlos, eu queria só deixar uma sugestão aqui, para que nós pudéssemos até escolher uma comissão aqui, até para estar discutindo os assuntos, porque senão a gente fica no vazio. Fala tanto e acaba fazendo um documento. E hoje nós tivemos aqui a... Eu vi a última fala aqui do Maurício, que realmente deu um show para todos nós aqui, daquilo que precisa, e uma das coisas que eu acho que é fundamental é justamente a estruturação do Estado. O Estado, e todos nós concordamos, se não atrapalhar já está bom demais, mas ele tem que fazer a parte dele. E aí nós temos que... Cabe a nós, eu acho que é a razão dessa reunião aqui hoje, daquilo que os deputados podem fazer e aquilo que eles têm a obrigação de fazer. Então, que a gente, Antônio Carlos, aqui fica com uma sugestão, para a gente estar discutindo, aproveitar pessoas como o Vasco, que é um campeão, a Faeng, que o Eduardo, também com a experiência longa que tem. Eu acho que foi colocado aqui, inclusive, essa união entre cooperativa e sindicatural, porque cabe a cooperativa, mais a comercialização, a industrialização, e a parte política, mais fica com os sindicatos. Então, para que nós possamos escolher aqui uma comissão, para estar elaborando um documento, para que nós possamos seguir a risca. Aí, que cobrem da comissão, acho que tem que cobrar da comissão, aquilo que ficou definido aqui, que nós vamos ter que agir. Então, aquilo que cabe ao governo, que vai caber às cooperativas, que vai caber ao governo. Então, fica como sugestão, Antônio Carlos. Muito obrigado. Boa sugestão. Vamos acatar. Eu queria apresentar para vocês, esse, se tem alguém que é do Leite, é esse aqui, porque ele é o João Leite. É o João Leite. Ele não é produtor rural, gente, mas é um consumidor de leite, mas, independente disso, é o homem que defende a família. Vocês estão vendo essa exposição aí? Coisas mais vergonhosas do mundo. E ele é o homem aqui, e nós estamos juntos, não é, João Leite? Defendendo a família. E, inclusive, vamos protocolar por iniciativa dele. Pode falar, fala aí, João. É importante, porque aqui, João, está a família, está a família do produtor rural, a família das pessoas que sabem o que é homem e o que é mulher. Não é igual aqui na cidade, e do jeito que os PT estão querendo, e essas políticas deles estão querendo, não, que a criança, ela não nasce nem homem nem mulher. Depois, aí vai para a escola e as professoras começam a pôr carinho na cabeça deles, depois é que elas vão definir se elas são homens ou mulheres. É verdade. Isso que está sendo promovido, inclusive, aqui em Contagem, teve uma escola que mandou tirar, o prefeito agora não deixou, não, o anterior, tirar as plaquinhas, sabe, gente, de homem e mulher, podia ficar à vontade, banalizou tudo. E o João Leite, o João Leite. Dá uma falinha sobre a família, porque tirar leite, gente, muitas vezes a mulher vai lá para o curral junto, a criança, o filho também, e muitas vezes falam que é trabalho escravo, mas eu com cinco anos já ia para o curral, com sete anos já tirava leite, as vacas com leitinho macio já tirava, e levava na linha com três quilômetros em cima de uma mula, com cem milho de leite, e eu não fazia força, não, mas trabalhava, não é, João? Então, João, fala-se um pouquinho sobre a família, acho que é importante. Também quero agradecer Antônio Carlos Arantes, desde o início, quando nós começamos essa luta, ele foi um dos primeiros a apoiar para a gente trabalhar em relação a essa questão. Tem algo muito importante, tem a ver com todos vocês. a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, e a nossa Constituição copia a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala uma coisa muito importante, e que os nazistas tiraram dos judeus. A declaração vem em 10 de dezembro de 1948, depois da morte de seis milhões de judeus. O que fizeram com os judeus? Tiraram a propriedade deles. Então, o artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Constituição diz que todos nós temos direito à propriedade. No Brasil, estão tentando mudar isso. Por que eles tentam tirar a propriedade? Porque a propriedade é da família, é do pai e da mãe, é dos filhos. Quando você tira a propriedade, você tira a base, a estrutura da família. Então, nós estamos vivendo essa luta. Vocês vivem no campo, muitas vezes querem tirar a propriedade de vocês, querem invadir a sua propriedade, porque tira a sua propriedade e destrói a família. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós tivemos uma exposição aqui, está lá no Palácio das Artes ainda, gente, nós temos ejaculação na cruz, suruba da Santíssima Trindade, dizem isso, zoofilia, relação com o animal. Essa exposição diz que é a arte moderna. O Código Penal brasileiro, no artigo 208, está aqui o nosso advogado, é claro, é crime vilipendiar símbolo religioso, é crime. Eu sou um batistão, não é? Mas eu não tenho o direito de vilipendiar o símbolo de nenhuma religião, não dá para eu sair rasgando a Bíblia, derrubando um crucifixo, eu não posso fazer isso, ninguém pode, porque é crime no Brasil, pois hoje eles fazem isso com a cruz, que é o símbolo do cristianismo no Brasil, querem destruir uma civilização construída pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, não é? Eu nasci em Belo Horizonte, mas meu pai é da roça, meu avô era da estação do trem. Então, todos nós viemos e foi construída uma civilização. Quais são os valores dessa civilização? Pai, mãe, avô, tio, tia, e é isso que eles querem destruir. Então, eu estou aqui, na verdade, colhendo os nomes aqui, estamos fazendo uma representação, terça-feira, 17h30, estaremos entregando ao procurador-geral do Ministério Público no Estado de Minas Gerais. Tem a ver com todos nós, eles vão tentar fazer isso tudo, vão tentar tirar a sua propriedade, vão tentar destruir a sua família, a família tem uma propriedade, foi o que fizeram com os judeus na Segunda Guerra, pegaram as crianças, levaram embora, fizeram um julgamento, quer dizer, não teve julgamento, foram mortos, levados para a Câmara de Gás e tiraram a propriedade deles. vejam a história dos judeus, como é que ficou depois, para encontrar, alguns que voltavam para a propriedade deles e tinha um nazista morando lá, tomou dele, tinha vaquinha de leite dele lá, e tal, acabou tudo. Então, eu queria parabenizar vocês, lembrar um texto bíblico, que eu sempre homenageio Arantes com ele, eu sempre falo, Arantes, você está citado na Bíblia, Deus falando dos amigos da agricultura e da pecuária. Então, eu chamo Arantes de amigo da agricultura e da pecuária que está registrada a nossa Bíblia. Contamos com todos vocês, mantenham a sua propriedade, mantenham a sua família, eles gostam de dizer que nós somos atrasados, conservadores, não, na Mesopotâmia já faziam isso, em Sodoma e Gomorra Deus destruiu, porque estava acontecendo isso, e depois em Roma, em Calígula e tudo aquilo, não é? Que estava acontecendo. Eles é que são atrasados, atrasados. Lá da Mesopotâmia, quando matavam crianças, ofereciam crianças para aqueles demônios e hoje querem aborto, eles querem isso tudo. Tem que chorar mesmo, meu amigo. É muito feio o que está acontecendo, mas nós vamos ao Ministério Público e vamos lutar pela civilização moderna, que respeita a família, respeita a vida humana, não o que a esquerda quer no Brasil, fora com a esquerda no Brasil e que quer destruir a família. Muito obrigado esse grande líder, deputado João Leite. Ele falou, inclusive, aqui, que os nazistas, eles tomavam as propriedades, o direito de propriedade. Nesse governo Pimentel, gente, no dia 21 de abril, todos os anos, todos os governos, homenageiam as pessoas de bem que fazem ações importantes para o Estado de Minas Gerais. No primeiro ano do governo Pimentel, ele homenageou João Pedro Stedio, o homem que promove algazarra no campo, que promove as invasões e contraria o direito de propriedade que está na Constituição. Mas nós estamos aqui resistentes, não é, João? Nosso grupo todo aqui para trabalhar para o bem do nosso povo. Agora eu vou passar a palavra para o Darvan Esper Calas. Ele veio aqui, inclusive, para a mesa, porque ele está trazendo um documento, ele também quer um grande vidro, é uma grande bacia produtora, ele está trazendo um documento que vai ser apresentado aqui para nós com a palavra Darvan. Boa tarde a todos. Sou presidente do Sindicato Rural de Passos, com muita honra e muito respeito a essa nossa classe, a classe produtora. Na pessoa do deputado do Antônio Carlos Arantes, nós queremos entregar um documento. E é comum nós ouvirmos falar que nós sabemos trabalhar dentro da porteira, do lado de fora da porteira, nós não trabalhamos bem. A coisa está mudando, meus deputados, meus senhores, minhas senhoras. Junto com vários companheiros, em passos. Reunimos Sindicato Rural dos Produtores de São João Batista do Glória, de Alpinópolis, meu companheiro Carlinho, presidente, está aqui e há de testemunhar, junto com o pessoal da Abra Leite, com uma orientação bastante séria, junto com o Nélio Freire, produtor de Alpinópolis, o Ricardo Godinho e outros companheiros, nós elaboramos um documento e passamos ao crivo de todos os companheiros em várias reuniões para que ele fosse amadurecido. E hoje, deputado Antônio Carlos, nós temos a honra de ser o porta-voz deste documento e entregar em suas mãos para que tudo que foi falado agora há pouco, especialmente pelo Maurício e também pelo deputado que nos antecedeu em relação a respeito. O produtor rural pede isso. Respeito e preço melhor. Dentro dos nossos estudos, uma das propostas é a modernização e cabe a você, aos senhores, deputados estaduais, sensibilizar os nossos governantes na esfera estadual e também na esfera federal. Modernização da imagem do produtor de leite de Minas Gerais perante a sociedade e ao mercado nacional e mundial. Nós já ouvimos aqui, Minas Gerais é o maior produtor, é responsável por 30% da produção de leite do nosso país. Nós estamos pedindo pouco, estamos pedindo respeito e a modernização dessa imagem. Temos certeza que isso nós vamos crescer. Segunda proposta, criar e desenvolver campanhas publicitárias para mostrar à sociedade o real trabalho do produtor de leite em Minas Gerais e sua importância para o consumidor. Nunca vamos esquecer, leite é alimento e saúde. Terceira proposta, monitorar a qualidade dos produtos lácteos produzidos e comercializados em Minas Gerais. Isso vem bater de acordo com o que a gente viveu agora três semanas atrás. Porque se nós pegarmos este leite em pó importado em que ele é hidratado e é fabricado os produtos lácteos, nós sabemos que ele não passa pela avaliação da Anvisa. E o nosso leite, o leite de Minas Gerais, o leite dos senhores que produzem, que as nossas cooperativas trabalham. Ele tem qualidade, ele tem garantia, ele tem selo de produção. A quarta proposta, também já foi falado aqui, instalar uma comissão extraordinária de deputados com prazos definidos para estudar as ameaças e as oportunidades da cadeia do leite de Minas Gerais. É muito importante para nós, senhores deputados. E por último, fomentar um programa de desenvolvimento da pecuária de leite de Minas Gerais com ações regionalizadas. A realidade nossa de Passos, do Sudoeste de Minas, é uma, do Norte é outra, do Centro-Oeste é outra. Nós precisamos ter políticas públicas que envolvam e que respeitem as nossas regiões. Nós precisamos pensar em tecnologia e nós temos capacidade para isso. passam em suas mãos este documento, deputado Antônio Carlos Arantes, e creio que esta reunião trará bons frutos. Meu muito obrigado, meus cumprimentos a todos. eu vou passar a palavra. O deputado Dalmo Ribeiro não pôde chegar aqui no início porque ele faz parte da mesa aqui da casa, então estava tendo plenário lá, e tanto é que não estava ao vivo, agora já está ao vivo depois que ele terminou lá. Então, por isso que ele não pôde estar presente, mas ele é lá do sul de Minas, não é também, acredito, produtor rural, mas é um consumidor, mas é um grande incentivador do setor, é um grande parceiro, cozinha do ar do queijo, não é, deputado? Está sempre nos ajudando nos projetos, é uma pessoa realmente também que vale a pena conviver e trabalhar junto com ele, é um professor nosso aqui. Muito obrigado, deputado, pela presença, e fica com a palavra. Muito obrigado a todos vocês pela presença, honrosa nesta casa. Quero saudar o deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Cássio, Emidinho, Fabiano Tolentino, João Leite, todos aqueles que já puderam passar por aqui, particularmente também o Luiz Humberto, que teve que sair. Eu quero pedir desculpa a vocês, estava presidindo a nossa reunião ordinária de quinta-feira, e acompanhando lá no meu painel esse movimento fantástico de todos vocês, presidentes de associações, sindicatos, a participação efetiva da classe produtora. Eu quero mais uma vez destacar a importância desses movimentos. Lembro-me perfeitamente aqui do Celso, que esteve conosco durante nossas caminhadas, que praticamente estamos aqui há 20 anos, e já discutimos várias ações nas políticas públicas em defesa do leite. Eu acompanhei com muita apreensão a reunião do ministro lá no Triângulo, e vejo, acima de tudo, que nós temos que cobrar. O Darlan, o Darlan, acaba de manifestar aí a sua fala objetiva. A Assembleia tem que sim acompanhar, acompanhar no dia a dia, cobrar das ações governamentais, cobrar do governo, políticas públicas em favor do leite. Ontem mesmo, na abertura do Seminário Internacional do Café, eu pude ouvir do governador, quando nós estávamos lá também, representando a Assembleia, o deputado Arantes e outros deputados, que ele tem também compromisso com o leite, porque Minas Gerais é uma grande bacia leiteira. Então, nós temos que fazer gestões, não é só ficar na fala, não. Não é só ficar, inclusive, no bra-bra-bra. Nós vamos, com certeza, pedir ao governo, através das propostas que estão sendo feitas, do SOS Leite, tão importante que tenho certeza que a Assembleia irá contribuir e muito. Então, quero, mais uma vez, destacar, a importância do produtor, da produtora, vocês sabem, a luta, o sacrifício de cada um que tem feito e, lamentavelmente, a recompensa e, principalmente, o restabelecimento do olhar do governo tem sido pouco. Eu acho que, neste momento, é o momento de uma reflexão muito profunda neste momento em que o Brasil começa a caminhar e, lamentavelmente, as políticas públicas não têm sido respeitadas. Mas eu quero, como segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos, colocar a Assembleia Legislativa em ter a disposição de todos vocês, de todos os movimentos que foram necessários neste momento tão importante para que possa ser feito. Um abraço a todos e contem conosco neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro, Silva, por a sua contribuição aqui conosco também. Eu queria passar... Agora vamos ouvir também o lado da indústria, também cooperativa, não é, Zé Antônio? Porque o Zé Antônio é presidente também da cooperativa da Embaré, e ele está também representando aqui o João Lúcio Barreto, que é presidente do Sindicato da Indústria de Medicina. Queria agradecer também ao presidente do Celso, também, que está em todos os movimentos, está aqui conosco também. Muito obrigado, do Celso, e com a palavra José Antônio, por favor. Boa tarde a todos. Quero tocar, antes, agradecer em nome do Cileng, a quem eu represento aqui, a oportunidade também de estar junto. E o Celso, nosso diretor executivo, que participa sempre também, dará a contribuição necessária. Eu quero começar, o que eu vou falar, pelo que terminou, pelo que o Maurício disse. Acho que nós aqui estamos no mesmo barco, isso é inegável. Antigamente, a indústria era inimiga e vice-versa. Hoje, eu tenho a consciência que nós somos parceiros do mesmo negócio. E se nós estamos aqui, representando a indústria, dando a cara a tapa às vezes, é porque também nós estamos passando o mesmo problema que os senhores estão passando. Aliás, nós vivemos no mesmo país, vivemos das mesmas agruras, a nossa empresa é uma empresa de 85 anos de existência, generalmente nacional, é uma empresa familiar, e sofre também como produtor rural, como vocês são, que tem as mesmas regras, enfim, a mesma regra de país que nós temos. Eu não quero, assim, me alongar sobre a indústria, falar sobre a indústria, porque teria muito tempo, teria comentários que não... a contextualização do mercado, o que aconteceu ano passado, o que tem acontecido. Eu queria deixar, assim, bem enfatizado nesse contexto de contextualização, que essas crises de leite, elas são sistêmicas, elas não acabaram. Eu já estive na Assembleia várias vezes aqui, em movimentos de natureza, por quê? Em 2007, faltava leite, em 2008, sobrava, em 2013, falou leite, em 2016, a crise de 2015, em 2016, não tinha leite, em 2017, sobrou leite. Então, acho que nós precisamos organizar, e aí sofre a indústria e o produtor, acho que nós precisamos organizar é a cadeia no todo. Quando você fala em cadeia, é uma cadeia organizada, aquela que, setor primário, o setor secundário e o mercado. Para vocês terem uma ideia da complexidade dessa cadeia, de 100% do leite produzido no Brasil, há cinco maiores empresas, com somente 20% do leite. Então, é completamente complexa, é diferente de estados por estado, é um país continental, que não dá para fazer como no Uruguai. Somente uma cooperativa, eu comprei de praticamente 90%, que é a Conaproli, e assim para os países desenvolvidos. Então, nós temos uma indústria também, uma indústria que está muito fragilizada, que não tem um poder de fogo, por exemplo, no supermercado, que o sigo maior varejista, demora 60% da cadeia. Então, é um setor também que sofre como vocês. E eu queria, eu quero dizer, pelo fórum que nós estamos aqui, na Assembleia, e vou falar mais de coisas públicas que poderão ser feitas de curto prazo. Coisa está acontecendo aí, que é falado, e eu acho que pode, nós temos que pensar no momento de resolver a coisa de curto prazo. Eu acho que a indústria e o produtor não podem esperar muito tempo, esperar, chegar a janeiro, vai faltar leite, todo mundo esquece, começa a pagar mais caro, vem a crise de novo, vai acontecer. Eu, antes de falar no que eu acho que nós podemos fazer, que eu junto, eu quero comentar o que foi provocado lá e ouvi o meu amigo Vasco falar sobre as importações. Claro, gente, a imaralha não importa um litro de leite, mas não se iludam, eu não quero iludir ninguém, eu não estou aqui para falar o que vocês querem escutar, para que eu ache e a verdade, que eu entendo. O leite vai entrar se ele tiver preço para entrar. Infelizmente, as ações são possíveis, são ações políticas, o que fez agora foi excelente, não pode entrar, é como foi feito. O ano passado teve uma crise na Venezuela que tinha um contrato com o Uruguai de 5 mil do lado do mês, a Venezuela não pagou, o Uruguai jogou a ter lei do Brasil, aí não podia ser feito. Isso foi feito demais do ano passado, quando a Venezuela não honrou com o Uruguai. E essa lei veio toda para o Brasil naquela época. Então, ele está fazendo diferença agora? Sim, agora não está vindo nada, mas tudo bem, o que tem que fazer é como foi proposto aqui pelo deputado do Espírito Santo, Ivair, é que a comissão paritária de produtores, de indústria, estabeleça regras. Eu participo da comissão do leite do CNA, da Câmara Setorial, a gente tem brigado muito, me lembro quando o Uruguai vinha com o Mujica, realmente, a gente não tinha discussão para aquilo. Então, a Argentina era 3 mil toneladas, passaram para 5 mil, porque faltou leite aí. Nós não queríamos que passassem nem para 5 mil, passou para 5 mil toneladas a mês o que a Argentina manda. O Uruguai não tem realmente regra, tem que criar regra, isso eu concordo. É um limite, é difícil de colocar, porque o Brasil participa da OMC, o Brasil faz parte, o presidente atual do Mercosul é o Brasil, eu já sei que, nos organismos internacionais, como é perigoso, não pode fazer isso, porque são regras internacionais, que o Brasil faz parte, o México já está com visões que o Brasil não é um país sério, não cumpre acordo, então nós temos que ter um cuidado quando a gente vai falar nesse tema. Eu concordo, a Embarca não importa, eu estou falando de cadeira, mas eu concordo que tem que limitar as condições para a competitividade, limitar as condições e impor condições no campo, impor condições na indústria, para que nós sejamos competitivos. Eu vou citar aqui rapidamente alguns cenários que poderiam ser feitos, para o nosso poder, para a nossa condição, as compras governamentais. Isso é falado sempre que eu venho em reuniões, sempre que tem debates. Já tem normativas de anos e passados que todo leite para programas sociais de prefeituras, de Estado, de federação, tem que ser leite de produtos nacionais. Isso tem que ser fiscalizado e ver se realmente está sendo cumprido. Porque a gente sabe como funciona isso. Então, a indústria sofre por isso, a indústria passa por isso, porque são leites que chegam e concorrem com o mercado nosso aí. Vocês têm uma ideia, o ano passado, só para acertar números, o ano passado, nessa época, nós tivemos, a nossa empresa, ela é um, talvez, um dos bons produtores de leite em pó do Brasil, leite camponesa, em Baré. Nós tivemos, nessa época do ano passado, em função do preço do leite bom, nós tivemos um custo de produção de leite em pó em torno de R$ 13,00 o quilo. Está vendendo a R$ 16,00. O leite de vocês estava R$ 40,00, R$ 50,00, mais caro que hoje. O leite do Uruguai e o leite da Argentina chegavam a R$ 11,00 o quilo. Como é que você vai segurar o importador que não tem uma regra, não tem nada de não importar? Ele é industrial, quer ganhar dinheiro, sei lá, não vou entrar no mérito, mas nosso custo de produção, claro, no momento, o produtor precisava ganhar, também ganhou, o produto também estava defasado. Então, para nós continuar pagando aquilo, para a indústria continuar pagando, esse leite não podia ter entrado no patamar que entrou a R$ 11,00 o quilo. Se a Embarer tivesse dignado a importar naquele indústria, que está no silêncio, indústria mineira, tivesse importado aquele leite, era muito pior. Então, esse leite entrou no Brasil, fez uma diferença enorme e está fazendo até hoje. Felizmente, as importações foram contratadas no período que era R$ 11,00, agora, nesse momento, igualou. E, igualando, aí eu entro um detalhe importante, nós temos que pensar que o Brasil vai se tornar viável para exportar. Não sei o que foi do produtor. No que eu vou dizer aqui, eu digo que é possível. A Embaré, nós tivemos, porque o leite aumentou muito no ano passado, nós tivemos um estoque muito alto. E não tem financiamento para a estocagem a juros condizentes com a realidade. o que nós fizemos? Nós fomos forçosamente obrigados a exportar, porque o preço do produtor chegou num preço que chegou na indústria num preço que era impossível. Nós estamos fazendo uma exportação agora para o país da Argélia, exportação grande, para tirar essa lei do Brasil. Então, nós estamos contribuindo também, a indústria mineira, eles estão contribuindo para desovar esses excedentes, para não... Não. Claro, foi possível? Sim, porque o produtor também, você que ficou a parte dele, que não é correto? Então, nós temos que trabalhar na exportação com preços competitivos. Aí pode, mas não estou com aonde produzir. Tudo bem, nos custam hoje, não. Se você compra uma teteira para a sua... Como exemplo, comprar uma teteira para a sua ordenha, você compra no Brasil com 38% de imposto, mais do que no Colômbia, 18% mais do que no Chile, na Argentina, é mais fácil comprar na Argentina, no Paraguai, essa teteira que eu comprei no Brasil. Desonorar a cadeia num todo. Eu estou falando de ordenha, mas tudo se citar do Agnelia é a ração. As cadeias organizadas do suíno, da avicultura, desoneraram o tributo da ração. O leite não é tributário. Trouxe tema de brigar também, deputados, nessa questão. E uma questão que eu acho, além dessas corpos governamentais, que aí nós podemos definir, aí é uma questão política. Antes de definir isso, vamos comprar de quem produz do Brasil, de quem tira leite do Brasil. Segundo, crédito voltado para estocar. Porque as indústrias, e vocês veem as relações, eu estou falando no nome da indústria, vocês veem as relações de preço, porque a indústria vai no supermercado, ela sabe que tem leite em pó, tem leite redatado, tem tudo, ela joga o preço para baixo, você não tem condições de trocar para vender na hora da falta, você tem que desolvar seu estoque, nós chegamos a ter lá 8 mil toneladas de leite em pó. 8 mil toneladas de leite em pó, dá para fazer a conta com 100 milhões de reais no Moxarifado, com juros. Está falando caso, é nossa empresa, mas se nós pegamos o dado silêncio, todo mundo trabalha nesse sentido. Aí vem o problema do leite do HT. Falta, nesse momento de falta, começa a subir, já vem aquela, ah, vamos voltar e nós esquecemos o que aconteceu. Então, retirados os tributos sobre os insumos, eu depois posso enumerar vários que são tributados da cadeia lá, que estão em casa, na Podemos, o Silêncio pode, o que é tributado que pode ajudar na produção de competitividade, visando, volto a repetir, um cenário que me apresenta daqui a três anos, o cenário da indústria daqui a três anos, o Brasil obrigatoriamente vai ter que exportar leite. E assim foi com o café, assim foi com a soja, assim foi com o milho, assim ficou com todas as cadeias. Nosso negócio, nós temos vocação, nós forçosamente, se não exportar, eu estou falando isso aqui e está gravado, vamos cobrar isso, se não exportar, vai sobrar leite no mercado. E a produção cresce, então nós temos que trabalhar para isso, para viabilizar, para exportar. Nós fomos em 2013 exportadores em excelência. Por quê? Faltou tão leite, o leite está tão barato que exportou. Foi a última vez. E agora está viabilizando de novo em função dos preços. Claro, volto a repetir, viabilizando também o custo de produção para o produtor também da conta de gerar o leite. Eu trabalho como produtor há 40 anos e eu sei o que estou falando. Outra coisa, deputados, a maioria dos senhores sabem, os deputados sabem, que a compra do leite em Minas Gerais para as indústrias mineiras e se põe uma defesa fiscal, as indústrias acreditam do ICM em 12%. Tudo bem. Então, se eu vender um leite, se eu comprar um leite, eu me acredito em 12% do imposto devido ao Estado na compra do leite. Quando eu vou exportar, esse imposto, ele é retirado. Eu quero exportar, eu não posso, eu tenho que retirar os 12 do crédito que ganhei na compra. Então, me tira a minha condição de ganhar menos 12 na exportação. Eu acho que o Estado e o Brasil e o país, o Ministério da indústria e comércio, ele tem que facilitar é o exportar, é o da competitividade. Então, que seja revisto esses 12 créditos na compra, que foi um ganho que nós tivemos em 2004, os produtores devem lembrar, o incentivo à produção de leite no governo Itamar Franco. E sobre isso, também tem um pleito aqui, que é o seguinte, desde 2004, só tivemos uma revisão dos valores de cada produtor com a sede de crédito. O limite continua 657 mil reais de renda a ano. O produtor que tem 657 mil reais de renda a ano no ano, ele dá 12% do CM. Aquilo que ultrapassa já não dá mais crédito. Então, nós pedimos, se liga que tem um pleito junto ao secretário de Estado, que seja estendido essa faixa, porque na Embaré e na maioria das empresas, em janeiro, você ganha 100% dos créditos. Chega em dezembro, você não está ganhando nem 40% dos créditos. Já deixamos de competir em 60%. Porque esses créditos não foram dados para ajudar a indústria. Ele foi dado para a competitividade com os outros estados. É um problema seríssimo, eu não vou discutir, é um problema da guerra fiscal. Nenhum indústria mineira não consegue vender no Rio de Janeiro se não tiver fábrica no Rio de Janeiro. Eu não estou criticando o Estado do Rio. O Estado do Rio não tem peso do leite como tem em Minas Gerais. Mas a indústria está lá para vender. A guerra fiscal é tanta que eles só não entram com produto no Rio de Janeiro, saem de Minas, a tributação é 18% em vários produtos, também um acordo de retalho, cada produto tem uma tributação. Então, você não consegue. Em Baré, 100% do nosso leite em pó, que é o carro-chefe da empresa, é vendido no Nordeste, porque o ICM de Minas é 12, o Nordeste é 7. E 5% do negócio que dá pouca margem é um grande negócio. Então, nós vendemos no Nordeste, porque o freio do leite em pó, infelizmente, não é tão caro, vendemos 100% da produção no Nordeste, porque em Minas Gerais não dão com o de vender por causa da guerra fiscal da separação dos tributos. Isso é toda a indústria mineira, estou falando caso nosso, mas é toda a indústria mineira. Outra coisa. Então, esse é o do crédito, eu gostaria que fosse notado, para a gente ver se a gente pode mudar essas faixas. Para que a indústria tenha durante, não tem limite de isenção para produção. Qual a diferença de um produtor de 500 litros, de 1.000 litros para um de 10.000 litros? E vocês estão no campo, vocês sabem, a produção do campo está aumentando sempre em uma velocidade muito boa. Então, estão saindo das faixas de contribuição que também torna-se preso de leite. Outra coisa. É comum, cotidianamente, nós estamos nas nossas casas, há um problema que há suspeita de fraude, há fraude no leite. Gente, o que, eu sempre fui um defensor, a coisa tem que ser correta. Se tem fraude, vão fiscalizar, vão proibir, vão proibir de quem está fazendo. Porque se tem fraude e for comprovado, é muito bem desviado para essa situação. É muito produto diferente, está sendo usado em lugar de leite. E hoje nós temos aqui, foi falado aqui, não sei se foi pelo Maurício ou pelo Vasco, pelo deputado, sobre os compostos lácteos. tem muito composto lácteo em substituir leite em pó, que é de leite, de soro importado, de tudo. Então, acho que isso aí é uma função do Estado fiscalizar. E aí, a nossa companheira do Ministério da Agricultura está aí, sabe? A dificuldade que eles têm, nem funcionários, tem quantos anos que o MAPA não faz o concurso de fiscal. Infelizmente, o Brasil, se tiver fiscalização, vocês sabem como é que funciona. Então, também, trabalhar nesse negócio da fraude, eu não estou dizendo do queijo, artesanal, que é um patrimônio de milho gerais. Estou dizendo da fraude de saúde pública, de edições de conservantes, a fraude, que possivelmente, é tão falado, é no Rio Grande do Sul que aparece. Lá, talvez, é porque está sendo fiscalizado. Lá está aparecendo porque está fiscalizado. Será que nós estamos fazendo mesmo aqui? Eu acho que a indústria defende a qualidade do leite, é vender com competência, é vender com produtores, porque ajuda o produtor. se nós começarmos a vender qualquer... E, me desculpe falar para vocês, mas muitos produtores nem sabem para quem vende o leite. Será que está fazendo um produto bom? Também eu acho que a cadeia tem que olhar isso. Para quem eu vendo o leite? O produto dele eu posso comer? O produto dele é de confiança do mercado? Nós temos também trabalhar nessas causas. E isso, muita... A gente vê muitos compradores informais de leite, que compram sem CIF, sem... Não estou criticando ninguém, eu estou dizendo que a cadeia precisa organizar, distorcer, o produtor tem que participar disso. Consumo. Hoje o Brasil é um dos menores países de consumo do mundo, da América Latina. Do mundo nem digo que a China para o consumo. 170 litros por habitante ano. Eu participo da entidade, foi criada, como um dos focos é campanhas para consumo de leite. E Viva Lácteos, que congrega 75, as indústrias congregam 75 da produção nacional. Então, nós estamos falando fortemente com várias campanhas que devem ter visto da Viva Lácteos para campanha. Nós temos que aumentar o consumo de leite. País vizinho aqui é 250, como a Argentina, 350, Uruguai. O consumo de leite do Brasil ainda é muito incipiente em relação ao país. E nós temos 200 milhões de pessoas, não tem mercado igual a gente. Quando nós vemos aqui vindo as multinacionais de todo lado, e são bem-vindos, não tem nada contra, são parceiros do Cileng, quando estão vindo é porque sabem que nós temos mercado, sabem que nós temos 200 milhões de consumidores. Ninguém vem para o Brasil sem pesquisa, ninguém entra no Brasil sem analisar o mercado. E sabendo o quê? Produzindo aqui, atendendo o mercado aqui, vão ter produtos competitivos no futuro para exportar também, para levar para os países de origem. José, para concluir, por favor, tem muita gente ainda para falar. Tem muitos assuntos aqui, então eu gostaria de deixar a mensagem para vocês. Eu acho que o setor tem trabalho unido, eu gostaria só no final dar a resposta para o nosso amigo da Faheng, dizer o seguinte, Maurício, Eduardo, você me conhece, sabe, eu acho que você tem razão aí, Eduardo, quando você diz com relação ao desconhecimento do produtor. Gente, eu acho que o preço do leite na nossa empresa, por exemplo, quem tem aqui o Alceu, o Marquinha, alguns que eu conheço aqui, nós temos o costume de até no dia 5, 10, no máximo, avisar o preço do mesmo. Então não é indústria que não avisa. Muitas vezes é porque nem sabemos como vão vender, mas a maioria das empresas avisa. Então eu deixarei mensagem para vocês. Muito obrigado, meu Zé Antônio. Muito obrigado pela participação conosco aqui também. Eu vou passar a palavra. Gente, eu queria que o pessoal, precisava ouvir também o pessoal da plateia, se pudesse ser bastante objetivo. O prefeito de Passos, ele vai ter, tem outro compromisso ainda. Então, Renato, eu vou te antecipar para você dar o seu recado. Boa tarde a todos, cumprimentar e parabenizar o deputado Antônio Carlos por essa audiência, cumprimentar o nosso grande amigo e companheiro Cássio Soares, junto com o Emedim Madeira, que são defensores da nossa classe, lá na nossa região, todos os três, defende essa bandeira nossa e quero dizer a todos, não sou um produtor rural, mas casado com filha de produtor rural e conheço de perto a realidade de cada um de vocês. E quero lembrar aqui ao nosso deputado Ivair que tenho certeza, todos que estão aqui, nossa cidade está em peso aqui, como ele disse, mas tenho certeza que muitos, antes de sair de casa, já tinham tirado o seu leite e sabiam a quantidade de leite que tinha saído na sua fazenda. Agora precisamos, sim, de ações definitivas. E fiquei feliz, deputado Antônio Carlos, em ver, na maioria dos deputados aqui, que são, sim, produtores rurais, temos até roceiros aqui como deputado e agora nos ajudar a defender essa classe. Cumprimentar e parabenizar o nosso presidente do Sindicato Rural, Darlan, cumprimentar também o diretor Cleito Silveira da Casmil, que está aqui presente, ao nosso grande amigo Maurício, presidente da MEG, DECO, e podem contar com esse prefeito. Precisamos de ações. Vamos agora, junto com todas as classes, para, sim, lutar em defesa do produtor rural e do leite no Estado de Minas Gerais. Meu muito obrigado a todos e parabéns a todos vocês. Muito obrigado, prefeito Passo, Renato, Renato Oríde, Renatinho. Agora vamos ouvir o governo, né, gente? Bateram aí no governo, nós vamos ouvir, vamos ouvir o Amarildo Caril, depois nós vamos ver também o nosso Ministério da Agricultura, com a nossa representante também. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui representando o secretário da Agricultura, Pedro Leitão, se ninguém sabe o nome dele, então fica sabendo agora, é Pedro Leitão. Sou secretário adjunto, então a secretaria está aqui, sim, representando, e nós não fugimos da nossa responsabilidade de como o governo está participando com vocês desse processo. Quando a gente fica por último, né, já praticamente tudo que deveria ser dito, já foi dito, e muitas coisas também que não deveriam ser ditas são ditas, mas fica o dito pelo não dito. O fato é que muitas coisas, né, que nós, que a secretaria vem desenvolvendo, é a favor do leite. Porque a secretaria tem duas cadeias produtivas que nós focamos lá com o trabalho. Essa é a cadeia do leite, é a cadeia do café. Exatamente pela representatividade que ela tem e pela força que esse setor tem dentro da economia mineira. Então, todos os nossos, as nossas vinculadas, a Emater, a Ipamig, e o Ima, tem uma expertise muito grande na pesquisa, na assistência até à extensão rural, e na garantia da vigilância sanitária, que voltado aí com o Ima. Então, todo o nosso setor está envolvido nesse trabalho de, junto com os produtores. Nós ouvimos uma série de coisas que ele está falando em relação, por exemplo, à questão da importação, de exportação. A gente vê que isso é uma questão de mercado, de fato. Como que o Estado pode contribuir? O Estado, efetivamente, não tem interferência direta no mercado, porque foi muito bem dito há pouco as questões de mercado, de preço, formação de preço, inclusive, essa nem é a política de intervenção, de tabelamento de preço, foi a pior experiência que o Leite já experimentou até então, quando se tinha o governo tabelando preço. E foi dito muitas vezes aqui, quanto melhor o governo intervir, é melhor, para não atrapalhar. Então, não é questão de intervenção, porque se intervém quando o preço está baixo, ele pode intervir quando o preço está alto, quando tem pressão para alto, ele pode puxar para baixo, aí ninguém vai gostar. Então, é melhor ajustar e criar o quê? Mecanismos que possam proteger toda a cadeia produtiva. Então, aí sim, acho que o Estado e a União, no caso, e os municípios também podem entrar com o quê? Com as suas políticas de proteção da cadeia produtiva. Aí tem uma série de mecanismos que podem ser utilizados. Foi dito aqui, questão do preço mínimo, tem que regulamentar, mas tem que ver, questão de subjetivo, subsídios. Então, se está havendo prejuízo e a cadeia, isso é importante socialmente, então tem que se pegar recursos da fonte do Estado para subsidiar aqueles produtores que estão tendo prejuízo, porque é importante que a cadeia, que a produção continue, que ela não seja debelada em uma eventual crise para depois levar vários anos para voltar a recuperar, para não ter esse problema de abate de matrizes, então a gente manter a estrutura produtiva, então pode-se buscar subsídios. Os preços de referência que nós estamos tentando trabalhar, os incentivos fiscais, então o Estado pode, sim, trabalhar com algumas questões fiscais, sim, ele tem esse poder, então isso tem que ser proposto e, obviamente, qualquer uma dessas ações que nós estamos falando aqui, algumas delas já foram citadas aqui, tem que passar por essa casa, tem que ter aprovação, isso não ocorre simplesmente porque é um desejo do Estado, tem que ter lei, tem que ter a regulamentação e é importante dizer, toda essa proteção da cadeia produtiva, ela vai vir, isso tem custo, então se o dinheiro vai para atender essa demanda, ele vai sair de algum lugar, não existe almoço de graça, alguém tem que pagar a conta, então esse ajuste tem que ser feito, tem que ser negociado, aí entra a questão da representação, que a gente verifica que hoje houve uma mobilização em função da crise, mas eu acho que tem que ter essa mobilização constantemente, é porque é na hora dessa representação, porque quando tem um acordo do Mercosul, eu tenho certeza que os outros setores estão lá protegendo o seu mercado, talvez não tivesse ninguém lá protegendo o mercado do leite, por isso que libera essas, na hora que se faz os acordos, agora tem que cumprir, o acordo está feito, então aí tem que buscar outros mecanismos para poder minimizar os impactos de uma importação igual nós estamos vivendo agora. Mas foram ditas aí uma série de outras coisas que eu vejo o seguinte, que nós não precisamos ficar procurando culpados, nós temos que procurar soluções, eu não vejo que o leite tem cor, se ele é verde, se ele é, ele não tem cor, ele não tem partido, nem vermelho, nem azul, ele é branco, ele é da paz, então nós queremos, nós estamos nesse movimento, é da paz, isso aqui é um setor importante para todos, toda a população e toda a sociedade mineira, não podemos usar dessa crise que vocês estão passando hoje para se promover ou para falar ou para fazer, politizar uma questão que não é política, é social e econômica, então o Estado tem a sua responsabilidade, da Secretaria não se furta de fazer o seu trabalho, mesmo com todas as limitações que ela tem de recursos, limitações de pessoas, mas nós estamos junto com vocês nesse processo, sim, a porta lá está aberta, nós estamos negociando, já conversamos muito com a Sileng, já conversamos muito com a Faeng, nessa questão da regulamentação desse processo que já está sendo discutido, um compromisso nós já assumimos com o pessoal lá de do Paraná, para a gente aprender, nós vamos lá, nós queremos aprender a fazer esse processo lá do leite, do conselho de leite, nós não queremos entrar na questão comercial, o compromisso que nós assumimos é nós vamos fazer a metodologia, nós vamos chegar a um valor do preço, qual deveria ser o preço do leite, se os setores quiserem comercializar com esse preço ou não, não nos cabe, porque esse mercado é livre, mas quando eu vejo aquele, agora estou citando ali, estou citando aquele, se vender o leite a um real, se ele custa um e vinte e dois, tem alguma coisa errada nesse processo, o que nós queremos é com o carimbo de uma instituição de pesquisa que faça isso com credibilidade, é dizer que o custo de produção de fato é um ponto vinte e dois, e ela garante isso por isso, por isso, por isso, porque tem uma metodologia idônea que garanta que aquele preço é o custo de produção no Estado, nas regiões, e o produtor pode ajustar até para o seu, qual deveria ser o preço daquela propriedade. Esse é o compromisso que a Secretaria assumiu de imediato para que nós possamos contribuir com esse processo. se no futuro próximo os dois setores, o produtor e o industrial, resolver usar dele como parâmetro, ótimo, porque isso vai pacificar um pouco a cadeia produtiva. Nós ouvimos ali do Bernardes, da Embaré, dizendo que eles também têm a questão, também estão sofrendo com esse problema da importação, não é uma coisa que só o produtor, é a cadeia toda. E tem uma força que empurra tudo para baixo que é o varejo, que é mais forte que os dois setores juntos, que talvez não entrem nessa discussão que deviam estar aqui também, porque eles, sim, têm força do mercado para empurrar o preço para baixo e para cima. Então, essas questões todas, nós estamos aí com a nossa capacidade até limitada de Estado de entrar no mercado desse tipo, mas o que nós pudermos dar de apoio com os programas que nós temos na parte de produção, que é mais onde nós atuamos, o nosso serviço, lá com o Progenética, junto com a BCZ e com a Girolando, a gestão de propriedades, a GTA eletrônica que facilita o transporte, assistência técnica, o Minas vai deixar de ser, vai ficar livre da fitose sem vacinação daqui a alguns anos, está tudo sendo trabalhado para isso, então tem uns trabalhos sendo feitos, sim, mas é importante que se façam trabalhos estruturantes. Quando se faz mobilização só no momento de crise, tem que resolver, sim, tem que ter essas ações de imediato para resolver a questão da crise, sim, é suspender ou fazer o que for possível, mas nós precisamos de fazer ações estruturantes, senão nós não vamos conseguir vencer essa crise, acho que nós precisamos de, senão nós vamos viver de crise em crise, desculpe, vão ficar de crise em crise fazendo mobilizações, eu acho que não é esse o caminho. Então, a secretaria se coloca à inteira disposição de todos aqui para trabalhar juntamente, buscar essas soluções que vão passar aqui pela Assembleia, vão passar pelo governo, questão fiscal passa pela União também, então nós estamos juntos nesse trabalho, junto com vocês, e a IMATER, que é da nosso sistema, a IPAMIG, que é nosso sistema, o IMG, que é nosso sistema, também estão como prestador de serviço a esse setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Amarildo Caril, representando aqui o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, João Pedro Eitão. Eu ia passar a palavra para a doutora Nazaré do Ministério da Agricultura, o meu deputado, o Emidinho, ele tem compromissos, eu vou voltar para ele, doutora Nazaré, aí eu já passo para a senhora, por favor. Eu queria despedir da turma aí, dizer mais uma vez que eu sou companheiro, que aqui tem uma bancada aqui ruralista, que trabalhamos sério, Tônio Carlos, o Castro Soares, o Dalmo, que está aqui, o Tolentino, e tem mais alguns colegas aí que nós trabalhamos com muita seriedade. Às vezes, não está bom, mas pedir a Deus que dias melhores virão. mexer com o leite a vida toda, já sofri muito, já tomei muita rabada de vaca na cara, eu sou da roça, tenho orgulho de falar que sou da roça, nascido e criado na roça, que nunca tive um mandato, nunca disputei uma eleição, vim chegar na política agora, mas pode ter certeza que eu não tenho estudo, nem experiência na política, pouca experiência, mas eu tenho boas intenções, não tenho dinheiro, tamanho de dinheiro, que me compra. Foi falado aqui que a Assembleia está sendo vendida, pode ter certeza que não é todos, pode até ter, mas acho até que devia citar os nomes. Eu sou de uma cidade bem pequena e estou aqui com boa intenção, não tenho segundas intenções com a política, não estou aqui para passar por cima de ninguém, não estou aqui para levar vantagem, e tudo que os ruralistas do Estado precisar, pode contar comigo, a hora que for, pode contar com Antônio Carlos, pode contar com o Cássio Soares, que é parceiro, é da região, que nós trabalhamos juntos, o Tolentino, o Dalmo, tem gente séria aqui, não pode generalizar e dizer que é todo mundo. se está passando maus momentos na política, igual houve os comentários, é só filiar, candidatar, enfrentar, vencer as eleições e vir para cá junto com nós defendendo, nós estamos precisando de mais gente com boa intenção. Eu nunca fui prefeito, nunca fui presidente de cooperativa, mas pode levantar a minha vida. Então, eu estou aqui para o que deve é o produtor rural, o que precisar de mim, pode contar comigo que o dia e a hora que for, que eu sou companheiro. Eu voto com esse governo e dou condição para ele governar. Seja bom ou seja ruim, não foi eu que elegi, ele veio do povo. Eu não vou ficar aqui travando e dificultando as coisas. E se eu estiver aqui no próximo mandato e for um governador do PSDB, vou dar condição para o governado do mesmo jeito. Seja bom ou ruim, foi o povo que elegeu. Está terminando o mandato, se não for bem avaliado, é só mudar. Então, pode contar com o nosso mandato, por que deve é. Quero pedir desculpa, porque eu tenho que sair, tem até uns produtores que estavam aqui, nós tínhamos marcado uma reunião aqui para cinco horas, estão me esperando, vão viajar, mas pode contar com nós, por que deve é. Muito obrigado a atenção de vocês e toda vez que tiver que vir aqui e reivindicar e reunir, vocês estão dentro do direito. Eu já sentei desse lado a vida inteira, sei das dificuldades do homem do campo, do produtor rural e sei da importância que é. Se o Neymar, Zezé de Camargo, qualquer artista da Globo hoje almoçou, jantou, tomou um café, agradece o produtor rural, o homem do campo, o dia que parar, a cidade não vive, não tem quem vive sem o homem do campo, mas entra governo, sai governo, tinha que entrar um governo e pôr na prioridade o homem do campo, que ele escora a cidade e faz a cidade viver e o país andar. Muito obrigado à presença, todos vocês. Muito obrigado, doutor Emílio de Madeira. Agora com a palavra a doutora Nazareth, que representa aqui o Ministério da Agricultura. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui, representando o Ministério da Agricultura perante os produtores rurais e também dizer o tanto que você é renomado dentro da agricultura. Tudo que a gente fala sobre Antônio Arantes remete-se à agricultura. Na verdade, é o seguinte, eu estou ansiosa aqui para falar desde o início, porque nós temos um programa dentro do Ministério da Agricultura, e queria falar também que eu trabalho na área de fomento dentro do Ministério da Agricultura. E nós temos um programa que começou em 2015, e eu quero expor aqui para vocês, que beneficia diretamente o produtor rural, por isso eu estava ansiosa para dizer que, e eu percebi que muitos aqui não conhecem, porque é um programa diretamente com a indústria, mas que recai diretamente no produtor rural. A gente sabe da história de vocês, eu sou nova perante muita gente aqui, mas o histórico de vocês, para vocês estarem aqui até hoje produzindo leite é porque vocês fazem milagre. A gente tem que levar em consideração tudo que as gerações passadas já sofreram. E, assim, desde que eu me entendo por gente, o produtor rural sempre está reclamando do preço do leite. Isso é uma verdade. Mas, assim, eu acho que a gente tem que, igual já foi dito aqui, nós temos que fazer planejamento estratégico dentro da produção láctea aqui em Minas e no Brasil. o Maurício, não sei se ele está aí ainda, o Maurício, ele citou também, como é que pode um país onde tem tanta água, nós temos o aquífero, a Guarani, tanta água, e temos também, gente, energia solar. solar. Por que a energia solar nesse país é tão cara? Então, tem muita coisa que... Nosso país é um país do futuro, a gente tem que olhar para frente. Temos que ser reativos nas situações que precisamos ser reativos, temos, mas temos que ser proativos, reunir as cadeias, um centro de pesquisa, a Embrapa, por exemplo, o Ministério da Agricultura, o representante dos produtores rurais, o representante, por exemplo, deputados, e discutir sobre o problema. Então, ser reativo, sim, mas ser proativo, principalmente. O nosso projeto, eu trabalho no departamento de produção e desenvolvimento agropecuária, que está ligado à Secretaria de Mobilidade e Cooperativismo lá em Brasília. E existem dois projetos, dois programas dentro do Ministério da Agricultura que beneficiam o produto rural, que é um convênio com o SENAR, que eu quero apresentar aqui, e esse programa Mais Leite Saudável. Alguém aqui já ouviu falar desse programa? Bom, você poderia... Bom, está pequenininho, mas eu acho que o que interessa mais mesmo é mostrar para vocês... Não está descendo aqui, não. Está descendo aqui no... Não tem problema, não. Pois é, estou acertando e não está dando. Está lá no sublinhado. Bom, eu vou ir falando aqui para não perder tempo. Então, eu estou ligada diretamente ao SMC, que também abaixo, dentro do SMC, nós temos a coordenação de boas práticas e bem-estar animal. Nós temos, então, essa parceria com o SENAR Nacional, que é um projeto Mapa Leite, onde começou em 2015, um pouco atrasado, e se estende até 2018, onde, ou seja, o prazo é de dois anos de projeto, onde está sendo repassado o recurso para o SENAR de mais ou menos R$ 17 milhões e já foram pagos R$ 9 milhões, faltando cerca de R$ 7 milhões. É um trabalho que está sendo executado no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Esse trabalho, ele tem um estágio de projeto de execução de 15% a 30% até o momento. Está em plena execução e esse não é o projeto que eu falei até agora. Isso aí já é um projeto mais... Está sendo encaminhado também, mas o que eu passo parte é do programa Mais Leite Saudável, por isso que eu estou, assim, ansiosa para passar para vocês. Pode passar. Então, onde está esse projeto? Pode, espera aí, volta lá no Brasil. Onde está esse projeto? Está vendo? O vermelho é onde está mais concentrado os municípios, onde está fazendo parte, os municípios pelos quais estão sendo executados, participando desse projeto. Pode passar, fazer o favor. Bom, esse é o programa Mais Leite Saudável que a gente está... que nós começamos a partir de outubro de 2015. O que é esse programa? É uma desoneração do Piscofins, a gente fala muito de taxas, é uma desoneração do Piscofins para as indústrias de laticínio, sendo que eles só podem conseguir o total de 50% de desoneração se eles aplicarem 5% do valor desonerado no produtor rural. Aí é que entra o produtor rural. E nós já temos alguns resultados que eu quero passar para vocês. então, essa desoneração, esse valor de 5%, passa para a TER, Assistência Técnica e Extensão Rural para o produtor rural. Bom, com esse programa, a gente tem percebido algumas realidades um pouco diferentes do que foi exposto aqui. Nós temos, sim, produtores que já estão evoluídos, já estão com genética avançada e com grande produtividade. E o que a gente percebe, eu botei alguns pontos aqui, a baixa qualidade do leite. Essa baixa qualidade do leite é o que impede a exportação. É atendimento à IN62. Então, essa baixa qualidade do leite em índices de CBT e CCS, essa baixa qualidade foi o ponto principal de que iniciou esses projetos dentro do Ministério da Agricultura. Mas o que a gente percebeu com esses resultados? nós percebemos que não adianta a gente incentivar o produtor a uma melhoria da qualidade se ele não sabe nem o que ele está ganhando dentro do... se ele está gerenciando a sua propriedade de forma adequada e se tornando um empresário. Certo? Então, o que deve ser feito primeiro? O que a gente está percebendo com esse projeto, porque já existem projetos finalizados, outros em andamento e outros por vir. É uma pontinha do Assembergue, a quantidade de... depois eu posso mostrar os números. Na verdade, se você não tem um bom gerenciamento, como você vai verificar na qualidade que você tem uma vaca que está com estreptococcus causando mastite e você não tem recurso nem para comprar um antibiótico? Então, não adianta vocês implementarem a qualidade. Nós temos que começar a base e a gente está vendo pequenos produtores, a maioria dos projetos atendem pequenos produtores. Gente, tem laticínio que tem... só dá para atender um produtor. Ele está pegando, desonerando, pegando 5% e fazendo atendimento daquele produtor. Nós também interferimos na escolha do produtor, porque muitos entendem que não, mas nós, Ministérios da Agricultura, entendemos que esse dinheiro desonerado é um dinheiro público. Então, ele tem que ser bem gasto. É um dinheiro que a gente paga do nosso bolso. Então, esse dinheiro, ele está sendo utilizado da melhor forma possível, porque os projetos vão até nós e nós analisamos esse projeto e depois fiscalizamos a implementação desse projeto. Fiscalizamos o recurso e fiscalizamos se está atendendo ao preconizado no projeto. Então, ela simplesmente monta um projeto e apresenta para a gente. A partir do momento que ela entrega o projeto para a gente, ela já vai ganhar um protocolo provisório onde ele já pode já começar a adquirir, não usar, adquirir os valores do PIS-COFINS. A partir do momento que ele é publicado no Diário Oficial da União, ela já pode ir até a Receita Federal e solicitar os créditos para serem utilizados não, não, esse aí, na verdade, o que acontece? Os laticínios, eles contratam, ou os maiores, eles têm os seus próprios técnicos, contratam os técnicos ou uma empresa e é pago, o dinheiro que é desonerado é pago para essa empresa fazer o trabalho no campo, assim que funciona. o que a gente tem visto é que essa qualidade não deveria ser primordial. O mais importante é o gerenciamento da fazenda. Aí sim, depois entrar com a qualidade. O produtor não libera, a gente percebeu também que o produtor não libera outras áreas para diversificação. Ele fica praticamente dependendo do leite. Se o leite está ruim, na situação, agora, se ele tivesse diversificado sua propriedade, ele não estaria tão à mercê de todas essas circunstâncias que envolvem a produção de leite. Um rebanho desestruturado. Não adianta você mudar uma genética de um rebanho se você não dá uma alimentação adequada para esse animal. Se você dá uma alimentação adequada para esse animal, às vezes ele tem uma excelente genética que você não sabia. E muitas vezes o técnico começa a produzir o animal, produzir pouco, o que acontece? Elimina aquele animal. Não. A primeira coisa é a base. é alimentar o animal. O animal que produz leite, ele só vai produzir leite se ele for bem alimentado. Vocês sabem disso. Preciso ficar falando isso aqui. Um outro caso é o manejo de bezerras e ordens inadequados, que a gente tem encontrado bastante. Poucos técnicos especializados. O Brasil tem pouco técnico especializado. Vocês acreditam nisso? Com várias escolas técnicas nessa área, está tendo dificuldade de encontrar técnicos especializados. E uma coisa interessante é que por mais que você estimule e sensibilize o produtor, quando você começa o projeto, alguns meses, geralmente nos seis primeiros meses do projeto, tem evasão. Ele não quer mais. Ele quer sair. Tudo de graça. Tudo de graça. Ele não quer mais. Então, isso é um problema que a gente tem verificado. Por quê? Porque é um dinheiro fácil de ser adquirido para implementar boas práticas agropecuárias. E ele está saindo do projeto. Então, isso... Assim, isso tem acontecido. Vamos... Depois vocês falam com ela pessoalmente, porque nós precisamos, inclusive, passar para outros oradores, que ainda tem vários ainda. E ela está quase encerrando. Por favor, você pode depois falar com ela pessoalmente. Falta de vínculo entre a assistência técnica e o produtor. Muitas vezes, o produtor, vocês sabem, se não for simpático ao técnico, vocês não vão querer que esse técnico volte na fazenda de vocês para fazer nada. Isso tem muito a ver também com que a gente tem percebido a falta de tato do técnico com relação à relação interpessoal entre ele e o próprio produtor. Restrição da abertura dos problemas da fazenda. Eles também sentem dificuldades em que o produtor tem medo de expor o que ele está fazendo, o que ele está ganhando, o que ele está perdendo. Então, também, existe esse problema que a gente verificou nesse programa. Desmotivação da melhoria da produção. Eles ficam desmotivados pelo preço do leite e aí vira aquela bola de neve. Fazendas com água insuficiente ou com má qualidade. Bom, gente, isso aqui foram os pontos mais importantes que a gente verificou no projeto aqui de Minas. Agora, é o seguinte, a gente está à disposição para poder apresentar qualquer... Apresentar os nossos achados e... Não, não, pode voltar. Não acabei, não. Pode voltar lá. Cadê o... Tiraram? É porque existe uma planilha onde mostra quais foram... Eu vou tentar falar por aqui. Você tem como voltar? A quantidade de projetos até hoje que foram feitos por 325 projetos com investimento de 105 milhões 217 mil e 165 reais aplicados para o produtor rural. Produtores beneficiados que fazem parte tanto do projeto quanto de rios de campo. 54 mil 981. Produtores beneficiados diretamente onde a assistência técnica 37 mil 687 e 18 estados contemplados. Minas Gerais tem o maior número de projetos, logicamente, que nós contando com 103 projetos. Agora, vocês veem, gente, quantos laticínios nós temos? Mais de 600 com o CIFI. Imagine-se somados aos dos estados e do município. Muito pouco, muito e pouco estão... Como é que a gente diz? Inseridos. eles não procuram o programa. Então, eu gostei dessa oportunidade de vir aqui porque vocês, como produtores e sabedores desse projeto, vocês podem insistir com o seu laticínio para que entrem nesse projeto. Porque vocês vão ser beneficiados com o projeto. Eles também serão, porque eles vão aumentar o valor desoneração dessas taxas. Mas, vocês terão muito mais chance de melhorar todos os pontos que eu citei aqui com esses 5%. Vocês têm que aproveitar esse dinheiro que é sem burocracia para a melhoria da produtividade. O que nós estamos precisando aqui no Brasil é melhorar a produtividade. Eu estou com um dado aqui de uma reunião que eu participei da Embrapa. A produtividade do Uruguai é 4.500 litros a hectare ano. O nosso é 1.500. Então, assim, nós temos muito o que fazer. Nós temos futuro, gente. Nós temos que regançar as mangas. Nós temos que ir em frente. Nós temos que achar o problema e tentar resolver. O problema do leite não é governo, não é cadeia produtiva. Gente, eu estou vendo que é muito complexo. A cadeia é altamente complexa. Então, não é da noite para o dia que nós vamos conseguir. Somos reativos e temos que ser proativos. Essa frase eu gosto de repetir. Pode passar o slide, por favor? Bom, não dá para ler, infelizmente. Eu vou passar aqui para vocês. O total de produtores. Nós temos cerca de 26 e 2.277 que fizeram projetos conosco sobre atividade de assistência técnica, de uma forma geral. E... Eu não estou conseguindo ler. 34.360 com educação sanitária. Com relação à classificação da proposta feita nos projetos, nós temos de melhoria da qualidade microbiológica, 34.349 produtores. Aumento da rentabilidade, 5.350. Implementação de boas práticas, 17.932. Incentiva a certificação de propriedades livres de tuberculose e brucellose, 1.469. Melhoramento genético, 1.526. Você está vendo que o melhoramento genético é muito baixo. Por quê? Porque a gente não costuma ficar liberando o melhoramento genético, porque se a gente precisa de resolver a base, como é que nós vamos já com o melhoramento genético? Nós temos que começar por baixo. Nós temos que começar com gerenciamento, qualidade, e aí sim, depois de tudo pronto, tudo resolvido, entra com a parte genética. Eu acho que eu já resumi isso daí. A sugestão é articular com o setor com adesão para aderir ao Mais Leite Saudável. Nós temos 240 laticínios participantes, muito pouco, muito pouco. E, olha, isso é a pontinha do Assemberg, porque os projetos todos de 2015 e 2016 foram levados em consideração só a qualidade do leite. Hoje, eles viram que não é pela qualidade do leite que deve se começar, e sim pela gestão da propriedade. Então, depois você conversa pessoalmente, que já está encerrando, porque ainda tem mais um monte de gente para falar ainda. não tem problema não, tá? Aí você pode falar com a pessoalmente, não, você pode falar com ela, vai ouvir. Então, é por isso mesmo, se você, cada um for interromper, se cada um for interromper, vai atrasar mais ainda. Você pode falar com ela pessoalmente, ela vai ficar aqui. não, eu vou abrir a palavra, viu? Porque ainda tem mais gente para falar. Vamos lá, vamos terminar então. Estimular o setor... E tem que falar no microfone também, viu? Porque senão não fica gravado. Estimular o setor a implementar os programas de valorização de esforço do produtor. Por exemplo, pagamento por qualidade. Então, assim, esse projeto, para mim, é um projeto do futuro dentro do Ministério da Agricultura. e espero que, com essa crise, ele não venha a desaparecer, porque, afinal de contas, é um recurso público que está sendo utilizado para investir no produtor. Então, era esse que eu ia dizer. Muito obrigado, doutora Nazaré. Quem tiver dúvida com ela, eu conheço a doutora Nazaré de um bom tempo, viu, gente? É uma pessoa muito prestativa, inclusive aqui no Ministério da Agricultura, que está aqui a menos de 500 metros de distância. Quando precisar, não é, doutora? Quando precisar, poderá tirar todas as dúvidas de quem precisar. Nós somos abertos. Lá tem uma equipe muito boa, por sinal. Obrigada. Agora vamos passar a palavra para o José Éder, representante da Azuron, que é a associação que representa os sindicatos da região do Oeste de Minas. Boa tarde a todos. Deputado, a gente já participou de várias reuniões aqui na Assembleia. Se você precisar do Mineirão cheio, os produtores, nós vamos encher o Mineirão. Mas nós precisamos, é o seguinte, ouvir os produtores rurais. Nós viemos aqui hoje para falar, para sentir os produtores, para passar a dificuldade que o produtor está precisando. Então, assim, agradeço, acho que essas audiências são muito importantes para nós, o apoio de vocês, da bancada, principalmente de você, do Tolentino, que está junto com a gente todo dia. Mudando de assunto, é o seguinte, o produtor hoje, se precisa de qualidade, ele faz, se precisa de produzir, ele faz. nós estamos aqui tudo preparado para fazer tudo isso. Nós precisamos do seguinte, estão falando de importação de leite, nós estamos esquecendo o seguinte, lá na ponta, José Antônio, existem empresas sérias, o José Antônio é uma das pessoas sérias que eu conheço há muitos anos. A Asrom mandou fazer análise de leite, vocês não sabem a porcaria que está lá no fundo, que estão consumindo, não é leite. e tem, eu estou falando com vocês, tem muitas empresas sérias, viu, José Antônio? Não vamos generalizar a coisa. Então, os termos é que fiscalizar lá na ponta. Então, eu falo assim, o governo não faz a fiscalização, então, dê ao produtor também o direito de fazer da porteira para fora, lá na gonda do supermercado, o análise do leite. Não é todas as empresas, gente, não vamos generalizar a coisa, mas é isso aí. Então, o que nós precisamos é de ter uma cadeia formada com a indústria, precisamos da indústria também, mas nós precisamos também, é o seguinte, o produtor também precisa receber o que se faz da porteira para dentro, a qualidade que ele dá da porteira para fora, então, nós precisamos receber por isso também. José Antônio, você falou que o produtor está fazendo, que a indústria, pelo menos da sua parte, está fazendo o seguinte, pelo menos procurando informar o preço do leite. Então, é o seguinte, vamos fazer, já que você faz dia 5, procura fazer isso no dia 1º, ajuda o produtor, o produtor é parceiro da indústria, você sabe disso? Então, é uma coisa, é uma forma que a gente tem para planejar o nosso, se a gente vai tirar mais leite, se vai tirar menos leite, então, isso vai ajudar o produtor rural, é um gesto simples. e eu vou falar, encerrar a minha palavra, dá a palavra para o nosso produtor que está aqui, para a gente ver o que ele está. Agora o seu Eugênio vai falar. José, concordo com você, mas você representa um sindicato dos produtores, o Darman representa um sindicato dos produtores, então, aqui não teve ninguém que não representa, no seu caso, do João Leite, que foi uma exceção, mas vocês sabem a importância da fala dele também. Mas pode ter certeza que, e nós aqui não tem hora não, viu, gente? Aqui pode rodar até mais tarde. Esse aqui, por exemplo, a FAEG representa todos os produtores sindicalizados de Minas Gerais, o Vasquinho representa as cooperativas dos produtores, então, sim, nós somos representantes, a voz do produtor aqui não, em momento nenhum, ela foi cerceada. É o apoio, agradecemos esse apoio, sim, nós somos representantes, mas é o seguinte, o produtor que está aqui, nada melhor do que o produtor para pôr aquilo para fora que ele está passando hoje. Eu acho que isso é muito importante para a gente escutar o produtor. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Ô, gente, por favor. Sindicato Rural de Pará de Minas. Ele está tomando pouco verde, viu, gente? Ele era gordão, está magrinho. Gente, boa tarde a todos, queria cumprimentar. Algumas coisas que eu vou falar, eu não vou agradar, mas tem que... Fique à vontade, nós te conhecemos. Tem que ver o sentido certo. Eu não estou acusando ninguém, porque é o seguinte, tem empresa boa e tem empresa ruim. Tem político bom e tem político ruim. Está certo? Para ser bem objetivo, Antônio Carlos, uma das coisas imediatas que precisa de resolver e sair daqui definido, é essa lei que eu trouxe ela que até o Eduardo falou. Vou te explicar. Isso aqui tem que ser definido, porque tem empresa que leva vantagem dentro de um cartel montado. Se vocês fizerem isso aqui, cumprir essa lei aqui, nós quebramos a exonomia do cartel. Tem empresa que vem, espera a pessoa pagar primeiro, aquela dali pagar, para depois ir pagar o preço do leite. Levando vantagem em cima de produtor. Levando vantagem, às vezes até em empresas sérias. No Estado de Minas Gerais, eu não sei o número mais não, mas deve ser mais ou menos 120 compradoras de leite, empresas que mexem com o leite, 110 por aí. Está certo? 50% dessas não precisavam ter baixado o preço do leite, não, porque o produto deles está na partilheira, eles não fazem leite em pó, e nem porcaria chamada leite de caixinha. Essa porcaria, que se quiser, pega e manda analisar, para vocês verem. Eu estou fazendo uma denúncia aqui, o Fantástico devia pegar esses leites e fazer isso a nível de Brasil, vocês vão ver o que vai acontecer. Não são todas empresas, tem empresa séria. Tem muita empresa séria que vale a pena respeito deles. Sabe, Antônio Carlos, então, se isso aqui prevalecer, nós vamos quebrar um cartel de leite que tem no Estado de Minas Gerais, contra o produtor. Tem muito laticínio que só faz produto caro e aproveita agora da situação e paga barato. O que ele faz? Aumenta seu poder de ganho. Simplesmente isso. Outra coisa a nível de Estado, eu vim aqui pedir a nível de Estado. Uma coisa que pode muito ajudar o produtor rural é que as questões ambientais, se facilitar as, das licenças ambientais, vai ajudar muito os produtores rurais, porque nós temos muito problema ambiental. Chega quem quiser, multa quem quer. E ninguém tira. Todo mundo pode multar, mas ninguém pode analisar e nem tirar nenhuma multa. A nível de Estado, vocês falaram aí, na compra de leite, coloca, promove uma lei, faz uma lei mais melhorada para comprar o leite do próprio Estado. Comprar o leite daqui. Outro cartel. Gente, tem submercado, esses grandes submercados, essas grandes redes de submercados. Tem leite lá, escrito o nome do submercado, gente. O submercado nunca foi comprador de leite? Tem muito cartel nisso aí. E para desmanchar esses cartel, nós precisamos de fiscal. O Ministério da Agricultura precisa de fiscalizar. A Anvisa, lá é a Anvisa? Não, não, é o Ministério da Agricultura. Tem que fiscalizar e valorizar quem tem o produto bom. Minas tem muito produto bom e o produto, todo mundo sabe o produto ruim que vem. Só para concluir, uma caixinha, uma caixinha de leite longa vida custa R$ 1,10. Vou perguntar a ele ali, R$ 1,10 custa a caixinha, você tem um leite lá dentro. Como é que você chega em um submercado, tem leite longa vida de R$ 1,89? Tem até de menos aqui. Isso não é leite que tem lá dentro, não, gente. Pelo amor de Deus, isso não é leite que tem lá dentro, não. Isso aí que eu passo. Muito obrigado, Eugênia. Sérgio, da Associação dos Produtores, ou na cidade de Campanha, por favor. Gente, mais algum que quiser, levanta a mão aí que nós vamos dar na preferência. José Vicente, o batatinho, você entende de batata, de leite também. Vai lá, Sérgio, por favor, estou brincando. Boa tarde a todos, deputados, Antônio e Carlos. Demais autoridades que compõem a mesa. Uma coisa que eu venho batendo muito, que eu venho, toda reunião, debate de leite, eu acho que, eu ouço muito falar aqui no preço do leite. O preço, qual seria o preço ideal do leite? Quer dizer, tudo foi conversado aqui, mas ninguém falou, qual seria o preço ideal do leite? Quem que vai dar o preço ideal do leite para o produtor? Qual o custo do leite do produtor? Então, não sei se vocês se lembram, os produtores mais antigos, na década de 90, o governo, através da Embrapa, através da Embrapa, de Coronel Pacheco, estipulavam o preço mínimo do leite para o produtor. Então, o custo do leite não pode ser pago para o produtor menos de X. Um exemplo, que seja 1,20 hoje. Se a ilaticínio nenhum pode pagar menos que 1,20. Por quê? Porque o produtor não sobrevive. O que ocorre hoje? Hoje nós estamos trabalhando no vermelho. Hoje, um litro de leite está custando 1,20, 1,30, dependendo do produtor. e nós estamos recebendo 1,00. Quer dizer, está acabando com a classe produtora. Ninguém sobrevive, ninguém aguenta. Então, nada mais justo que o governo, através da Embrapa, o governo federal, interferir nisso aí. É uma forma de nos ajudar. É uma forma de balizar isso aí. Falar, não, o produtor não vai conseguir. Qual a indústria que sobrevive com prejuízo? Ninguém sobrevive. Entendeu? E ninguém grita por nós. E nós não temos essa força. O produtor não tem essa força de unir e gritar. Tem aí o nosso representante, com o qual eu agradeço e parabenizo essa comissão que vem trabalhando para nós, nos defendendo. Mas aí fica a nossa reivindicação que seja analisado isso aí. Eu fiz essa observação lá em Ribeirão Preto, na Scott, e fui criticado, disse que isso aí seria um retrocesso. Retrocesso é o que nós estamos vivendo hoje, acabando com a nossa classe produtora, isso é que é retrocesso, está acabando com a nossa classe. muito bem. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela grande contribuição também. José Vicente, Poplar Batatinho, Alpinópolis, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar o presidente da comissão, Antônio Carlos, o nosso deputado Se tiver alguém que quiser escrevê, está ali a pessoa. Tomás. E queria chamar a atenção de todos os produtores rurais. Se nós, produtores rurais, eu sou da cidade de Alpinópolis, prefeito, dois mandatos, vereador, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, e se nós não tivermos hoje um pequeno produtor rural desta manhãzinha, mas hoje não tira o leite, aluga a propriedade, tem sete alquilho de terra. Se o produtor rural não tiver a união, vejo aqui, hoje fico triste, triste, porque aqui era para estar mil produtor rural, dois mil produtor rural tinha que estar aqui para defender essa causa. Quanto nós temos? nós não temos 300 produtores rurais. Quanto sindicato tem aqui? A parte dos deputados foi feita, foi chamado os produtores rurais para vir para essa guerra. Os deputados, Antônio Carlos, o Cássio, o Imbidim, deu o pontapé. E nós fizemos a nossa parte? Nós não fizemos. Eu fui presidente do sindicato de trabalhadores rurais, chamava o produtor rural e levei o meu sindicato para 2.915 sócios no sindicato de trabalhadores rural. Mas chamava. Agora, os sindicatos, as cooperativas, têm que agir e chamar o povo para a união. Se não tiver união, Antônio Carlos, nós não vamos para a frente. Vocês lembram, em 1984, me parece, quando o café foi a zero, o que nós fizemos? Enchemos o ônibus de gente através do Carlos Melli, fomos para Brasília e fizemos aquela ruaça lá, apanhamos, fomos de gabinete em gabinete de deputado, mas fomos absorvidos para anistia. Você lembra muito bem? Foi em 92, até 40 dólares. Agora, caímos no leite. Vocês querem fazer isso? União de todos. eu estarei junto com os meus produtores de Alpinópolis. Muito obrigado. Parabéns para você pela essa atitude. Defende o nosso produtor, defende a nossa região, Cassio. Nós temos vocês três como representantes. Muito obrigado. E temos uma consideração muito grande por todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, José Vicente, para o Pular Batatinho. O Vivier, nosso amigo Ad Lima Duarte, lá perto do Juiz e de fora, aonde, se Deus quiser, nós vamos estar lá daqui uns 15 dias, não é o Vivier? Lá com nossos produtores rurais. Boa noite. Antônio Casé, devo dizer que é uma satisfação muito grande de participar de uma audiência pública dessa. Quantidade de deputados que demonstraram o interesse para resolver o problema do produtor. eu tenho outra atividade, eu tinha outra atividade, sou aposentado, mas estou na área rural por gosto ou por uma paixão que eu poderia chamar de paixão louca, mexer com leite. É loucura, mas é paixão. Não dá dinheiro, pode fazer do gato, do sapato, não dá dinheiro, não sobra, tira dinheiro de outra renda para pôr no leite. É muito difícil. E tem muitos, e a grande maioria dos produtores rurais, eles vivem do leite. Então, é oportuna essa audiência. Parabéns. E Limão Duarte está com você, viu? Muito obrigado. O produtor rural, ele precisa de mais apoio, foi falado daqui a pouco, da necessidade de união. As lideranças é que tem que fazer isso aí, os sindicatos, associações, principalmente sindicatos, é que tem que trazer o produtor ou então trazer as informações para quem deve receber. É muito difícil para o produtor sair do corral dele, deixar a propriedade, deixar de tirar o leite, seja da manhã ou às vezes da tarde também. A gente sabe das dificuldades dos produtores. Então, ele tem que ser, é bem representado por suas lideranças. As lideranças é que tem que trazer a mensagem do campo para os empresários, para a FAENG, para as instituições. E hoje nós estamos com o problema sério do leite. Mas eu até digo que estou falando hoje meio entre aspas. Porque desde que eu sou menino, para mim existe o problema do leite. Só que, hoje, todo mundo sabe. Hoje, todo produtor, todas as pessoas precisam de dinheiro. Antes, eu era menino, meu pai tinha oito filhos, não precisava de dinheiro. Não tinha dinheiro, mas tinha comida, tinha roupinha lá, mais ou menos, a gente vivia bem. Hoje, não. Se não tiver o celular, se não tiver uma série de fatores, uma série de recursos, um termo mais bonito. Consumismo, o consumismo extremo. Não é? Bom, e nessa atual crise, chamada de crise atual do leite, que é realmente na entre safra desse preço baixíssimo, que não dá para entender, aí fala-se muito na situação econômica do país. Todo mundo fala isso. Nós falamos. Todo mundo fala. Eu não concordo. Como é que leite a três, quatro, cinco reais pode afetar na economia de um consumidor? Ele vai deixar de comprar um tênis de duzentos reais, de cento e cinquenta. Se ele ia para Cabo Frio, passar uma semana, duas, ele passa dois, três dias. Ele vai fazer economia naquilo que gasta muito dinheiro. Agora, se uma pessoa não tem recurso de dinheiro, se está aí na rua, a gente joga lá uma moedinha para ele, chega no final do dia, tem dez, as quinze reais. Se ele comprar em leite, se ele comprar um ou dois pães de sal, se comprar cinquenta gramas de queijo e colocar ali, ele está alimentado. Com quatro, cinco, seis reais, ele está alimentado. E é caro? É caro? Quatro reais, cinco reais, se ele tiver a pagar pelo índio de leite? Não, não é. Aí criou-se, criou-se, essa teoria que o leite não pode ser caro porque as pessoas não podem comprar. Mas hoje eu vi, passei em um boteco ali no restaurante, está lá, cachaça, trinta e nove reais um litro. Todo mundo compra, ninguém fala que é caro. Todo final de semana, é só sair na rua que é rara pessoa que não está carregando uma garrafia de dois, três litros de Coca-Cola. Ele pode comprar Coca-Cola. não acha ruim. Tem que comprar sim, eu acho que ele tem direito. Mas então o leite não é caro, ele pode comprar o leite. O leite tem que ter um preço mais alto. Aí defender que o leite tem que ser barato, então o governo é que vai patrocinar isso, não somos nós. Eu não tenho que patrocinar, se eu quiser, eu patrocino um amigo meu, dou dinheiro para ele, ajudo, um parente, sei lá quem, e assim nós podemos fazer. Mas eu não posso generalizar isso aí. Então nós temos que tomar essas atitudes. O preço de leite tem que ser diferente, ele tem que ter o preço mínimo ao produtor, ao produtor. Porque às vezes ele é 3, 4 reais no supermercado e o produtor é 97. 97 centavos, 90 centavos, 80 centavos. Eu tive ontem algumas instituições, casas de ração, o pessoal estava doido da vida. Porque receberam o leite para pagar no pagamento, aí chega no pagamento, não tem o dinheiro, vai pagar para o outro mês, vai rolando, aí não compra mais ração, ou seja, é o fim do produtor, do pequeno produtor. E pequeno produtor, ele representa 80% dos produtores do Brasil. 80% dos produtores do Brasil têm uma produção inferior a 200 litros por dia. Então, esse é o pequeno produtor. Não estou falando de produtor de 20, 30 litros, não, de 200 litros, que não é fácil para tirar 200 litros de leite. Então nós temos que estabelecer uma regra. Foi falado aqui, preço mínimo, eu também acho, o Eduardo falou da normativa que as indústrias têm que informar, não é no dia primeiro, não, é com 40 dias, não, com 20, com 50 dias de antecedência, ou seja, antes de ele fazer a primeira entrega do leite, ele já deveria saber o preço do leite do mês seguinte. Essa é a normativa, correto, Eduardo? É isso aí. Bom, eu concordo com isso. Qual seria o critério para estabelecer esse preço? Qual é? Aí, várias indústrias, várias leitecidas, Eduardo, eles fornecem lá, o próximo leite vai ser 70 centavos. Meu amigo, pronto, resolveu. Ele deu um preço baixíssimo lá, depois ele paga 80 centavos, vamos lá agradecer que deu mais de 10 centavos. Muito obrigado. Eu vou ficar devendo obrigação. Muito obrigado, Dúcio. Obrigado, Sr. Vivier, pela contribuição também. O Zé Carlos de Paula, está aqui, está inscrito, o Zé Carminho. Boa tarde a todos. Meu nome é José Carlos, sou presidente do Sindicato Rural de Alpinópolis. Agradeço o Antônio Carlos, o Cássio, o Emidim, que é deputado na nossa região. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte, a gente tem que sair daqui com um documento feito pelo menos de um preço de um leite. Porque o que nós falamos? Falamos, muita gente falou bonito, mas nós vamos sair daqui sem saber nada. O que nós viemos fazer aqui? Nós temos que ter uma atitude de alguém que define o preço, o preço mínimo do leite. Porque, igual a menina lá falou da qualidade do leite, qualidade de leite hoje todo produtor tem. Nós temos qualidade, temos produtividade, só nós não temos preço. Do jeito que estão as coisas, do jeito que estão acontecendo, nós vamos ter que fazer o quê? Matar as vacas e vir para a Sembreia trabalhar aqui. porque qualquer 20 real nós passamos o dia aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, José Carlos de Paula. Muito obrigado pela mobilização do povo de Alpinópolis também. Agora o Afrânio Emos, acho que é o último, não é? E aí nós já vamos para as considerações finais. Por favor. Boa tarde a todos. Eu queria prevenizar o deputado Antônio Carlos Arantes por ele ter essa iniciativa. eu acho que tem o Emidinho, o Carlos Soares, que é da região. E a gente precisa muito da classe política, sim. Porque unir o produtor não é difícil, não. Só que o produtor de leite, tem muito produtor que não tem como sair da sua propriedade para vir em uma reunião dessa. Ele não tem como deixar, tem muita gente que está lá tirando leite agora. Então, nós precisamos, sim, da classe política. Temos que tentar unir os produtores. eu vi ali, até foi comentado, está lá, Minas é maior que Uruguai. Eu comento isso muito, comentei aqui o pessoal dentro do ônibus, que a gente tem que fazer o governo, principalmente o governo brasileiro, mas o governo mineiro também, entender? Porque se nós somos 30% da produção de leite do Brasil, mas nós somos mais de um milhão de produtor de leite. O Uruguai tem três milhões e meio de habitantes. se somar cada produtor de leite, nós não vamos para o funcionário, não. Lá em casa, nós somos 11 famílias que dependem do leite. Nós temos funcionários e nós dependemos do leite. Mas se somar cada produtor de leite do Brasil, mais a mulher e um filho, nós somos mais que a população do Uruguai. Então, eu acho que o governo tem que entender isso. Ele importa o leite do Uruguai para ajudar o Uruguai. Não discordo disso, não. Acho que tem que ter. uma política, sim. Só que é um país pequeno para exportar carro, eletrodoméstico para lá, tira imposto para exportar para lá, enquanto deixa de ajudar a gente. Enquanto nós, produtores, poderíamos estar comprando carro, eletrodoméstico com os impostos caros. Nós iríamos gerar muito mais divisa para o Brasil e muito mais imposto. Então, o que a gente quer... O que a gente quer não é preço absurdo. De vez em quando um fala assim, o leitinho está a R$ 2,00. No ano passado, mesmo o Jânio, que foi presidente do sindicato, a Fran, o leitinho está a R$ 2,00. Eu acho que não, tem que ser um prejusto. Se fosse R$ 1,50, eu acho que estaria bom para nós. Não queremos absurdo, não. Mas não queremos dignidade para trabalhar. Eu acho assim, estou acordado desde as 20 para as 3. já fui na roça antes de nós sair. Saí quase todo dia de casa, 20 para as 3 da manhã. Tiramos um volume até bom de leite, mas saí de lá quase... Cheguei lá em casa às 9h30 da noite. Estamos aqui, eu acho que nós precisamos de vocês, Antônio Carlos. E eu parabenizo vocês por essa brilhante reunião que teve. Muito obrigado. Muito obrigado. A Fran e o Vemos para a cidade de Alpinópolis. Bom, agora estamos caminhando já para as considerações finais. Por favor. Tem uma orelhinha. Pode ficar, vai ser o próprio. Tem que identificar o nome, porque antes eu preciso, só que de acordo com o regimento, já encerrou o período da reunião, então nós vamos prorrogar por mais uma hora. Por favor, identifique o seu nome e se tem aí o espaço para falar. E o próximo, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Mauro, sou de Alpinópolis, venho aí com o pessoal do sindicato. Não estou hoje aqui na pessoa de um produtor rural, mas venho de família de produtor rural. E eu acho que a minha fala hoje, eu saio um pouquinho do que foi falado aqui, saio um pouco assim da linha de raciocínio que foi falado aqui. A gente percebe que o que falta hoje se perdeu é o patriotismo, o amor às pessoas, o amor ao produtor. Às vezes se fala tanto da questão do financeiro, o que se ganha, o que se perde, mas às vezes não se leva em consideração que o produtor hoje que está na linha de produção do leite ou às vezes que está na zona rural, ele está por amor à terra. Ele está por amor àquilo que faz. Ele está por amor àquilo que foi herdado de um pai e de um avô. Então, hoje vejo, eu, Mauro, na minha cidade, hoje estou como vereador, então, assim como político, eu acho que caberia a gente estar buscando esse respaldo até a nível de leis, a nível de regras, para estar dando esse apoio. Hoje o produtor rural se vê privado do seu direito, hoje o produtor rural se vê refém, de repente, de uma polícia ambiental, de repente, aí o produtor rural para a manutenção da fazenda, ele corta um pau, uma vara na sua propriedade, ele é multado, ele é insultado dentro da sua propriedade, ele se vê respondendo um processo a longo prazo, se vê obrigado a contratar um advogado para estar saindo daquela situação, produtor rural hoje que de repente se vê privado de estar saindo da sua casa para fazer uma visita, porque ele sabe que o momento que ele sair da sua porteira para trás, para fora, a hora que ele voltar sua casa foi saqueada, sua casa foi roubada. Então, eu acho isso é o que está faltando, eu acho que principalmente por parte, hoje eu falo como um político também, eu acho que falta amor ao nosso produtor rural. Eu deixo aqui minha reivindicação, deixo meu pedido por parte de vocês, parabenizo a atitude, mas gostaria de deixar minha reivindicação, meu pedido, para que fosse oferecido para o nosso produtor alguma coisa nesse sentido, que não ficasse no dito, não dito, e de repente está oferecendo alguma coisa por escrito, alguma coisa no papel, para que pudesse estar oferecendo para o nosso produtor esse respaldo. Essa garantia que ele vai produzir, vai ter um preço digno, essa garantia que ele vai adquirir seu produto para estar plantando, para estar independente de qual seja o seu segmento dentro da fazenda, a garantia que ele vai comprar e ter a dignidade de pagar, de honrar com o seu compromisso e, acima de tudo, ter um preço digno para ser vendido o que está produzindo, ou seja, para trocar a sua vida e manter esse amor que ele tem pela terra, por aquilo que ele faz dentro da sua propriedade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Mauro, vereador de Alpinópolis, a contribuição também. O próximo, por favor. Meu nome é o Elvani, sou de São João Batista do Glória. O Xará, obrigado pela mobilização. Muita gente fala que o produtor precisa profissionalizar. hoje, na minha região, é uma das regiões mais profissionais do Brasil para se trabalhar, passam João Batista do Glória, Carmo do Rio Claro, Opinópolis. A gente precisa de política sim. Nós temos leite de qualidade, nós temos eficiência para emprenhar uma vaca, botar um bezerro por ano, só que quando nós vamos financiar, as nossas taxas de juros produtor rural são abusivas. Quando eu compro uma ordem, eu pago 54% de imposto. Será que isso é justo? O produtor está investindo. Ele constrói um galpão, faz freestyle, faz composto barn, coloca pivô, irriga para a vaca. O produtor está investindo. Sem condição, mas está investindo. Porque ele precisa estar na atividade, ele precisa da eficiência. O produtor brasileiro, na grande maioria, é eficiente. Ninguém limpa o peito da vaca no rabo mais hoje em dia, não. Então, você vai comprar um material de organha para fazer um leite de qualidade? É caro. Você vai limpar o peito da vaca com produto? É caro. Você vai fazer um pós-jipping? É caro. Por quê? É 54%, 52% de imposto. É justo isso? E na hora que nós vamos financiar um equipamento, nós não aguentamos. Você pega uma nota fiscal de uma ordenhadeira, de um trator, são 52% de imposto, 53% de imposto. Quem aguenta isso? Nós não temos política de preço para o produtor. Não adianta. A gente fala, vamos ser eficientes. Gente, tem gente tirando 35, 37 litros de leite na propriedade e não está conseguindo pagar as contas. Se um cara desse não está pagando as contas, investindo em intensificação, construindo, usando de melhor, de tecnologia e nutrição, em qualidade do leite, sanidade, reprodução, se esse cara não ganha dinheiro, quem que vai ganhar dinheiro? E hoje nós não estamos ganhando dinheiro. Então, assim, não é só o produtor ineficiente que não está ganhando dinheiro. O produtor eficiente que investe, que faz o leite de qualidade no Brasil, tem dificuldade para crescer sua propriedade, para evoluir carga tributária. A gente precisa tributar melhor o leite, pensar com carinho do produtor. Nós temos essa dificuldade. Muito obrigado. Importante contribuição. E mostrando que mesmo o produtor muito eficiente, não é pouco não, foi 37 quilos de média? Muito. É muito, é muito bem. Não é pouco não. Se esse não está ganhando dinheiro, imagina, né, gente? Mas a verdade é que realmente as coisas estão muito difíceis. Bom, agora então já vamos para as considerações finais. Aí tem mais alguém? Abrir a... Ok, né? Então, está bom. Vamos para as nossas considerações finais. Mas vamos começar para a direita. Feta Henrique, por favor, dois minutos para as suas considerações finais. Bom, quero parabenizar, deputado, pela iniciativa, através do deputado Fabiano Tolentino, Medine Madeira, Cássio. Eu acho que foi importante e a gente aproveitar esse momento para tirar isso como estratégia. de continuar fortalecendo a cadeia do leite e cobrando do governo porque sabemos que a cadeia do leite é organizada, os produtores estão organizados. Então, acho que aqui o nome dela é Paula, do Ministério? Nazaré. Nazaré, desculpa. Nazaré colocou aqui que não é problema do governo, mas eu acho que é sim. O governo tem que ter essa consciência. Se eu falei foi por engano. Depois você pode manifestar. Desculpa, foi o que eu entendi, que o problema não era só da cadeia. Não é só do governo que eu quis dizer. Não é só do governo, mas o governo tem que assumir essa posição e tirar dessa audiência as estratégias, procurando um preço justo, trazendo um melhoramento genético, principalmente para a agricultura familiar, que é mais carente de políticas públicas, de acessar a assistência até a extensão rural, o fomento do cooperativismo, a cadeia produtiva dos médios e grandes estão mais organizadas que a agricultura familiar. Então, o governo tem que abraçar essa causa e, no mais, parabenizar essa casa que tem uma representatividade muito grande de cooperativas, sindicatos, governo e movimento social através da FAENG e FETAIN. Obrigado, gente. Muito obrigado também pela contribuição, aqui representando da FETAING. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Agora, Jair, da Azuron. Deputado, fica a minha sugestão, o seguinte, que a fiscalização do leite, o governo, já que não dá conta, que, às vezes, passa isso até para o produtor mesmo, o produtor manda fazer essa fiscalização do leite para a gente ter mais qualidade do leite. Eu tenho certeza que isso aí, o consumo vai aumentar e nós vamos ter um preço justo do leite. Muito obrigado. Muito obrigado, José Eder, representando aqui os sindicatos associados da Azuron, do Oeste Mineiro. Agora, o Vasquinho, representando aqui a FECO Agro. Queria, na verdade, agradecer, Rarantes, à Assembleia Legislativa, da sua pessoa, do Morão, dos deputados que estiveram presentes aqui, cumprimentar o companheiro da FETAING, dar um apoio muito forte para a agricultura familiar na nossa região, comentar o companheiro que representa os sindicatos. Queria cumprimentar os presidentes cooperativos que fizeram todo o esforço na aglutinação que o Nidelso, nosso querido executivo da federação, mobilizou. Nós precisamos continuar unidos às federações, às associações, aos sindicatos, junto com os deputados, isso é muito importante. Eu estou orgulhoso do produtor rural de leite. O ano de 2017 é um ano de mudança em Minas Gerais. E Minas Gerais está de parabéns. Nós estivemos com várias lideranças do sul do Brasil e eles estão aplaudindo vocês mineiros que estão fazendo a diferença. Estiveram presente aqui, estiveram presente no Prata, nós estivemos três vezes com o ministro da Agricultura, queria abraçar a representante do Ministério da Agricultura e dizer que a Ocengue e a OCB tiveram um apoio na hora de discutir principalmente os juros agrícolas, onde houve até uma redução. Hoje a Caixa Econômica, para vocês terem ideia, estão trabalhando com sete e meio, tem um pleito na nossa federação para revitalizar as cooperativas, que é a ordem de 400 milhões de reais para as cooperativas de Minas. Eu já tive uma sinalização do Banco do Brasil para discutir isso, foi um pleito, foi entregado lá no Prata. E queria aqui agradecer a presença muito importante aqui da Ocengue, através da Diana e da Isabela, que tem apoiado muito o cooperativismo de Minas Gerais. E a gente vê que há esperança, sim, Arantes, quando a Senhora de Minas abraça uma causa tão importante. E o leite é uma questão muito social para o Brasil. Nós temos que realmente sensibilizar as autoridades, a imprensa, da importância do leite para manter o homem no campo e diminuir o êxodo rural, que está sempre muito forte no Brasil, as cidades inchando e os problemas graves. Eu só queria terminar aqui, Mourão, pedindo na palavra daquele vereador que disse que não é produtor rural e ele tem a zona rural no DNA dele. Essa questão de hoje o produtor sair da propriedade é um problema. Os assaltos são frequentes. Então, isso é outro problema. Então, quer dizer, esses momentos são importantes porque a gente consegue começar a enxergar a realidade. O que aquele moço falou, no Noroeste de Minas, no Alto Paranaíba, no Triângulo, no Sul, na Zona da Mata, na Mantiqueira, todo mundo está com um problema de insegurança rural, criando-se patrulhas rurais, os sindicatos comprando veículos, doando para o município, doando para a Polícia Militar, a Polícia Militar fazendo o máximo que ela pode fazer, mas hoje há um problema da impunidade no Brasil no campo. E, infelizmente, os bandidos descobriram o campo. e nós estamos muito sensíveis lá. Rouba ordem todo dia, rouba cabo de pivô, rouba adubo, rouba animais. E o pior agora mesmo na nossa região, o moço lá da Polícia Civil, da Polícia Militar, desbaratou lá, foram presos 11 pessoas. Infelizmente, a legislação brasileira ainda é frágil e os 11 foram soltos. Eles vão roubar de novo. Então, isso é uma coisa que também está nos abatendo muito, o deputado. Pediu apoio da Assembleia nessa questão da segurança no campo. Mas eu queria aqui reforçar, produtor rural, continue unido, continue participativo, não desanime, porque esse é o caminho nosso. Muito obrigado, senhor Vasco, Vasquinho, da FECO Agro, também cumprimentar o Nidelso, que faz um belo trabalho como executivo. Muito obrigado. Deputado Mourão, por favor. Primeiramente, agradecer a você, deputado Antônio Carlos Arantes, por essa iniciativa extremamente importante, porque deu oportunidade a inúmeras pessoas, inclusive produtores rurais, de se manifestarem. Nós, se tivéssemos, em cada estado, dos 27 brasileiros, uma reunião como esta, com certeza, a pressão em cima do governo, incluindo o governo federal, seria muito maior e nós colheríamos frutos dessas reuniões, sem a menor dúvida. nós estamos aqui ouvindo vários produtores, inclusive a manifestação sobre os impostos que nós pagamos, nós produtores rurais, para adquirir equipamentos. Nós ouvimos aqui da representação do Ministério competente da Agropecuária, da parte da Nazaré, e eu estive lendo aqui o seu resumo, mostrando que, muitas vezes, é preciso aperfeiçoar cada vez mais a produção, é preciso avançar, não pode usar a metodologia antiga, mas, para isto, tem que adquirir novos equipamentos, e aí vem impostos, e o produtor rural não aguenta, nós ouvimos, não aguenta, e por isso não tem jeito de investir, sabe-se investir, depois o leite cai de novo o preço, vai tomar prejuízo, ele já fica com medo, porque o preço, o leite não tem estabilidade no seu preço, e por aí vai, por aí não melhora. Então, nós não podemos mais ficar vivendo no meio rural só por amor, só de viver com amor é bom, mas só de amor não se vive. Então, com certeza, reuniões como essas vão dar resultado. Eu estava vendo você falando sobre a questão de segurança, e muitos aqui falaram, virou um problema sério, porque nós, produtores rurais de maior geral, não sabemos atirar, não somos preparados para reagir, não podemos ter arma em casa, e vem qualquer quadrilha muito mais preparada, ele não tem medo de reagir. Eu, na minha propriedade, eu tenho cachorro bravo, e isso precisa de ter. O problema é que os cachorros ficam presos durante o dia e à noite ficam soltos. Durante o dia tem assalto, até mais que à noite, às vezes. Então, o que eu fiz? Eu procurei colocar um portão lá, cerca elétrica, e deixo, quando eu monto a cavalo e saio para o campo, minha esposa está lá dentro de casa, eu não quero chegar e ver minha esposa com um revólver na cabeça, igual a muitos vizinhos já estão e furtando tudo e amarra o marido e assim por diante. Infelizmente, tem acontecido essas coisas. E hoje, ainda não tem mais sossego. Nós que ficamos trabalhando aqui direto aqui na Assembleia, a gente busca um descanso, nós que nascemos na roça e gostamos da roça, busca um descanso, sei lá, quando está montado a cavalo, não estou no caso, andando e tudo, mas e voltar em casa, será que a gente tem tranquilidade de achar tudo em paz? Então, eu deixo dois cachorros dos bravos também lá em volta da casa. É a defesa que a gente tem, infelizmente, tem que procurar fazer isso, porque do jeito que o sistema está, o sacrifício do produtor rural está sendo cada vez maior, cada vez maior. Eu, gente, quando era criança, eu consegui, meu pai me educou com o resultado da fazenda, mas naquela época, aí tem muito tempo isso, é claro, naquela época, o preço de leite era o valor de um preço de um litro de gasolina. Então, os fazendeiros daquela época tinham condições de educar os filhos, mesmo com muitos filhos, como naquela época tinham. Lá na minha casa, pensando, nós éramos dez filhos. E assim, hoje, dois filhos é família grande, mas naquela época tinha dez filhos e muitas vezes conseguia educar todos. Hoje é muito diferente, mas é porque a situação piorou, vem piorando cada vez mais. Mas se não tiver movimento como esse que nós estamos tendo hoje, no Brasil inteiro, vai continuar sempre piorando. E pronto, vai chegar o dia que o consumidor quer o litro de leite barato, mas não vai encontrar para comprar, porque todo mundo sai do meio rural. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mourão. Agora vamos passar a palavra para a doutora Nazareth, do Ministério da Agricultura. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Pena que o auditório está tão reduzido no finalzinho, acho que o pessoal fica cansado. E eu quero deixar as portas do Ministério da Agricultura abertas para a apresentação do projeto que nós temos, para poder chorar, para poder falar e ver o que a gente pode fazer para a melhoria da produção de leite no nosso Estado, no nosso país. Eu acho que, quando nós atingirmos uma eficiência com lucratividade e baixo preço, nós vamos estar no céu. E eu acho também, o deputado, que encontros como esse, talvez a cadeia, Embrapa, órgão de pesquisa, universidades, até a Embrapa, acho que não esteve aqui, governo, consumidor, até mesmo supermercadista, porque o supermercado, ele força o preço na hora de botar na gondo, igual ele falou, como que tem leite a 1,80 e poucos, se o custo do leite é a 1,10. O próprio supermercado, ele força o que esse leite tem, um baixo preço. A gente viveu muito isso na época do frango, o frango com água, em que o próprio supermercado forçava um preço mais baixo e aí eles estimulavam o produtor a colocar, a fraudar. E o Ministério da Agricultura, hoje, está tendo fiscalização, igual o... Quem falou? Não lembro quem que falou, que não, talvez só não se riu o Rio Grande do Sul, não, em todos os estados nós temos, realmente nós temos déficit de servidores. Vai ser feito concurso, brevemente, para poder tentar sanar esse déficit de servidores. Mas, assim, o que o Ministério da Agricultura está conseguindo fazer, ele está fazendo, muitas vezes, é barrado pelo Ministério do Planejamento, que não libera verbas para determinadas ações. Nós estamos com restrições financeiras e, assim, na medida do possível, nós temos que realmente apoiar a produção do leite, principalmente de Minas Gerais, que aqui a política do café com leite é muito antiga. E eu fico muito orgulhosa de estar participando dessa audiência pública, porque, assim, eu sou apaixonada, vou dizer para vocês que eu sou apaixonada pelo leite. Eu troco beber água por beber leite. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Nazaré, a Guiarma Galhão, e se apresentando aqui o Ministério da Agricultura. Agora, doutora Marilda Caril, secretária de Juntos de Estado da Agricultura. Nós já estamos aí no final da tarde, eu vou colocar, comentar três pontos aqui, que eu acho que são importantes, dentro do que foi dito. A questão central da discussão aqui é preço. Preço justo, preço caro, preço barato, mas nós vivemos num mercado livre. Então, dificilmente nós vamos conseguir marcar esse preço. O que é justo para um pode não ser justo para o outro. Ou seja, então, um compromisso que nós assumimos, a Secretaria da Agricultura assumiu, é de a semelhança do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Lá eles têm o conselete, mas nós não estamos falando do conselete, é o preço. Lá eles têm uma metodologia que levanta os custos do leite no Estado e divulga esse preço antecipadamente, o qual deveria ser o preço. A negociação é feita caso a caso. Então, é um sistema muito simples depois que ele está funcionando. As pessoas chegam hoje lá no site do conselete lá no Paraná, tem um preço básico, ele coloca a qualidade em alguns itens lá de... que ele pode, vai compor e vai gerar um preço que deveria ser o preço, digamos, justo para aquele produtor. Se ele está ganhando, se ele está vendendo ou não naquele preço, eu não sei, é isso aí o mercado que vai dizer, mas é uma referência até mesmo para o produtor saber se ele está ganhando dinheiro ou se ele está perdendo, porque não é fácil fazer curso de preço de leite, isso é coisa complexa. Então, nós estamos buscando a Universidade do Paraná para nos ajudar nisso, a Embrapa, algumas universidades de Viçosa, a Fundação João Pinheiro, ou seja, nós queremos uma coisa consistente. Então, essa questão do preço de referência é uma entrega que o Estado vai fazer brevemente para o setor, para tentar harmonizar esse mercado, ou pelo menos ter uma referência de preço para o mercado. Uma outra questão aí que eu não sei se as produtores às vezes nem saibam, mais 12% do ICM que é dado em benefício para as indústrias, para que, quando o leite é processado em Minas, 2,5% desse recurso é para o produtor, é para compor, é para aumentar lá no preço do produtor. Não sei se vocês percebem que esse 2,5% está lá disponível para vocês. Esse 2,5%, isso representa, no ano que nós fizemos uma estimativa, com 150 milhões de reais. No entanto, parece que o sistema some aí no meio dessa confusão de preço. Então, é uma questão que nós temos que discutir também. Por exemplo, se falar em preço mínimo, esses 150 milhões poderia bancar um preço mínimo, por exemplo, quando o preço do mercado estiver abaixo do preço mínimo. Então, são coisas que nós precisamos sentar, isso é prático, isso não é, isso é coisa que nós podemos sentar amanhã e começar a conversar. e uma outra questão de mais de fundo, que eu acho que para o futuro nós temos que pensar nisso, é a questão da certificação das propriedades produtoras de leite. Nós já criamos um sistema, já está pronto com todos os itens que são verificados, é que nós vamos dar um selo de qualidade para aquela propriedade, não no produto especificamente, mas no processo de produção. Aqui se falou em trabalho escravo, não sei o quê, falou de meio ambiente, ou seja, nós vamos verificar uma série de itens na propriedade, isso os técnicos da EMATER, juntamente com os técnicos do IMA, de forma que ao final aquela propriedade receberá um selo de certificação de que aquela propriedade produz leite de forma adequada, não só com qualidade, mas verificando as questões ambientais, as questões sociais e as questões econômicas. Esse processo está pronto, o que nós precisamos fazer agora é fazer ele ganhar escala. O Estado não tem condição de fazer sozinho, então nós queremos a parceria das cooperativas, da gente credenciar técnicos para fazer. Mas o trabalho pesado, que é um trabalho pesado, é definir essa metodologia, ela está pronta para ser implementada. E nós nos colocamos à disposição do setor para discutir isso que nós acabei de falar aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marinho Camil, representando aqui a Secretaria da Agricultura, agora Eduardo Pena, representante da FAENG. Bom, bom, deputado, a gente tem só realmente agradecer a iniciativa daqui dessa participação, de convidar tanta gente, mobilizar tantas pessoas. Queria agradecer aos amigos que estão aqui, tantos presidentes de sindicatos rurais, são companheiros dessa luta realmente. Na minha primeira fala, deputado, eu esqueci de mencionar, nós tivemos uma outra reunião, dia 17, em Brasília, uma reunião na CNA, e onde foi tratado, nós fizemos um exemplo de um workshop, e levamos várias pessoas do setor, não só as pessoas da Comissão Nacional de Leite, que eu faço parte, mas alguns convidados também. E tivemos a oportunidade de discutir assuntos e colocar muito claramente o que o setor realmente pensa para o futuro. Então, eu acho que isso deve ser divulgado, essas pessoas participaram, inclusive a indústria esteve presente com a gente, nós falamos muito a respeito de futuro realmente, o que pode ser feito. Então, é um trabalho que às vezes as pessoas quando falam que às vezes não enxergam um trabalho, deputado Antônio Carlos Arantes, de uma entidade igual a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, as suas federações que compõem essa base. Então, às vezes, o trabalho não está sendo feito ostensivamente, mas ele é um trabalho que sem esse trabalho dificilmente as coisas estariam como estão. Quando a gente conversa a falar das técnicas, dessas taxas de exceções, que hoje, para proteger o mercado, eu acho que se não tivesse esse trabalho da Federação da Agricultura junto com o doutor Rodrigo Alvim, trabalhando isso lá, defendendo isso no Congresso, junto com a CNA, hoje nós não teríamos problemas só com o Uruguai e a Argentina, não. Nós teríamos problemas com a Nova Zelândia, com todos os países da União Europeia, com os Estados Unidos, se a gente não tivesse essas taxas. Então, a gente tem feito isso e isso tem que ter uma manutenção. Então, é por onde que a gente está pensando fazendo esses trabalhos e futuramente a gente deve divulgar esses assuntos que foram discutidos nesse workshop que foi feito em Brasília dia 17, foi logo depois da manifestação do Prata, eu estive presente na manifestação do Prata, também representando o doutor Roberto Simões. E não posso deixar de falar, Nidelso está aqui, Vasco está ali, companheiros e amigos, que esse trabalho não é um trabalho só de uma pessoa, às vezes as pessoas confundem um pouco esse tipo de trabalho, falam, levantam, eu tenho visto aí na imprensa pessoas falando que eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei, acho até que me parece que é para ter uma autopromoção e eu acho que não é por aí. Eu acho que quando a gente encontra essas pessoas, a gente senta aqui e fala em união, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar de mão dada, Vasco fala muito disso na FECO Agro, sabe, isso não é uma participação só de uma pessoa, só de uma associação. Eu acho que isso aí é a participação de todos nós. Doutor Carlos Aranço, muito obrigado pelo convite, estou sempre presente quando precisar e muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Eduardo Pena, presidente da Comissão Técnica de Pecuária da Federação da Agricultura. Eu queria agora falar para a doutora Isabela Xena Pérez, representando aqui o doutor Ronaldo Scucato, ex-Cucato, presidente da Osseng. Bom, não vou me alongar mais, o povo todo já cansado. Queria agradecer, deputada da iniciativa, agradecer nossos presidentes de cooperativas, nossos cooperados, Nidelson, Vasco, todos aqueles que entendem a luta e estão buscando melhoria, porque a gente sentar e só reclamar não leva a gente a lugar nenhum. Eu ratifico aqui e falo tranquilamente o nome do doutor Ronaldo Scucato, ele hoje está em missão, por isso que ele não está aqui. ele é uma pessoa que valoriza, entende e apoia as ações dos produtores rurais, das nossas cooperativas ergopecuárias. Então, nós estamos à disposição para agir juntos. Me coloco aí. Muito obrigada pela oportunidade, deputado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, doutora Xena, representando aqui, o Seng. Agora, eu vou só apresentar rapidamente que os requerimentos que foram apresentados aqui por nossa iniciativa, também assinados por mais deputados, principalmente Fabiano Torentin, que assinou todos, e também Monifácio Morão. Seja enviado pedido de providências ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também do Ministério das Revações Exteriores, com a finalidade de incluir o leite, excluir o leite da vista de produtos com livre comércio, sendo entre países do Mercosul, adotando a fixação de cotas de implantação do leite de países do Mercosul, e também que solicite, junto à Organização Mundial do Comércio, investigação relativa a esse suposto contexto de revenda ilegal de leite ao Brasil por parte do Uruguai, que ocorre por meio dessas compras realizadas junto também à Argentina. E seja enviado também providências à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária para o Brasil, com a finalidade de rever as políticas de compras públicas também internacionais, nesses leites que o próprio Estado está comprando, leite em pó, que nem sempre é brasileiro. Sobretudo do Uruguai, privilegiando compras públicas do Estado aonde é localizado. Também enviados que seja enviado tudo o que passou aqui, que foi falado, isso, gente, é tudo, vai tudo, são escritos e vai ser encaminhado junto ao Presidente da República, também ao Secretário da Agricultura e ao Ministro da Agricultura. E também seja pedido informações ao Secretário da Fazenda para que forneça relatórios sobre os regimes especiais que tem hoje cooperativas e empresas de Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, por falta desses regimes especiais, várias empresas deixaram Minas Gerais, foi para São Paulo e Rio de Janeiro. Na época do governo do PSDB, muitas vieram em função desses regimes especiais. Agora, outras já deixaram o nosso Estado. Então, são esses os requerimentos. Então, faremos chegar também aos deputados, à Comissão da Agricultura, o pessoal ligado ao leite também, tudo que foi discutido aqui também. E agradecendo a cada um de vocês, pedindo a Deus que dê luz e tranquilidade para retornar para as suas casas. Eu agradeço cada um de vocês e pode ter certeza, essa audiência não finaliza aqui não, nós vamos continuar discutindo, avançando, indo para o Brasil, inclusive, essa comissão nos eventos, nas reuniões que tiver nesse sentido. E, para encerrar, essa semana está sendo discutida muita questão de trabalho escravo, não é, gente? Eu confesso, o senhor já falou algumas vezes, vou repetir, quando a gente vê na televisão que as pessoas sendo escravizadas na mata, no carvão, realmente é coisa lastimável que a gente não compactua. Mas a questão de trabalho escravo no Brasil é um pouco exagerada a forma, que nem sempre é o que acontece. Mas, infelizmente, acontece, porque no meio de produtores tem produtores e tem produtores. E isso acaba manchando muita gente. Mas eu falo que o maior trabalho escravo, no meu entendimento, o que acontece é o que está acontecendo com a produção do leite hoje. Isso é trabalho escravo. Por quê? Porque ele tem que trabalhar 365 dias por ano. Não tem esse negócio de trabalhar só de segunda a sexta, não. Sábado, domingo, feriado, carnaval, semana santa, domingo, 365 dias por ano, ligado 24 horas por dia, porque a vaca não tem a hora dela parir, não tem a hora de ela ficar doente. e chega no final do mês, ele não tem, muitas vezes, ali o seu, olha o over it, a renda que vem da cooperativa ou da indústria, não é, Vivi? A hora que ele olha, muitas vezes, não fecha a conta. Isso é trabalho escravo, porque ele trabalha, trabalha, e chega no fim e está mais pobre. E isso, hoje, hoje é uma realidade. Isso sim, para mim, é trabalho escravo, precisa ser discutido, precisa ter um seguro renda, assim, aonde, o Sérgio falou, o Sérgio, não, monta a belau, o preço mínimo é, o custo de produção é R$ 1,20, que no mínimo você tem essa garantia. muitas vezes a forma de expressar a ver a pessoa não entende, mas país desenvolvido tem, chama garantia renda, você, o preço da indústria baixou dali, o poder público faz ali uma composição para que você continue vivo, porque o produtor vivo, ativo, produzindo, é o combustível para o desenvolvimento do país, não é só da família dele, não, também da família dele, do meio dele, da cidade dele, do estado e do país dele. mas o produtor enfraquecido enfraquece a nação, essa é a realidade. Então, nos preocupa, mas também nos preocupa, e aí nós precisamos entender o seguinte, sabe gente, o modelo capitalista é um modelo muito perverso, e é onde o cidadão cada dia vira uma máquina, ele tem que produzir cada dia mais com uma rentabilidade menor e quando não está acontecendo como agora que ele está pagando para produzir. Você vê uma pessoa que fala que tem ml de 37 quilos por vaca e não está pagando nas contas. Então, um dos exemplos que eu vi foi lá na Austrália, sabe gente, eu fui, a Austrália também é aqui no Brasil, são várias, são diferentes por regiões, uma região que eu fui é uma região que chove o máximo 600 milímetros e 370 numa fazenda que nós estivemos lá e que tem as particularidades, mas esta região são cento, eram, há dez anos atrás eram mais de 500 fazendas, hoje são só 176 fazendas, então, quer dizer, mais da metade já foram, já perderam e muitos nem se perderam, o que eles fizeram? Três, quatro fazendas se transformaram em uma empresa, se associaram, se uniram e hoje a média dessas fazendas é 23 mil vírus de veículo, 23 mil vírus por dia, aí fica competitivo, então, não vamos falar que nós vamos conseguir juntar todo mundo e fazer fazendas de 23 mil quilos, mas podemos repensar formas, porque senão vamos ser engolidos por um sistema, infelizmente, essa é a realidade, então, precisamos profissionalizar o máximo possível, buscar os exemplos que o balde cheio ajuda muito, não é, Hélio, para a nossa Lima do Arte, eu visitei o balde cheio lá em Lima do Arte, vi pequenas propriedades bastante produtivas, nós vamos ter que caminhar também para o caminho da profissionalização, quando a doutora Nazaré fala que a culpa não é só do governo, eu acho que tem muito a ver com o governo, mas realmente nós vamos, o produtor, nós vamos ter que trabalhar muito aí o cooperativismo, o associativismo, quando o Amarildo fala aí da assistência técnica, eu confesso para você que hoje eu sou, muita gente acha que eu sou da Emater, porque a minha ligação é um biblical com a Emater, nunca fui funcionário da Emater, não, mas defendo, mas a Emater está enfraquecida, hoje já tem um técnico para 800 produtores, não é possível esse técnico dar assistência, e temos bons técnicos, mas é impossível, o cara não é, é um robô, uma máquina que vai soltando assistência aí que nem um computador, não é, tem que estar lá conversando com o produtor, monitorando custos, temos, por exemplo, lá em Jacuí, minha cidade, uma técnica lá para fazer uma revolução, mas trabalhando de forma coletiva, no particular, no leite, nem sempre, então a verdade é que nós precisamos repensar o modelo também do poder público de tratar o produtor e de priorizar o produtor, quando você olha o orçamento do Estado, gente, é uma das revoltas minhas, que eu tenho brigado, é que o Estado, por exemplo, mas o PIB da agricultura no Estado, ele representa, sabe, é uma metodologia tão besta, que fala assim, não, a agricultura, o setor agro representa menos de 30%, sabe, Romeu? Então, tá bom, tira o agro para ver se os serviços da cidade vai ter, tira o agro da campanha lá, da Pocã, do leite, né, Sérgio, para ver se a loja vai vender, se a farmácia vai vender, isso não é considerado agro, sabe, gente, então se morrer o agro, no mínimo, morre 70% da economia desse país, entendeu? Então, o orçamento do Estado e da União, ele tinha que ser priorizado no campo, no agro, para isso girar, quando eu falo do agro, geral, do grandão, aquele que tem uma hortinha, aquele pequeno da agricultura familiar, sabe, porque é ali que faz a diferença, aí quando você olha o orçamento do Estado de Minas Gerais, ele não dá 70%, como deveria ser, ou 50%, ou 30%, que seja, ele dá 0, 0,66%, quer dizer, menos de, quase pouco mais da metade de 1%. Gente, aí como é que o Amarillo vai contratar, vai pôr em matéria para contratar técnico? Não tem jeito. Então, precisa reinventar o Estado, o poder público, essa é a realidade, senão, nós vamos ficar aí pagando para produzir, escravizando o nosso produtor para que o país fique de pé. E aí não dá, vai chegando o momento que aconteceu, mais de 600 mil produtores perderam suas propriedades e muitos perderão se não tiveram uma política. E tem gente do PT aqui que fala assim, o pessoal agora está com saudade do Lua, você viu como é que está o leite? Eu não aguentei. Falei, na época do Lua teve gente vendendo leite a 40 centavos, quebrou muita gente, mas não foi pouco não, mas muita gente. Então, nós precisamos realmente repensar modelos e dar a atenção que o produtor merece. Muito obrigado a todos e que Deus proteja a todos. E cumprida a finalidade da reunião, convoco os deputados e os deputados para a próxima reunião ordinária desta comissão.